MÚSICA 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 Marca o Cabeça, meu amigo 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 Marca, eu tô pagando essa porra, caralho É o mínimo que você tem que fazer Bem feito, com qualidade Boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Todos preparados aí pra essa noite, eu diria, iluminada, afinal de contas, meus dois convidados, pra mim, são muito especiais, assim como todos passaram e eles, pra variar, são meus amigos e eu estou realizando um sonho praticamente, colocando essas duas figuras que é a primeira vez que estão aparecendo aqui no meu canal. Eles nem assistem meus vídeos, eles assistem, tá? Eles nem assistem meus vídeos, mas não tem problema, ainda assim eu amo os dois. Bom, vamos ver quem é que estão aqui na parada? Bom, vamos ver quem é que estão aqui na parada? JB, grande Jeff, beijo, meu querido. Vamos lá, Flying Toaster, Edney, Edney, meu querido Edney, tudo bem? Ruth Custon, Thiago, como é que você está, meu querido Alexandre? Xan, ô Xan, você só vê porque Chico está, né? Meu grandão, Paulo Bueso, tudo bem, Paulo? Casa Nova, boa noite, Casa Nova. Depois você me conta direito, porque Casa Nova, tá? Fiquei curioso, Antônio Carlos Borges, eu falo de moto, boa noite. Pantito, muito amor pra dar, tudo bem, Pantito, moto agressiva e Anderson, tudo bem, Anderson, seja bem-vindo. Pantito, Cássio e Marco, o véio, só tem véio, né, Marcão? Bom, o primeiro que eu vou colocar aqui pra vocês, ele é o primeiro motovlog falado, né, pra vocês não confundirem, pra não ter uma dúvida se o Kleber, isso daqui, ele foi o primeiro a dar voz ao vlog na moto, ou motovlog, como você queira. Isso já faz um tempinho, cara, ele é, como diria o meu amigo Cagu, ele é da primeira cepa, é da primeira cepa, né, dos motovlogs. Ele é um dinossauro? É, é um dinossauro, hoje ele tá parecendo praticamente um fumanchu, né, ele tá com a característica, já era um poeta, aliás, deixa eu ver se o nosso amigo que fez um comentário que eu adorei, lá no Instagram, eu achei fantástico a definição do amigo, e ele falou, Paulo Buesso, foi você, né, Paulo? Foi você mesmo. O poeta das duas rodas, né, ele falou, essa live vai ser boa, o poeta das duas rodas e o causador das duas rodas. Dois caras que assisto e curto. É exatamente isso que eu desejo e o que eu pretendo colocar pra esses meus dois amigos aqui. Eu tenho muito orgulho dos meus inscritos, porque são pessoas realmente, eu tava falando com o Carlão um pouco antes, nós somos brothers praticamente, né, porque me tratam com muito respeito, muito carinho, e todo mundo que eu trouxe até aqui, até hoje, todos foram tratados com respeito. Só teve um Zé Mané, um Zé Ruela, que apareceu, o cara começou a falar merda, eu tirei. É isso que eu faço. Eu não tenho o estômago que esses dois têm, porque são dois heróis pra mim, né, porque o que eles aguentam aí na internet, só eles mesmos. Por isso que eu admiro. Continuo admirando mais. E a gente aqui vai tentar colocar pra vocês vários assuntos, moto, YouTube, conteúdo, né, quem sabe até treta, né, porque afinal de contas, cara, eu tenho um canal que tá parado há um pouquinho de tempo, uma década, eu acho, né, mais ou menos, e um outro que é o pior canal do YouTube, quer dizer, ele se intitulou como o pior canal do YouTube, né, e é o pior canal do YouTube, por isso que as pessoas é tipo Corinthians, né, ou você ama ou você odeia. Aliás, os dois são assim. Os dois são assim. É por isso que eu queria trazer essas duas pessoas fantásticas, que eu realmente adoro mesmo, e respeito demais essas duas pessoas. E eles vão falar o que eles são, o que eles fazem, porque é esse o meu intuito, porque eu duvido que quem está aí no chat não conheça algum deles dois. Vamos chamar o primeiro aqui, que é o mais charmoso, o mais poético, Carlos Gonzalez. O que é isso, Gonzalez? O que é isso, irmão? Então, eu vi a abertura da sua live, só o meu bonito, tá ligado? Os caras com a melodia, o foco, umas barbas bonitas, eu comecei a ficar com vergonha, tá ligado? Eu falei, cadê meu capacete? Tá lá no fundo, cara. Não vai dar pra pegar por boa. Isso aqui é o que eu consigo fazer pra tentar melhorar, né? Porque o padrão desse canal aqui é só o meu bonito cheiroso, né? Não, cheiroso eu posso ser. Isso, de fato, eu sou. Agora, bonito, bonito, só os amigos, acho. Só os amigos, acho. É só os amigos. Os amigos, a mãe e a mulher, né? Afinal de contas, pra quê? Que nós temos isso daí. Seja bem-vindo, Carlão. Gente, obrigado, Marcão. Antes de mais nada, eu queria te agradecer o convite, né? Tipo, obrigado. E agradecer a todo mundo que tá aí no chat, participando e tudo. Pra mim é sempre uma satisfação conversar com amigos, né? E eu os tenho, vocês estão aí conversando. Eu tava falando isso, inclusive, com o Marcão, né? O canal tem uma característica muito parecida com o meu canal, né? Que 80, 90% das pessoas que participam, tanto no canal do Marcos quanto do meu, são pessoas que cegamente, tanto eu quanto ele, a gente poderia sentar numa mesa e conversar por horas. Tipo, 80, 90% de vocês. Então, eu saúdo com uma boa noite e os agradeço por estarem acompanhando essa conversa, esse bate-papo. muito bom, muito bom. Nosso poeta das duas rodas. Poeta, eu não sou o odiado? O pior canal? Não, não, não. O pior do canal, a gente... O pior canal, a gente vai colocar agora. A gente vai colocar agora. Que aí, a gente vai destrinchar esse pior canal, procurar entender por que pior canal, né? O bicho só cresce, né? É porque, cara, olha, eu vou ser sincero, assim, antes de você chamar o pior canal. O pior canal, ele foi apresentado para mim, por você, inclusive, falando que a pessoa detentora deste pior canal era uma pessoa, talvez um pouco controversa, mas com um bom coração. Olha, eu estou para ver alguém com um coração maior do que o desse cara, que você vai chamar. Está vendo? Eu não menti, eu não menti para você. Eu não menti para você. Falei, eu te avisei. Ele é, não liga, porque ele vive do YouTube, mas tem um coração maravilhoso. Por isso, enorme. Por isso que eu vou trazer aqui para essa bancada, vamos dizer assim, essa mesa redonda, Chico Sepúlveda. E aí, seus malacavados? Cara, sinceramente, para o Mochu, eu adorei, para começar a ir aqui. Seguinte, posso falar? Eu estou com os meus dois amores. Eu estou com os meus dois amores. e vocês são muito bondosos de dizer que eu tenho um coração grande, porque é mentira. E eu sou realmente o detentor do pior canal do YouTube. Eu sou o pior apresentador e o pior canal do YouTube é o meu mesmo. Eu quero dizer que eu amo vocês dois. Amo mesmo. Vocês sabem disso. O meu amor, primeiro, veio pelo Carlos Gonzalez, porque esse cara é a minha inspiração. e depois o meu segundo amor é o velho gato, que é você, Marcão. Você sabe que eu te amo muito. Gente, não é aquele amor que a gente fala assim, ah, eu te amo. Não, é amor mesmo. Um é a minha inspiração e o outro é um velho gato que eu amo demais e que sempre me apoiou, sempre me deu colo na hora que tem que dar colo. É isso. Amo vocês. E hoje é uma live muito importante porque eu nunca fiz com vocês, cara. E estou muito feliz. Hoje vai ser massa. É, nós fizemos. Eu fui no teu canal, o Gonza também foi no teu canal. É, mas não vocês juntos, né? Não, não junto. Você sabe que o que me inspirou chamar você e o Carlão foi você ter ido lá no chão. Você queria fazer um trisão. É isso. É isso que te inspirou. É por aí. É por aí. Cara, primeiro que eu já queria chamar o Carlão. Eu estava esperando um momento porque eu estava meio de saco cheio de live. Aí, semana retrasada que você esteve lá no chão, né? Foi semana retrasada que você esteve no chão. Foi, eu estive no chão. Aí eu falei assim, porra, é possível tirar esse cara da grade de programação dele? Cara, vou chamar. É porque eu sou um operário do Yutoba, né? Eu estou preso, o robô. Sim, isso é fantástico, isso é fabuloso. Eu tenho certeza que tem dezenas, centenas de pessoas que gostariam de estar vivendo disso daí e ser operário. E o cara poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Isso. Em qualquer lugar do mundo. A gente pode falar sobre isso. E esse gatão aqui de cima, eu vou puxar a orelha dele porque ele sabe que ele tem capacidade mais do que completa de fazer isso. mas, enfim, a gente sabe, eu também entendo por que o Carlão é assim, que ele não abraçou, eu entendo completamente, mas me dá raiva, porque se eu estou assim é por causa desse cara aqui, ó. Aham. É por causa dele. A gente vai falar bastante sobre ele e sobre você, viu, Chicão? A gente vai falar bastante sobre ele e sobre você, porque eu quero com essa live aqui inspirar as pessoas. Eu quero com essa live aqui mostrar quem vocês são de verdade. Não que vocês não se mostram como são de verdade, mas como eu vejo vocês, né? As pessoas que nem o Chico, pô, o Chico praticamente ele consegue fazer muita gente odiar ele. Ao mesmo tempo, muita gente amar ele, né? Porque é aquilo que eu falei, você ama ou você odeia, né? Mas é esse tipo de reação que eu acho muito bacana, eu acho muito inteligente e eu quero que você fale sobre isso. Tem gente que não acha. Muita gente não acha, Chico. O Chico, o Chico, não, não, muita gente acha, mesmo quem toma patada dele, porque são patadas assim, meticulosamente tão, tão, é regozijante você ver aquilo. É de verdade, assim, eu tava vendo assim, o Chico dar a resposta pro menino que queria vender a bros dele, cara. Falou que o irmão queria vender a bros pra não deixar o irmão vender a bros. O Chico falou, vende a bros, se for 160, vende a bros. Não, seu irmão. Foi maravilhoso. mas é o seguinte, o cara me pergunta, a motor 160, se fosse o 150, eu até diria, tá bom, não vende não, mas o cara, eu tenho uma bros 160, meu irmão disse pra eu não vender, mas eu quero vender, então diz aí, tipo, reforça aí pra eu não vender. Não, venda, venda, cara, venda. Foi lindo. Ou ele falou que o irmão tinha dito pra, eu falei, não ouça seu irmão, foi algo do tipo, venda, venda essa josta, é uma porcaria, venda. Cara, assisti umas 10 vezes naquela parte, cara. Tem o do demônio também, que eu digo, o caminho mais rápido pro inferno. Essa é boa, essa é boa. O caminho mais rápido pro inferno foi um cara que ele queria, esse foi incrível, foi um dos melhores cases. É recente. O cara, ele perguntou pra mim, porque é tudo ao vivo, gente, é ao vivo, eu tô há quase dois anos ao vivo, todo dia, né? Eu já faço live há mais tempo, mas ao vivo, todo dia, eu tô há quase dois anos. Então, você pega muita experiência ao vivo, né? É muita experiência. Eu adoro essa locação do Carlos, a gente já ficou aí até o dia amanhecer, viu? Essa locação aí, esse BG do Carlos aí, ficamos até amanhecer. E teve um inscrito hoje lá no Instagram que botou assim, o Chico é um cara de bom coração. Eu digo, cara, o cara assistiu até o final, velho. Porque o Carlos mandou um easter egg no final da nossa live. O easter egg, velho. Ele disse, ó, quem estiver assistindo até agora, escreve, deixa o comentário, o Chico tem um bom coração. Velho, o que teve de gente escrevendo no final, escreveu. É o easter egg que o Carlos deixou no final de seis horas de live. seis horas de live. Não, bateu o recorde. Bateu o recorde. Aí, só voltando pro Caminho do Inferno, esse inscrito, ele perguntou assim, tio Chico, me indicaram a Vulcan 650 pra, eu sou iniciante, e me indicaram a Vulcan 600 pra começar. Disseram que o motor é fraco e que dá pra começar. Aí eu fiz, dá, 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 é o caminho mais rápido pra você ir pro inferno. Aí eu comecei a explicar. Né? E, pô, é um jumento, né? É um jumento, vai me dizer que o cara é iniciante, mas um jumento não vai saber que o motor 650 é leve, é fraquinho. Aí, no final das contas, ele mesmo, no chat, ele disse, foi o meu sogro que me indicou. Aí eu, seu sogro, não acende nem o cafezinho do seu sogro. Ele quer que a sua mulher fique viúva. Demais. Cara, é fantástico. E a gente vai falar sobre, eu tô vendo aqui o chat aqui da galera, né? Você viu aí, tem uma galera que eu sempre vejo nas lives tudo, pessoas que eu nunca vi aqui, mas, pô, é com certeza são pessoas que vieram pelo Carlão, que vieram pelo Chico. Sejam todos bem-vindos, né? Que façam uma pergunta que eu vou imitar o tio Chico. Você tem uma pergunta, escreva em letras garrafais a pergunta, pra eu poder enxergar aqui, beleza? Porque se só for comentário, vai ficar muito confuso pra mim e eu tô ficando velho, tô ficando cego. Então, eu preciso que você destaque. Tem uma pergunta, eu coloco aqui pro nosso Gonza, pro tio Chico. Enfim, vamos tentar fazer isso daí. Antes de começar a botar fogo aqui, não no parquinho, porque isso é com o Chico, não comigo. O Chico adora botar o parquinho, ele e o Rick ali, meu Deus do céu. Eu entro um pouco, dou um pouco de risada e saio, porque é insano o bagulho ali. Galera, hoje, eu vou deixar, eu vou colocar o meu Pix e o Pix da Cax. Tudo que eu arrecadar, que vocês puderem, que eu fiz isso numa última live, a minha mulher agradeceu muito e eu ganhei aval por final de semana por causa disso. Eu ajudei a entidade espírita que fica aí num monte de camion. Eles arrecadam, eles entregam cestas básicas, ok? E é uma entidade muito séria que tem mais de, eu acho que quase 40 anos a entidade, fica aí perto, inclusive do Gonza, perto desse cenário aí. E a minha mulher, ela frequenta, agora eles estão, não estão se reunindo, tudo, mas estão fazendo essa ação. Todo sábado eles entregam a famílias. E aqui nesse canalzinho de merda, nós conseguimos arrecadar aí 800 reais. Cara, foi muito bacana, foi muito importante, ajuda de verdade, porque a galera está precisando de verdade mesmo. É muito sério isso daí. E eu, como eu nunca peço nada para ninguém, eu vou deixar depois, mas no meio aí eu vou colocar aqui a informação do CACS e o meu também, porque se quiser mandar para mim, mandar com mensagem, que aí eu leio aqui na live, vou fazer tudo igual o Chico, mano. Se é para aprender, aprende do jeito certo. Bora. Já que é para aprender, aprende do jeito certo. Aí você vai ver o Pix, é meu celular, você quer mandar mensagem, você manda. coloca essa porra aqui e já era. Vou fazer igual o Chico, já que é para aprender, tem que aprender certo, ou não é, Chico? Isso aí. Faz aí, chama os outros de lascado também. Chama tudo que vai acabar. Deixa eu até tirar o óculos aqui, para vocês me verem mais bonitão, e eu botar o meu... Eu tenho o óculos da vovó, que é o pessoal que diz que é o meu óculos. Igual do Carlos. Do Carlos é da vovó. Eu tenho o óculos da vovó. Eu tenho o óculos da vovó também, os meus inscritos que é o óculos da vovó, mas eu vou usar o óculos mais jovem. Eu uso o mais jovem. Aliás, a sua filha, faz tempo que eu não vejo foto dela, é a sua cara, hein? A do Carlão, a do Carlão, Deus é muito bom, né, meu? Que menina linda, né? A cara da mãe. É, a cara... Mas o óculos é do pai. Felizmente é a cara da mãe, assim. Seria uma judiação muito grande, para ela aparecer com ela. Muito grande. Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas eu vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu, quando eu e o Carlos, a gente se encontrava muito num posto ali no Murubi, na Starbucks, para a gente trocar ideia. O Carlão falou assim, Marcão, toma café, vamos. Aí o café nosso virava mesa de bar, ficava umas horas ali. Pelo relato do Carlão, eu fui o primeiro cara, fora a família dele, a saber que ele ia ser pai. Estou errado, Carlão? Não, você está certo. Que legal. Você está certo. Foi naquele café, assim, a gente tomando, a gente ia acabado depois dos três meses, né? Foi naquele dia, inclusive, que a gente já tinha marcado. E aí você foi, de fato, a primeira pessoa fora da família. Aliás, você ficou sabendo antes dos meus pais, inclusive. Isso, você chegou a comentar isso daí. Aí eu te falei, Carlão, você vai mudar, cara. Não, Marcão, não sei, vamos ver. Eu falei assim, Carlão, quando ela tiver barriguda, você não vai ter o sentimento. Mas quando nascer, a tua vida vai virar. É, não sei, vamos ver, tal, não sei o que, tipo machão, né? Aí virou uma gazela, virou uma gazela. Não, é, na verdade, assim, não é que eu virei a gazela, né? Eu voltei a ser a gazela, né? Acho que a gazela eu sempre fui, né? Carlão é pai, hein, rapaz? Ele é pai. Pois é, pois é. Na verdade, assim, as coisas mudam muito, né? Eu acho que muito, pra quem não tem filhos e tá assistindo essa live, é muito comum vocês lerem ou ouvirem pessoas falando sobre amor incondicional e coisas do tipo. Galera, é de verdade, viu? É papo sério. Esse lance de amor incondicional, ele é true. É de verdade. Assim, muda num nível que você não imagina. Você... Você abdica de coisas que são, por vezes, importantes pra você enquanto indivíduo e você nem liga. Nem liga, tá ligado? É. Você só fala assim, não, beleza, a prioridade aqui é essa agora. É muito louco. E é muito legal. É verdade. Carlão, o Lincoln Benítez diz, a Lander mais bonita do Brasil. KKKK. KKKK. Pra mim, é a Lander, a única Lander que tem o farol do amor. É a Lander do metal. É a Lander do metal. Cara, teve um inscrito que ele fez, ele colocou o farol redondo também na Lander dele. Eu sempre vou achar que fica mais bonita. A Lander nova, embora ela saia mais bonita de fábrica, fica mais difícil fazer essa customização especial muito louca, caramelada, né? Vai dar mais trabalho. Mas eu particularmente gosto pra caralho da moto que eu tenho. E não é à toa, acho que eu falei isso na live do Chico, já falei tantas vezes, né? Acho que de todas as motos que eu tive na vida, incrivelmente, a minha Lander véia é a moto que eu mais me diverti, é a moto que eu mais me identifiquei, é a moto que eu mais... É que eu tenho mais apreço, carinho. É muito louco isso. Muito, muito louco. Carlão, eu acho que você fez... Oi, diga. Desculpa te interromper, Carlão. Eu acho que você fez a Lander assim, porque seu sonho era colocar o Xelão pra funcionar. E ela ficou igual ao Xelão, cara. Sim. É mais ou menos isso mesmo. Não, mas tem tudo a ver, sim. Sim. Não, a Lander... Não, é o mesmo rompo, né? Porque o Xelão é... Não, o Xelão é uma dor de cabeça, meu amigo, que é o seguinte, o dia que você vê uma Xelinha na rua, pede ajuda pra um brother, ergue a moto e joga na caçamba, entendeu? Várias pessoas ficam vendo os vídeos antigos que eu falo... Vai pro... Dos infernos. Dos infernos. É, eu falo... Eu falo, não, cara, não, não, não... cumpre uma XLX, brother. Sério. Carlão, tem quantos anos... Carlão, tem quantos anos que você pegou a estrada com o Xelão que você quase morreu naquele vídeo? Tem três ou quatro anos? Eu rachei, né? Eu rachei, eu rachei com aquele vídeo. Cara... Tem uns quatro anos. Foi em 2013? Não, 2013. Faz ó... Sério? Tempo pra caralho. Sério, a Lissa tava em Bauru ainda, 2013. Conta aí essa história, cara. Foi muito louco, hein? Foi. Você tava indo pra casa de seus pais. Eles moravam em Bauru, na época? Era na época, era Bauru? Não, não, não. Eu tava em... Não, eu tava indo pra casa da Liz, que morava em Bauru, porque ela trabalhava no... no... E aí, eu tinha duas opções. Eu ia de XLX ou eu ia de Harley Davidson, caramelada gigantesca. Desculpa te corrigir. Harley Davidson. Son. Tá, Harley... Mais conhecida como Jaca. É, enfim. Aí você foi de XL. Eu tinha duas opções. Ah, eu fui de XL, porque, sei lá, a Harley tava pra vender e tudo mais. E aí eu acreditei, eu acreditei que ela chegaria sem problemas, né? Enfim, acreditei errado, tal como muitas coisas na vida que eu acreditei em coisas erradas, né? Enfim. E deu no que deu, né? A moto começou a desmontar no meio do caminho. É que vocês não viram. Eu cheguei... Eu convido a galera pra assistir, o vídeo tá aí, velho. O vídeo tá aí há anos. Eu acho legal quando o cara... Meu, a moto tava desmontando. A moto não tinha freio. Não, mas é verdade. Cara, a moto não tinha freio. Fudeu a parte de cima do cabeçote. Sabe o pezinho da moto? A mola arrebentou, ele ficou pendurado. Então, assim, imagina a cena. Eu tinha que parar no posto de gasolina, convencer o frentista a abastecer a moto com ela ligada, porque se ela desligasse, B.O., né? Tive que pegar a chave da moto, com a moto ligada, cortar a chave e usar aquele fiozinho, sabe? Muita gente coloca no pescoço a chave da moto. Eu usei aquilo pra amarrar o pezinho de descanso da moto pra ela poder chegar em Bauru. Foi uma aventura de merda, tá ligado? Assim, a pior decisão que você pode tomar. Um ano lá. Não, senhor, não foi. Não foi. Não foi aventura de merda, nem fudendo. Mas a moto ficou lá um ano. Ficou. Ficou. Ficou lá um ano e ela saiu de lá quando a Liz voltou pra São Paulo. Veio no caminhão. Eu acompanhei muita coisa do Carlos. Acompanhei muita coisa do Carlos. Muita mesmo. E na época eu não tinha nem canal, cara. Nem sonhava em ter canal. Você é das últimas cepas, né, Chicão? Não, né? Sim. Não, eu me considero da nova geração, cara. Eu acho que você é da mesma cepa que eu. Não, de YouTube, eu sou da nova geração. Eu acho que eu sou da nova geração. porque a primeira... Vamos chamar de segunda geração. Primeira geração, o Carlos, o Tiozão, o... Mike, Mike, o Barbosa. É, o próprio Gus, né? Gus também. É, ele veio logo depois também, né? É, e aí eu sou da segunda geração. Eu sou da geração que se inspirou nesses caras, entendeu? Eu me inspirei nesses caras. Cara, é engraçado isso porque eu tenho que contar essa história porque... pra não passar como mentiroso, né? Eu já contei isso pra alguém numa live e vou contar aqui. Quando eu fui pra conhecer o Jeff, eu tava com a minha boneville, fui conhecer o Jeff. Eu fui lá no evento do Jeff pra arrecadar roupas, essas coisas lá pra igreja e tal. e eu fui pra conhecer o Jeff. Cheguei lá, conheci o Jeff e quem tava de cara? O Camba, Camba Barbosa. Já conheci o Camba ali, ele já chegou e ele falou, senhor, você anda fazendo umas curvas bem, bem perigosa. Eu, what? Como assim? Esse cara assiste o meu canal, acho que tinha uns 15 inscritos. Uns 15 inscritos. Eu já fiquei meio assim, falei assim, pô, o cara sabe que sou eu, eu tinha feito acho que dois ou três vídeos, né? Aí depois me chega o Camba, o Gonza e o Gus, as duas motos iguais. Aí eu falei, só que eu não tinha noção quem era o Gonzalez. Vamos ver se dá pra vocês entenderem. Eu não sabia que era o primeiro motovlog, que era o cara que todo mundo conhecia. Eu só fui conhecer o Gonzalez porque eu estava atrás de um vídeo de Boneville. e aí eu encontro um doido com capacete de dentinho dentro do quarto falando e andando com a Boneville e falando com uma voz estranha. vinte e dois mil reais. Aí ele andava de moto, ele andava de moto e voltava. O Gonza já era gênio. Ele sempre foi gênio, é artista, né, cara? É artista. O vídeo dele era o motovlog, já era diferente. Mesmo ele começando, ele já era diferente. É isso que essa galera tem que enxergar. ele simplesmente cortava do vídeo que ele estava dando rolê e voltava para o quarto com o capacete que ele não mostrava a cara, um raibã. Mas vinte e dois, vinte e dois por mil reais. Eu estou mentindo, Carnão. Não é assim um vídeo? Cara, eu me lembro gravando vinte e dois mil reais. Cara, eu pedi. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a moto era maravilhosa, macia, forte. Aí ele chegava no preço. Mas vinte e oito mil reais. tipo, e aquilo ficou na minha cabeça, cara. E aí eu decidi pela Boneville. Por causa desse maluco. Por causa desse maluco. Vinte e oito mil reais, Marco. Só que eu paguei vinte e dois. Eu comprei usada, né, mano? Você pegou a cem, né? Até cem. Até cem. Até cem. Maravilhosa. Aí eu estou lá no evento, chega o Carlão, aquele jeitão dele, olhei ele, né, eu falei assim, pá, porra, nem é tão alto. Eu pensei que ele era mais alto, né? É que nem o Chico. Quando eu vi o Chico, falei, caralho, tá faltando metade do Chico aí. Não, não é só machilão, amor. O Carlão é machilão. Cara, eu só sei que eu cheguei pro Carlão, ele... Dei tanto beijo, Marcão. Quando o Marcão veio pra cá, dei tanto beijo nele, de tanto beijo, apertei, de tanto beijo. Nós vamos falar sobre esse encontro aí, pra galera não achar que é mentira. Peraí, Chico. Hã? Mas o lance do Marcão de você ter que dar muito beijo é preciso mesmo, porque ele tem uma cabeça tão grande, cara, que se você... É enorme. Ah, velho, quando eu amo as pessoas eu dou beijo, cara, eu beijo, eu encho de beijo. Eu beijei tanto esse cara, velho. Foi, foi. Cara, eu só sei o seguinte, eu cheguei pro Carlão e falei pra ele, você sabia que o senhor é responsável por eu, 50% por eu ter decidido pela Bonneville? Ele, não tenho culpa de nada. Mas você foi louco para começar. o Marcão foi louco de começar com essa moto. Eu já falei com o Marcão isso. foi louco. A gente vai falar sobre isso, Chicão. A gente vai falar por isso, você que é o cara que orienta muitas pessoas, eu acho importante isso. Fundamental. Eu acho que tem que ter um discernimento. Bom, eu só sei que é o seguinte, aí eu descubro que o Carlos também assistia meu vídeo. Por um pouco eu falei assim, caralho, mano, esses caras assistem e a gente não fica sabendo, né? Eu não sabia o que era YouTube direito, eu não tinha uma noção daquilo. E nesse primeiro dia, nesse primeiro dia, a gente foi lá comer um hambúrguer, um bagulho chique lá que o Jeff levou a gente e tal, né? Bom, enfim, aí eu, Carlão, eu falei para o Carlão, eu sei onde você mora, porque eu via os vídeos do Carlão e era lá perto de casa. Aí ele, pô, vamos junto. Nós pegamos a Marginal e fomos juntos. Aí, o primeiro posto a gente nunca esquece. Nós paramos no posto ali da Raposo, na esquina da Raposo, aí começou a nossa história de amor. Cara, aí virou, foi o primeiro que eu tive amizade em motovlog foi com o Carlos Gonzalez. Para quem ainda não sabe, é essa a minha história de amor com o Carlos. Ou seja, a empatia foi no ato, né? Foi no ato. Eu acho que aquele momento só tinha gente boa ali, só tinha o pessoal do bem e tal, mas ali aquela coisa, porque você vai observando o que a pessoa fala, como ela fala, porque o vídeo passa nem um terço, passa um quinto do que a pessoa é. A verdade é essa. E ali a gente teve uma sintonia e tal, mesmo a gente podendo ter divergências em vários assuntos e ali foi aonde eu comecei a entender quem era Carlos Gonzalez. Aí eu fui no YouTube, comecei a pesquisar mais, que a gente vai descobrindo. E ali eu enxerguei quem que era. Aí eu comecei a assistir todos os vídeos do Gonzo, como se fosse Netflix. eu vou discordar, eu vou discordar, porque eu vou discordar de algum ponto, porque assim, de algumas coisas em relação ao Carlos, porque eu já penso diferente. Eu conheci o Carlos pelo 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 YouTube e ele é isso aí, velho. Eu achei ele a mesma coisa. Só que tinha, eu achei, ele é assim mesmo. Só que eu acho que quando você fala que não é nem um quinto, um terço, é porque tem mais coisas. Tem, claro, que tem gente que na telinha é uma coisa e pessoalmente é outra. Mas eu acho que a maioria das vezes quando realmente o cara se expõe, mesmo que o Carlos não quisesse, que ele tivesse uma identidade secreta, mas quando a pessoa se expõe, você ainda mais sendo um canal muito mais filosófico, como é o canal do Carlos, ele acaba se expondo, quem ele é e o pensamento dele, pensamento filosófico, pensamento político, os posicionamentos dele. Então, acaba sendo ele mesmo. Só que quando a gente conhece, aí a gente vê que tem muito mais. Eu acho que é isso. Tem muito mais. Foi uma bela discordância favorável que você fez, seu Chico. É, eu tô bonzinho hoje. É, Você tá bom. Não, você é bonzinho. Tem muito mais. tem muito mais merda. Mas é, enfim. Cara, e ali... Pô, Guilherme, cara, deixa eu mandar um beijo pro Cam Barbosa também. Acabei não mandando um beijo pro Cam Barbosa, o Jeff tá aí também. Ó, o Guilherme Motor Relax, uma galera massa. O Guilherme chegou também? Peraí que eu tô chegando em você, Guilherme. Aliás, o Guilherme, eu conheci ele através do Carlão também. Muita gente legal, cara. Nossa, o Guilherme Motor Relax é... Cara... É um gentleman. É um gentleman. O Guilherme Motor Relax é a melhor pessoa, é a melhor pessoa do mundo. Cara, putz, Guilherme. É um gentleman. Já entrevistei o Guilherme. Ó, o Jeff tá aí também, viu? Beijo, Jeff. Tá, eu já falei. É que você chegou depois, eu já fui falando aqui. Eu sempre sou pontual, cara, sempre. Sempre. Respeitando a audiência. O rolê das estrelas, não, eu não fui do rolê das estrelas, isso daí é da primeira cepa. É o Carlão que movimentou as estrelas da época. Conta aí, Carlão, tinha quantos nesse rolê que ficava até de madrugada no posto, tomando café e falando. E fumando. E fumando. E fumando. E fumando. Cara, esse rolê, cara, eu acho que era muito comum ter muito mais de 15 motos, né? Porque era uma época que não tinha... Hoje a gente vê canal que filma com moto, que fala de moto, canais enormes, né? O canal do Chico mesmo é um canal grande. Pelo... Pelo ângulo, né? Mas é um canal respeitável. Não. Rumo aos 500. Rumo aos 500. Faltam 350. Tá, tá seguindo. Mil. Não, tá seguindo. Então, era uma época que quer queira que não, não tinham tantos canais assim, então era mais fácil aglutinar a galera. Então, assim, eram umas 15 motos, sendo que acho que talvez 10 eram de pessoas que de fato produziam conteúdo, né? E outras 5 eram de inscritos. Era simples assim. era tudo muito tranquilo nessa época, nunca teve nenhum tipo de problema, né? E é isso. Era basicamente um café onde a gente dividia as experiências, principalmente dentro do meio ou de questões relacionadas ao audiovisual, e partilhava. Tava todo mundo carpindo o YouTube dentro desse segmento naquela época. Começando mesmo, né? Eu tava carpindo o YouTube, o Mike. Era só mato. começando mesmo, vendo o que funcionava, o que não funcionava, eventualmente questionando, puta. E esses questionamentos aconteciam nesses cafés, né? Tipo, puta, galera, acelerar forte daquele jeito tá dando view, mas é saudável? Não é. Não é. Isso, de verdade. Carlos, foi o primeiro a questionar isso. Você foi o primeiro a questionar isso e a peitar. Você foi louco na época. Foi. Foi. Foi o primeiro. Eu lembro desse vídeo. O vídeo dele, hein, Chicão? Inscritos de merda. Foi. Aquele foi foda. Termina aí o pensamento, Carlão, porque isso foi minha inspiração, cara. Vai, termina aí o seu raciocínio. Eu interrompi, mas é porque eu não podia deixar de falar. E eram coisas que... Eram coisas que lá no comecinho a gente via que dava mais view e tudo mais. Todo mundo, né? Mas aquelas pessoas que estavam produzindo conteúdo naquela época, eles eram nossos amigos. Nós éramos amigos. Amigos, amigos. Amigos. Inclusive, você é amigo do tiozão, né? Que fazia isso na época. Sim, sim. Até hoje, a gente tem contato e tantas outras pessoas. Então, existia uma preocupação da nossa parte, da minha parte, da parte de algumas outras pessoas que produziam conteúdo com relação a isso. Primeiro, da gente não ver esses nossos amigos se lascando. Segundo, desses nossos amigos não serem o exemplo para a galera porque a gente viu e começou a ver que uma galera muito nova adorava esse tipo de conteúdo. E uma vez que se estabeleceu esse tipo de conteúdo, um conteúdo com mais emoção, com mais emoção... Até hoje, né? Até hoje. Depois eu quero discorrer. Eu quero discorrer. Como eu sou da segunda geração, eu quero complementar isso que o Carlos está falando. Isso que eu falei. O nível aqui é o... Olha o nível aqui. Dado que as consequências começaram a aparecer, sejam esses amigos se lascando em menor grau, claro, ou seguidores desses nossos amigos começando a se lascar em menor, em médio, ou no grau definitivo, eu me vi praticamente obrigado a falar mesmo, falar abertamente sobre isso. E aquele esquema também. Foram dois vídeos que eu fiz falando sobre esse tema específico. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de fazer merda, podem pagar por isso com a vida, podem pagar juridicamente, se ferrarem com a vida de uma outra pessoa. O problema é esse, Eu gosto muito... É, mas, enfim, judicialmente, eles podem responder por isso. É. Mas eu achei importante ter essa pontuação, ter, naquela época, ter alguém que, naquela época, era relevante falando sobre esse tema específico. e perdi inscritos pra caramba, cara. Lógico, inscritos de merda. Merda. Foi animal. Foi animal. Foi animal. Foi. É um vídeo atemporal, eu diria, né, Chico? É atemporal, que vale até pra hoje. Foi uma cartaze. Pra mim, foi a cartaze do Carlão. Na minha opinião, foi a cartaze. Foi a cartaze do YouTube de Motovlog, na minha opinião. Alguns vão pensar, o cara tá exagerando, tá... Cara, não foi. Não é exagero. Pra mim, foi cartaze, porque, assim, hoje, meu conteúdo é baseado... Eu vou citar um outro colega que é da segunda geração, que é o meu amigo André Motocca 071, que é seu fã também, Carlão. É. É, o Andrezinho. Eu adoro o André. Motocca 071. É, o André, ele é completamente inspirado no Carlão, assim, o canal dele é inspirado. O André assiste meus vídeos, até comenta neles. Esse eu tenho certeza. Eu assisto também, pare de ser bobo. Aí, beijo, Andrezinho. É, aí o seguinte... Só te interromper manda beijo pro André. O André veio aqui em casa, quando ele veio pra São Paulo fazer os negócios na moto, na Marauder dele. A gente teve, cara, uma manhã inteira de conversa. Puta, cara, que cara legal. Que vontade de abraçar e levar pra casa. Coração. Aí, depois, eu fui buscar ele no hotel. Aí, depois, eu fui buscar ele no hotel, depois que ele foi na tua casa. É, André é coração, cara. E ele é muito inspirado em você, Carlão. Ele faz o conteúdo dele muito inspirado em você. O André é muito carinhoso. O André é um cara que ele tem muita sensibilidade. Enfim, e aí você percebe que na segunda geração, que é a minha, do André e outros, e a gente já tem terceira geração, né? Já temos a terceira geração de motovloggers. E olha, olha só o resultado, né? A ação e as consequências dessa primeira geração. alguns começaram fazendo essas loucuras e aí eu não julgo se é certo, se é errado, cada um sabe o que faz. E esses primeiros, eles inspiraram muitos outros da minha geração, que é da segunda geração, que fazem zerda até hoje, cara. E que inspiram a terceira geração e inspiram outros motociclistas a fazer zerda. E é isso, é botar, fazer top speed no meio do corredor e fazer um monte de... Eu sei que eu tô julgando, mas, pô, cara, você andar a 90, 100 por hora no corredor não é coisa boa, né? E outros, depois desse vídeo do Carlão, se inspiraram como eu fiz, como eu hoje eu me pauto. Que é o quê? Eu cago pra minha audiência. Podem ficar chateados comigo. Eu cago pra opinião da audiência. Por isso que você tem audiência. Eu cago. Eu já falei, aí as pessoas, mas como assim você não tem respeito pela sua audiência? É rio, mas eu não me pauto na opinião deles. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho que é certo. E aí alguns podem sugerir, podem opinar, mas eu sigo completamente o que eu acho que é legal pra mim e pro meu canal e pro meu conteúdo. Cara, eu não sou pipoqueiro, eu chamo de pipoqueiro. O que é pipoqueiro? É o cara que quer agradar todo mundo. Ei, toma ali, pipoca, toma pipoca, vamos falar bem. Eu não sou pipoqueiro, pô. E aí quando o Carlos faz esse vídeo, inscritos de merda, meu irmão, eu lembro na época, nunca ninguém tinha feito isso, ninguém tinha coragem de fazer uma coisa dessa, porque não existia a palavra cancelamento, mas não existia essa palavra, né? Cancelamento. E eu digo que eu sou incancelável. Eu me inspiro nesse cara aqui, ó. Eu sou incancelável porque eu não ligo. Só é cancelado quem liga, quem se importa. E o Carlos, ele cagou, ele cagou. E ele fez esse vídeo e, cara, quando eu assisti isso, eu disse, ih, cara, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, caraca. E teve gente descendo o cacete no Carlos, a galera que curtia o tiozão, a galera que gostava de ver Top Speed, a galera que, cara, foi muito louco. Mas o Carlão, o Carlão teve represária por causa desse vídeo com os amigos, Carlão? Cara, com os amigos, nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, né? Todos eles apoiaram porque era algo que eu falava. Nenhuma. Eu falava com eles, eu falava na cara deles. Eu falava, pelo amor, cara, você tá fazendo bosta. Saca? Eu não tinha filtro com ele porque eram meus amigos, eram gente que frequentava a minha casa, não só os cafés. Quer queira, quer não, vocês terem ideia, o Kleber, ele foi num chá de fralda da nossa filha. Mas ele cortou o giro lá, não. Ele não cortou o giro lá, não. Não, não, não. Ele chegou lá com a família dele, comportado, com o carro, bonitinho. E aí, só complementando, eu hoje me pauto muito, eu me pauto muito nesse vídeo do Carlão, porque tá aí, o cara continua com muitos inscritos que amam, sentem falta do conteúdo dele, como eu. Muita gente respeita, o Carlão é um cara muito respeitado na minha geração. A terceira geração já não conhece tanto o Carlão, eu faço questão sempre de falar que eu sou inspirado completamente no Carlos. E por causa desse vídeo, eu faço um conteúdo. Você vê, olha só as consequências do que você faz. Você, às vezes, você faz um vídeo que você muda e aí o cara, ele baseia e se pauta no conteúdo e hoje eu vivo disso porque ele fez um vídeo desse, cara. Claro que eu já assistia como o Chandler tá falando aqui. Cara, eu chorei no Draw My Life que você fez. Chorei, cara. É top. Eu chorei, cara. Ele fez. Ele fez. Eu chorei, cara. Eu fiquei emocionado com Draw My Life. E assim, cara, era o início do YouTube, velho. Era o início do YouTube. A gente não tinha hábito de parar e ficar só assistindo YouTube. Eu não assisto televisão hoje. Eu só assisto YouTube. E eu já começava a assistir só YouTube nisso. Se inscreve no meu canal, Chico. Se inscreve no meu canal lá. Eu sou inscrito no seu canal, bobão. Eu sou inscrito no seu canal. Ainda tem o sininho ativado. Ó, e aí, hoje o meu conteúdo é baseado nisso. Quando eu falo que eu cago pros meus inscritos, pra audiência, pros meus inscritos, não. Pra audiência. Eu cago pra audiência, pros meus inscritos, não. Mas pra audiência, eu cago. Eu chego sempre atrasado nas minhas lives em respeito à minha audiência. Eu não me pauto na opinião da minha audiência. E eu faço o que eu quero. Exatamente porque se eu ficar igual a biruta, por que o cara hoje é cancelado? Porque o cara ele vai na onda. Se o pessoal fala não, mas você não pode fazer isso. Ai, meu Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui as estatísticas do meu YouTube Estúdio. Eu vou olhar as estatísticas pra ver o que o pessoal gosta mais. Eu só olho a estatística pra saber se o vídeo que eu falo mal da ronda tá legal pra eu fazer mais. Só. Só isso. Não, total, Chico. Você sabe que, assim, se eu quisesse ser um cara que bombasse no YouTube bastaria eu pegar o vídeo do motovloggers e inscritos de merda e ficar reproduzindo aquilo infinitamente. Infinitamente. Se aquilo, só aquilo fosse meu conteúdo. Porque aquilo deu viu pra caralho naquela época. Deu engajamento pra caramba. E basicamente era isso. eu acho que o lance de você ver estatística e falar não, beleza, é isso aqui mas meu caminho é outro. E que seja baseado num caminho de desprendimento com relação ao público ou opiniões de terceiros. Eu acho que eles param por aí. De fato, quando você começa a usar o algoritmo ou o whatever. Como é que chama a porra do negócio que vê lá estatística da merda do YouTube? O YouTube Studio. É o Analytics. 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 Desculpa. Fuma termo. Pois é. Foda-se. Quando você começa a se pautar por isso pra produzir conteúdo ou ter uma agência que se pauta por isso pra produzir teu conteúdo faz parte do trabalho do cara. Faz parte do... É. É. Então, eu acho que deixa de ser divertido e uma coisa que eu vejo nas lives do Chico ou nos vídeos que ele solta é que o cara se diverte. tá ligado? Os caras só tão lá pra zoar, mano. Eu fico ali naquele chat do Chico. Mano, aquilo é um puteiro geral, cara. Eu amo, velho. Aí, eu amo os meus inscritos. Eu digo que os meus inscritos são os piores melhores inscritos do YouTube. só tem canalha. Homens e mulheres. É muito bom. É muito bom. Eu adoro. É uma bagunça. Eu faço de segunda a sexta, cara. É, de segunda a sexta. Por isso que eu fiquei... Porra, o Chico fazendo live em outro lugar. Cara, preciso pegar essa oportunidade. De repente, ele tá tirando férias. Eu tô aqui pra vocês. Hoje eu não fiz. Não botei live, nada. Tô aqui que eu quero me divertir hoje. Então, é que a gente tem que se divertir. Os meus inscritos... Você sabe que eu sofro bullying com todo mundo, né? Os caras que andam de moto comigo, que se dizem meu amigo. Os meus inscritos... Meu, meus comentários, os caras só tiram... Fazem bullying. Aí, ó. Olha o Casanova. Eu assisto o Marcão porque ele é um velho bonito e fuma termômetro. Isso não é termômetro. Isso não é termômetro. Isso não é termômetro. Isso, na verdade, é cigarro mesmo. Só que é um cigarro elétrico. E tem cigarro mesmo. E, ó, Marcão, essa zorra funciona? Cigarro elétrico? Não. Então, isso daqui não vende no Brasil. Isso daqui eu comprei lá fora. E... Cara, é porque aqui dentro não fica cheiro. E eu aqui dentro... Eu só fumo aqui dentro. Lá fora eu fumo cigarro, não. Não sei se funciona, Chico. Só sei que acalma um pouco com meus nervos porque eu não vou poder fumar. Aquelas coisas. E é só... Só sai aquela fumaça de água mesmo, né? Não, mas isso não é água. Isso daqui é nicotina mesmo. Aqui. É um cigarro pequeno. que coloca num negócio que fica quente. Uma piteira. É, tipo uma piteira. E você fuma ele. E é isso aí. E não sai o cheiro. E o cheiro não fica aquele ferrozão. É bem legado isso, né? É, bem, bem. É bem. Eu achei... Achei legal. É, então. Mas é... É o que eu sou style, né, mano? E Carlão, você ainda tá fumando, Carlão? Tá fumando cigarrinho? Tá, tá fumando. Tá caindo fora. Cai fora. Ele tá fora, mano. Ele tá fora. Ô, Chico. Tô fora. Novo Hater Club, Chico. Os vendedores de consórcio. Você tá acabando... Você tá aumentando o desemprego, Chico. Eu tô. Inclusive do Magazine Luiza. Agora eu tenho haters do Magazine Luiza. Até no Magazine Luiza. Sério. Não tô brincando, não. Aliás, eu tenho essa cara de canalha, mas é porque às vezes eu falo a verdade. Mas é que eu falo assim, desse jeito. Mas... É... Parece teste de gravidez. É mesmo, viu, Gus? Um beijo, Gus. Cara, eu tô... Eu tô criando um clubinho dos haters de consórcio. Inclusive, teve um cara do Magazine Luiza, cara. Um vendedor do Magazine Luiza que disse que eu estava destruindo empregos, que eu estava acabando com o trabalho deles. E a Ronda... Cara, aí eu vi assim, a minha síndrome do pequeno poder. É... Eu botei em prática a síndrome do meu pequeno poder quando a Ronda, ela contratou a agência pra fazer uma campanha contra os meus vídeos de... Contra o consórcio. Eles fizeram a Ronda Contra-Ataca. E aí, eu comecei a fazer vídeos, né? Ronda Contra-Ataca. É sério? Você sabe que nas tuas lives a propaganda que aparece lá é do consórcio de Ronda. Isso. Porque eu comecei a fazer uma campanha franca. Eu lanço dois ou três vídeos por mês falando pra não se fazer consórcio. Eu tenho... Eu tenho uma playlist chamada Consórcio é uma furada. Então, eu vou colocando ali. E aí... Porque eu sou um trouxa em reabilitação. Eu tinha consórcio até o ano passado, cara. Ah, entendi. Então, eu fiz o consórcio picolé de chuchu até o ano passado. Cara, eu paguei 14 prestações de mil reais. Cada. São 14 mil reais. Eu tava preso com aquela desgraça. Você tá louco. Você tá louco. 14 mil reais, cara. Era de uma Tracer. 900. Eu nunca falei. Primeira vez que eu tô falando de valores, tá? Aqui no seu canal. Nunca falei. Primeira vez que eu tô... Então, assim, pra você que é... Exclusivo! Exclusivo! Eu paguei mil reais por mês. Por 14 meses. Desgraça. Paguei picolé de chuchu pra pegar uma Tracer. Eu tenho 14 mil preso naquela bosta. Então, eu sou um trouxa em reabilitação. Então, eu comecei a tomar raiva disso. Porque eu indicava pras pessoas consórcio. E eu não tenho problema nenhum de dizer, gente, eu sou um trouxa. Então, se eu tô falando pra vocês não fazerem, é porque eu sou um trouxa em reabilitação. O cara tá aqui no seu PP pra fazer teste. Aí... E aí, eu comecei a fazer uma campanha franca contra consórcio. Cara, não é que a Ronda fez um vídeo e só postava no meu canal, velho. Claro. Mandou a agência fazer um vídeo assim. O que é o consórcio? Cara, foram dois meses eu ganhando dinheiro, velho. Eu ganhei muito dinheiro, velho. Porque eles só botavam no meu canal. Era só no meu... Claro, nos outros canais também. Mas eu ganhava muito dinheiro. Porque eles botavam, às vezes, duas publicidades de consórcio no mesmo vídeo. E eu comecei... E todo mundo dizia Chico, só tem consórcio, cara. No teu canal. Você descobriu, você falou Pô, vou continuar, né? Alá seja louvado. Aí eu disse... Então vamos, vamos nessa. Então a Ronda fez uma campanha exatamente pra isso. E aí eu fiquei... Eu tive a síndrome do pequeno poder porque, pô, eu tenho um canal pequeno, cara. E a Ronda se incomoda. Aí os caras do Magazine Luiza começaram a se incomodar comigo. Porque o Magazine Luiza tá aproveitando essa crise. Aí todo mundo fica olhando a Luiza lá achando o máximo. E na realidade ela tá aproveitando pra tirar dinheiro do povo também. Com esse negócio de consórcio. Tá vendendo celular, geladeira, fogão, é consórcio. E consórcio é uma furada. Sabe? E aí eu tô agora... Se eu entrar no Magazine Luiza eu tô lascado. Se eu entrar na Ronda, concessionária Ronda, eu tô lascado. Se eu entrar na concessionária e a barra, eu tô lascado. Você tá ferrado, Chico. Daqui a pouco você não vai sair mesmo de casa, né? Depois da POND você não sai mais. Não, eu saio. Rapaz, eu saio. Sabe o que que me chamaram na live? Disseram que eu sou o ratinho, velho. Eu sou o ratinho dos motovloggers. O cara fica orgulhoso. Eu adoro o ratinho, velho. Não, eu adoro o ratinho. Arruma um porrete aí agora. Arruma um porrete aí. Cara, eu adoro o ratinho, velho. O ratinho ficou rico, velho. Falando o que ele pensa. É, é exatamente isso aqui. Marketing invertido. O Chico é um gênio. É mesmo. É o marketing reverso. Eu faço. É, é o marketing... O legal é que o Chico ele acabou dando emprego pra um bando de agência. Um bando de agência de publicidade, de marketing, o caramba. Tá vendo? Você tira de um lado e dá pro outro, cara. Então, cara. Agora, falando sério. Falando... Quer dizer, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu... Qual é a minha aposta hoje? Muitas pessoas... Por exemplo, quando o Marcão, ele publicou no Instagram que eu viria pra cá, teve um Zé Bunda Suja, que é provavelmente amigo do Marcão, um Zé Bunda Suja que sugeriu que meu microfone ficasse mudo. Não é mais, amigo. É inscrito, né? É inscrito. É Bunda Suja. É um bosta qualquer. E ele provavelmente tá assistindo agora... Beijo, Zé Ruela. Você tá me assistindo aqui, meu microfone tá aberto. Viu, Zé Bunda Suja? E aí, é esse tipo de coisa que eu estimulo nas pessoas de me assistirem porque eu sou arrogante. e eu aprendi isso com a minha mãe, cara. A minha arrogância, ela vem de Dona Tita, minha mãe. Não é que eu sou um cara arrogante pras pessoas, do cara olhar pra mim e falar... Não é não. Mas eu sou arrogante com quem se acha melhor do que os outros. Geralmente, as pessoas que se incomodam comigo, elas têm a síndrome do pequeno poder. E aí, quando elas olham pra mim, que eu tenho esse jeito altivo de falar e arrogante, elas se incomodam. dentro delas, o fosfato queima, eles ficam... Esse cara, ele não pode ficar assim. Ele não pode ser mais do que eu. Aí, eles se incomodam. Entendeu? Eu continuo sendo arrogante desse jeito. E só falando do marketing reverso, hoje, eu sou publicitário, eu sou publicitário há 20 anos, 20 anos que eu trabalho com mídia mesmo, com veículo, e eu sou veículo hoje. Hoje, eu sou veículo. Vêm algumas empresas, a mim, e falam assim, vamos fazer parceria? E eu digo não. Parceria, o que é? Patrocínio? O que é parceria? Ah, você divulga meu produto e eu lhe dou 10%, 20% do que você vender. Ok, Google. Ok, Google. Ó, eu mandei o Google pro inferno, sabia? Vá pro inferno. Ok, Google, vá pro inferno. Mostrando imagens correspondentes. Não, aí, eu mandei o Google pro inferno, tem um vídeo meu, aí ela disse, não faça isso comigo, nós temos uma relação, você não pode fazer isso comigo, enfim. E aí é o seguinte, eu, eu, acho que eu me perdi aqui. Me perdi. Valeu, obrigado, Marininha. As empresas, as empresas. Obrigado, Marininha. Marininha, MC Alforges, é uma parceira do meu canal. É uma parceira. Tem empresas que eu abraço e eu chamo empresas parceiras, que é a Marina, MC Alforges, o Beef Jerky do tio, são parceiros, são patrocinadores do canal, parceiros. Mas tem empresa que fala assim, o meu perfil de canal é o meu trabalho, é empresa, eu sou um veículo. Isso não é brincadeira, eu não tô aqui brincando. Hoje você vive do seu canal, Chico. Desde, não, sempre vivi do meu canal. Eu sou monetizado. ou no passado, ou no retrasado. Não, eu já vivia. Você ainda tinha o trabalho, você ainda tinha o teu trabalho. CLT, mas eu sempre vivi. Porque assim, eu era tipo o pai do Cris. Eu tinha três empregos. Eu sou músico, vivia da música, fazia show, porque eu tenho uma banda baile, então eu fazia show, casamento, corporativo, formatura, bar, fazia tudo. Então, a partir de quinta-feira a sábado, eu trabalhava, e domingo, às vezes, fazendo corporativo, eu trabalhava com um músico. Já era utoba, desde 2017, e CLT, trabalhando como publicitário, trabalhando em empresa, CLT. Então, eu sempre tive esses três empregos. Eu sou monetizado desde o oitavo mês de criação do meu canal. Então, eu criei o canal, oito meses depois, eu comecei a ganhar dinheiro. Porque eu comecei o canal pensando, eu vou ganhar dinheiro. Isso aqui não é brincadeira. Você sempre enxergou dessa maneira. Você olhou o YouTube e falou, vou ganhar dinheiro com isso. Porque eu vi o Carlão. Eu assisti o Carlão. Eu vi o potencial que ele tinha, mas eu também via que ele reclamava. Ele dizia, eu vi todas as tentativas do Carlos de continuar no YouTube. Eu lembro quando ele comprou, eu lembro, Carlão, quando você comprou aquela máquina de fazer camisa, de imprimir camisa, de imprimir caneca. Eu lembro. Quando você fez isso. Eu lembro de tudo isso, cara. Eu acompanhei o Carlão muito, velho. Não, cara. Eu vi muito potencial, velho, no YouTube, por causa do Carlos. Só que, claro que o Carlos, ele não seguiu. E o Carlos, ele foi bem sucedido, sim, graças ao YouTube também, eu acho. Porque ele é videomaker, então ele trabalhou com produção de vídeo. Ele sempre trabalhou com produção de vídeo. Ele é videomaker, ele é músico, ele é designer, ele é artista plástico. A formação do Carlão é artista plástico, né, Carlão? É, artista visual. Artista visual. É aquela profissão, é aquela carreira que você vira para o teu pai e fala que você vai ser, teu pai fala, não, não, isso aí não faz as contas. Não. E aí, assim, aí as empresas, aí só avançando, eu sempre trabalhei, sempre ganhei dinheiro no YouTube, sempre. só que eu não me investia tanto assim de tempo, então eu ganhava uma parte do meu ganha-pão, do meu salário, vinha do YouTube. Então eu ganhava dinheiro com música, que eu ganhava legal com música, antes da pandemia. Eu ganhava com YouTube e ganhava o CLT. Então, cara, sempre foi isso aqui, os três, pai do Cris. E aí... Para quem não entendeu, todo mundo odeia o Cris, tá? É, exatamente. O pai do Cris é o Julius, ele tem três empregos. Aí sempre a mulher do Julius fala, meu marido tem três empregos. E... Enfim, a Rochelle. E aí eu só respeito gente que tem cultura inútil, velho. Quem não tem cultura inútil, para mim, é descartável. É bom. Tem que entender essas coisas. Estamos junto aqui. Juntando o Carlão aqui, deve ser a mais... a inutilidade maior que tem. E aí, só para fechar essa questão das empresas, hoje, eu não sou grande, mas assim, eu sei da minha importância hoje. Eu vivo só disso. Aí às vezes vem as empresas, chegava assim para mim, até mesmo quem fecha contrato comigo, às vezes fala assim, ó, eu dou o valor... Porque eu trabalho como? Contrato anual, ou... Contrato anual, contrato de longo prazo e uma mensalidade. Isso dá um montante, porque eu não posso cobrar todo o valor para as empresas, porque às vezes a empresa não tem. E é uma mensalidade. Então eu faço contrato anual, a empresa paga todo mês. Aí a empresa fala assim, ó, vamos fazer tal coisa? Você... A gente paga 10, 20% do que você vender. Eu disse, eu não sou vendedor. Eu sou veículo. Quando você fala com a Globo, com a Record, com a Band, você oferece isso para elas? Não. Não, não ofereço. Então vá se lascar, meu irmão. Eu sou veículo. Eu mando mesmo, cara, eu mando mesmo. Eu não estou nem aí, eu mando. Eu já falei com... Então, meu irmão, vou se lascar, velho, porque presta atenção. Eu sou veículo, eu vou veicular o teu produto. Eu não sou teu vendedor. Eu não sou seu vendedor. Eu sou veículo. Você vai botar, eu vou anunciar, você vai ter o alcance para o público pontual que você quer, seja motociclista, seja esporte ué, moto ué, o caralho ué. E, então assim, o cara ele vai ter o público pontual e aí vem a minha diferença. O meu diferencial, porque, cara, quando eu digo pode comprar, o cara sabe que eu eu acredito naquele produto. Porque quando eu não gosto, eu falo, não compre. Mesmo que seja um produto do meu patrocinador. Mas, Chico, pegando isso daí, já deu cagada do cara mandar mensagem? Porra, você falou para eu comprar isso, fez isso, isso, isso. Aconteceu isso? Já, já. Teve um patrocinador meu que não está mais comigo, mas eu gosto muito deles, que era um patrocinador da DAFRA. Eu não tenho problema nenhum de falar. Não vou dizer o nome da empresa, mas era da DAFRA. E eu gosto muito do pessoal da DAFRA, velho. E aí, era uma concessionária que eu gosto para caramba deles, mas houve uma queixa de um inscrito meu. Só teve essa, cara, só teve essa. Não, tem outra também, que é a Votes. Mas aí, não tem problema de eu falar, não. Eu posso falar... Mas da Votes não vai ser problema, vai vir para a Votes. Não, 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 eu vou falar da Votes. É, mas eu vou contextualizar. Rapidinho, aí, essa concessionária DAFRA, eles tiveram um problema com esse inscrito, coisa bem pontual deles, aí ele veio, se queixou, e realmente ele estava com razão, e aí a empresa resolveu, já teve BO. ou seja, você interviu no meio, você interviu para resolver. eu faço, eu boto as caras, porque, pô, eu me responsabilizo, se eu estou lá dizendo, pode comprar, aí a empresa faz uma cagada, aí eu ligo para os caras, digo, que jorra é essa? Resolve essa bomba aí, aí os caras foram, resolveram, tudo certo. E no caso da Votes, é uma startup, velho. Então, assim, os caras estão fazendo, tipo, é, kickstart, eles estão vendendo um produto, que eles não tinham na mão, só que eles não falaram isso, para as pessoas, ó, nós somos uma startup, a gente está fazendo, tipo, kickstart aqui, diga, mano. Nem eles sabem o que vai acontecer, nem eles sabem, na verdade, sei lá, o resultado disso tudo, lá na frente. Não, eles sabem, porque o produto já está, já está, já está feito, está beleza, só que, velho, vai fazer um ano, em setembro, que a EVS não está aqui, no Brasil. Então, assim, é um produto muito bom, só que vai chegar agora, em junho, julho. Cara, o que tem de gente que está chateada, com a empresa, mas assim, eles já entregaram os primeiros, entregaram não, eles estão já com a primeira leva, da primeira EVS, já modificada, e a, desculpa, da EV1, que é uma scooter elétrica, de segunda geração, e a EVS, que é a moto elétrica, já está para chegar. Ah, velho, é muita reclamação, eles, as pessoas estão chateadas com razão, mas a empresa não, não é uma empresa, é uma empresa idônea, mas que está errando, pelo fato de eles serem uma startup. É cearense? É cearense? Pernambucana. 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 E é isso. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês, eu vou pedir um minuto só, vocês podem continuar conversando, eu preciso fazer xixi. Não, aqui a casa é sua, tio, se quiser fazer xixi na frente das câmeras, pode fazer também, mas vai lá que eu espero, a gente espera. Não, eu não vou fazer na frente das câmeras, porque aí ninguém vai ver nada, tá ligado? É por isso que eu sugeri isso daí. Chicão, já volto. Chicão, me fala aí, você falou de volts, é uma das coisas que eu queria bater um papo aqui, para saber a opinião do Carlão, e a tua, porque você é um cara que está engajado nas motos elétricas, certo? Você está entrando de cabeça também, igual o Rick, concorda? Isso, eu estou errado. Não, estou mesmo. Porque os outros influências só vão fazer alguma coisa quando a coisa já estiver estourando, eu vejo dessa maneira, né? Vocês estão começando com essa galera, é isso? Isso, quem começou mesmo foi um colega, que é o Rafael Cantarelli, do canal Papo Discuta. Cantarelli, Cantarelli. Isso, ele que apresentou para o Brasil. Que é pernambucano, né? Pernambucano, é um cara, é meu amigo, e é um cara que eu gosto muito dele. Ele não... Você tem que conversar com esse cara aqui, ó. Quem é? Piero. Piero. Piero deve conhecer, beijo. Piero conhece o Cantarelli, conhece o Cantarelli, conhece o... Net House. O Net House e tudo. É um menino muito inteligente, e é uma figura, é palhaço pra caralho. E um beijo, Net House. lindão. Aí, o Rafa, ele apresentou a... o protótipo da primeira EV1, que é a 2019, que eu tive. E aí, quando eu vi o Rafael com isso, eu falei, cara, isso... isso é o futuro, cara. Eu pensei, eu preciso, eu preciso colar nesses caras. E aí, eu entrei em contato com o Cantarelli, falei assim, Cantarelli, me passa o contato dessa empresa aí, porque eu quero... eu quero ver se eles topam ser patrocinadores aqui do canal, velho, porque isso é o futuro, velho, e o produto é muito bom, eu tô vendo aqui. E aí, o Rafa me botou em contato com a Volts, e fechamos um patrocínio. Fechamos, cara. Foi logo assim, de cara, os caras postaram no meu canal, eu recebi a moto, e meu irmão, a moto é boa, a scooter é boa. Não é brincadeira, cara. Eu usei esse scooter. Você usou a scooter, ficou com você um tempo? Ficou, era minha, era minha, eu fechei contrato, peguei a scooter, e usei. Agora, teve a pandemia, me atrapalhou muito no uso, constante, por causa da pandemia, porque eu fiquei em casa mesmo, não fiquei rodando, mas eu usei, usei. E eu moro em Salvador, cara, você sabe que Salvador é uma cidade cheia de ladeira. E cara, pras pessoas que dizem, ah, essa moto aí não aguenta subir ladeira, ela sobe devagar, mas sobe, porque era uma moto que tinha pouco menos torque, ela tinha uma velocidade máxima de 60 km por hora e uma autonomia de 60 km, com duas baterias, que era a que eu tinha, ia pra 100 km de autonomia. Cara, eu ia pro centro da cidade, voltava, subia ladeira, era impressionante. E você carrega na tomada de casa, velho, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você carrega, hoje é febre, você vai em São Paulo, todo mundo tem pra carregar 5 horas. 5 horas. 5 horas pra carregar. Uma bateria. Então você roda o dia, deixa ela à noite carregando e no dia seguinte usa. E eu tava indo pro trabalho na época, eu ia pro trabalho com ela e eu moro numa via expressa, perto de uma via expressa. Então era via expressa de 80 km por hora e eu tava lá, 60. E olha que o Chico é pesado, irmão Paulo e Guerreira. É isso mesmo, João. Agora eu estou com 100 kg de gostosura, viu que é mal agressivo, seu mal acabado. Agora eu tô gostoso. Mas o Chico, rola emoção, cara, ou não? Não, não rola. Rodando, não rola emoção. Não rola, né? A proposta próxima, Carlito, que a EVS, que é uma moto mesmo, sim, vai rolar emoção e são 120 km por hora, cara. É um soco, cara. Qual a diferença dessa moto pra scooter? É uma moto mesmo. É a posição de pilotagem de um scooter que você vai sentado, pé na platada, piso reto, né? É uma scooter mesmo, que é a EV1 Sport, que ela tem agora. Eu recebi, semana passada agora, a nova versão, sem bateria, né? Porque eu ainda não recebi com bateria, mas foi mais uma ação de marketing pra eu fazer o unboxing, cara. Eu fui o primeiro cara. Eu vi, você fez no celular meia hora de unboxing. Uma hora, filho. Uma hora. Ah, vai te lascar, né, Chico? Unboxing já é chato pra caralho. E faz uma hora de unboxing, mano. Botei 400 pessoas ao vivo, velho. Você não é o chão, mano. Você não é o chão. Ó, eu não sou. De unboxing, essas paradas, eu não sou o chão mesmo. Mas, ó, três horas da tarde, eu botei 400 pessoas pra assistir, velho. Fechou. Foi legal. E eu só... O trouxa ficou lá uns 20 minutos ainda. É claro. E eu fiquei cozinhando a galera. Eu só vou tirar da caixa quando eu quiser. Quem quiser, fica aí. Falei, eu vou cozinhar vocês. E aí a galera ficou lá brincando, esculhambando. E foi. E aí o seguinte, a diferença da EVS, que é a moto, é que é uma moto mesmo. É uma naked, é uma street. Mas qual é a emoção dela? A emoção é que ela vai até torque e 120 km por hora, velho. Vocês já pilotaram uma moto elétrica? Vocês já pilotaram? Não. Eu não pilotei. Calito, já pilotou? Não. Vocês já dirigiram um carro elétrico? Nunca, nunca. É o seguinte. Eu já andei no Prius. Mas o Prius não é 100% elétrico? Não, mas ele estava usando a parte elétrica. Ele estava usando o elétrico. Chato pra caralho. Confortável, silencioso. Deixa eu falar um negócio. Carro elétrico não tem o torque da combustão que é... Diga, Carlito. Não, eu já andei. Já andei em carro elétrico, sim. Tenho muita experiência com carrinho de bate-bate de parque de diversão. Tipo isso. Tipo isso. Mas que o bate-bate, o torque dele é mais lento. Gente, carro elétrico é o seguinte. Você pisa, o carro vai. O torque é imediato. Moto elétrica e carro elétrico, o torque é imediato. Não tem esse negócio de torque de moto a combustão que é a partir de x mil giros. O torque é na hora. É um soco, velho. É um soco. Você nunca andou na Thundercats. Por isso que você fala isso. É. O dia que você andou na Thundercats, você vai sentir o que é um soco no peito. Mas eu tenho uma Mini Harley de 9 quilos de torque. Ah, mas o meu é 15,7 quilos. Então, é muito torque, velho. É um soco. É um soco. Essa EVS, ela vai entregar um torque absurdo na hora e chega a 120 km por hora. É bem legal, cara. E o preço de 20 mil reais. Lá fora, lá fora, a galera fazendo isso daí. E todos falam o único barato da moto é o torque. Por isso que eu perguntei do torque. A velocidade em si, eu acho que isso, as motos de potência, não. Mas o torque, todos falam que é um absurdo. No zero, né? Que nem você falou aí. No zero, parece que você vai decolar. Eu entendo isso. Para mim, a minha, eu não sei como... Manda, Carlão. Eu acho super legal. A única coisa que falta é designer, né? Para fazer essas motos. Porque eu, particularmente, acho feio para caramba, cara. Desculpa. Estou sendo super sincero. É, Carlão. Falta um pouco de criatividade. Para algumas. É verdade. Olha o Voa Estrada. O Voa Estrada. Marcião, ele está tocando, ele está hoje tocando. Um ano sem tocar, ele precisa tocar, porque... Tá difícil a condição dele. Posso falar de música agora? Vamos falar de música agora. Deixa eu puxar só esse papo com o Carlão. Já que a gente está falando... Não, antes de você falar, eu vou contar uma coisa. Eu não sei se o Carlão ia autorizar, mas eu vou falar. Eu, eu, Marco Antônio, Dias de Oliveira, Marco Cabeça, do Cabeça Custa, ganhou uma trilha do seu Carlos Gonzalez. Eu ganhei uma trilha de mais de sete minutos para eu usar nos meus vídeos. Chupa! Aqui a cabeça que eu tô dançando, mano. E está foda. O cara viaja. O cara viaja. Mandei uma mensagem para o Marco... Olha o tamanho da treta, tá, Chico? Mandei uma mensagem para o Marcão falando assim, Marcão, o que você gosta de moto? O que você queria, assim, ouvir, sei lá, quando você está andando de moto? Aí o cara, ele vai e me solta. Eu gosto de Metallica, eu gosto de Sistonofa Down, mas eu gosto de blues também. Vai encaixar tudo isso numa música. Do caralho. Logo vão ver. Eu vou lançar essa música com um longa. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir, sai fora. Eu vou pôr um longa e depois eu vou usar em todos os meus vídeos uma parte da música. E vocês vão ver. Manda aí, Chico. Então, eu já acompanhava o Carlão, eu chamo ele mais de Carlito, o Carlito aí, fazendo o som dele autoral nos vídeos, fazendo o BG. Ele já fazia isso já há um tempão. E eu sabia que o Carlos, ele tinha uma banda, a gente é muito parecido em muitas coisas, muitas coisas que a gente depois foi descobrindo. e ele também é músico, trabalha com arte visual, enfim, muita coisa parecida. E aí, eu sabia do tango de rua, do Carlão, já, de muito tempo. O taciturno, o taciturno, há duas décadas atrás, todo mundo escuta isso. É igual ao Chinese Democracy. É, mais ou menos. É igual ao Chinese Democracy. Um dia sai. E aí, eu vou passar a bola para o Carlão, porque assim, ele me passou umas gravações e ele me inspirou de novo numa outra parada. Ele me mandou umas gravações que ele fez, dele cantando, de muito leve. Ele vai contar isso aí se ele quiser. Mas ele me mandou e aí, de novo, ele me inspira. Porque eu estava assim, eu tenho uma banda remota, que é minha banda, e eu estava... A gente parou, pô, fiquei muito focado no trabalho, e a gente tem o grupo. Claro, a gente tem o WhatsApp, a gente tem show pago já, cara. Tem uma menina que pagou, uma família que pagou 15 anos para a filha. Ela vai fazer já 16. Eu acho que o aniversário dela vai ser de 18 ou de 17. Mas está pago, a gente vai fazer. E tem casamento já, que já estão fazendo contrato com a gente para casamento de 2022, cara. Porque casamento é assim mesmo, casamento que o pessoal paga dividido e aí a gente vai, já recebe às vezes com um ano de antecedência. E aí eu estava parado mesmo, não estava nem afim de fazer essas gravações. Aí o Carlos me mandou um áudio, dois áudios, dois ou três. Me mandou e eu, cara, velho, aí ele acendeu a minha vontade de voltar a cantar. E eu falei para o Carlão, eu disse, olha Carlão, e por coincidência, eu não lembro se no dia ou no dia anterior eu estava ouvindo aqui umas músicas farofas que eu gosto. E aí eu falei, Carlão... Música farofa? O que é música farofa? Música farofa. Ah, farofa, velho. Um hard rock farofa, uns metal farofa, música dos anos 80 farofa, 90 farofa, farofada, velho. Tipo, ah, velho, música pose mesmo, farofa, velho. Farofa, música que todo mundo gosta. É, calça apertada, é, calça apertada, laqueira na cabeça, essas coisas. Igual a Bon Jovi. Bem a cara do Chico. Exato. E aí eu falei para o Carlão, Carlão, que cara, velho? Ah, só uma coisa, todo mundo, todos os homens falam do Bon Jovi, né? Mas aí toca uma música em algum lugar e você vê as perninhas dos caras mexendo. No fundo, no fundo, todo mundo gosta do Bon Jovi. Ah, eu gosto. Cara, já fiz cover do Bon Jovi, velho. Já fiz cover do Bon Jovi. Assumido. E aí, cara, Carlão, pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar umas farofas e vou te mandar. Aí ele está até hoje me esperando. E aí, Carlão, deixa eu te contar aqui ao vivo. Eu estou devendo, eu sei. Aí o Carlão gravou, cara, o Carlão gravou umas paradas brutal, velho. Brutal mesmo. Negócio de primeira. De primeira mesmo. E eu não... Ele que vai falar, se ele quiser. E aí eu falei, Carlão, ele novamente me inspirou. Aí o que que acontece? Eu falei com os meus amigos que eu queria fazer uma gravação dessas músicas farofas e alguns são os meus sócios. Aí, por acaso, coincidência, um amigo meu que é do Canadá, ele está com um projeto de desconstrução de música. É músico? E ele está gravando e fazendo um projeto que é um podcast de desconstrução de músicas, cara. Ele pega uma música, desconstrói o troço todo e ele convida amigos para cantar, tocar bateria e tal. Então, eles me chamaram para cantar. e aí eles me chamaram para fazer uma música do Legião, mas não deu tempo porque eu estava sem um equipamento aqui. E agora, eles me chamaram para fazer o Human Nature do Michael Jackson. Cara, aí eles vão desconstruir, não sei o que é que vem. E aí eu vou provavelmente fazer isso. Só que com esses mesmos caras e mais dois sócios que eu tenho, eu chamei para fazer uma banda, uma banda não, um projeto de farofa para gravar essas farofices. Então, em breve, Carlão, você vai ser o primeiro ouvinte. Eu vou mandar para você assim que eu gravar. Que legal. Que legal. Mas você vai publicar isso? O que você vai fazer, Chicão? Vou publicar, vou... A gente... Porque assim, dois estão no Canadá e dois aqui no Brasil. Eu e o guitarrista. Então, o baterista está no Canadá, o baixista está no Canadá, eu e o guitarrista estamos aqui no Brasil. Então, a gente vai gravar só música farofa, farofa mesmo. Tipo, eu vou dar exemplo. Firehouse. Milly Van Lee. Pô, velho. É quase isso. Mas, ó. O Chan já deu. Broken Wings. Ó, Broken Wings. Eu já coloquei aqui, mas não sei ainda se vai rolar. Broken Wings. You are my religion do Firehouse. Every time you go. Every time you go. Away. Away. You take a piece of... Entendeu? É... Peguei muita mina. Peguei muita mina. Então, então, essas paradas assim, bem farofa, tudo original, a gente não vai inventar não. Então, eu vou fazer essas paradas, que eu sempre quis, cara, eu sempre quis cantar umas músicas velhas, assim, e realizar a vontade. Eles toparam, não é difícil, e a gente se diverte, eu vou fazer vídeo, vou montar e vou publicar isso no meu canal. Agora, o Carlão, tem, o Carlão tem umas paradas brutal, velho. Tem, o Carlão, eu quero que o Carlão fale sobre essas parcerias que ele postou lá no Instagram, um cara lá que eu não conhecia. Você fez uma parceria aí, Carlão? Você tocou, fez uma música ou duas? Eu não estou recordando. Como que é que você está com isso daí? Pois é, Marcão, eu, na verdade, o meu cotidiano, ele acaba me impedindo, de verdade mesmo, porque eu quero priorizar outras coisas da vida, de me focar totalmente, por exemplo, no Eu Vasturno, que sou eu tocando todos os instrumentos, compondo e fazendo todos os arranjos, isso toma muito tempo, muito, muito tempo, e hoje a realidade não permite isso, né? E aí eu percebi, poucos meses atrás, que eu poderia participar de projetos que já estavam andando, né? Então, tem amigos meus que já tem músicas prontas, mas não tinham voz, que, por exemplo, é um dos sons, um ou dois sons que o Chico ouviu, né? Ou tem um outro brother meu, que está lá no sul, né? Que toca guitarra pra caramba, que é o Bruno Mello, que estava querendo gravar uma música, é, estava querendo gravar uma música do Pantera, só que estava difícil, achava o Calista que conseguisse cantar Pantera. Mas você fez, né? Porque o Fábio Jardim está dizendo que você fez um cover. Ele fez, né? Sim, 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 sim. Então, a gente gravou o cover do Pantera, ele tocando guitarra, eu cantando. É, porra, deu trabalho pra caramba cantar aquilo, Chico. E aí eu percebi que, na verdade, quando eu, quando eu paro de concentrar as coisas em mim, neste momento da vida, e abro pra outras pessoas, as coisas acontecem. E aí, nessa, eu acabei chamando um desses caras que tinham essas músicas prontas e mais outros amigos. Um deles é, inclusive, o baterista, ex-baterista do Tango de Rua. E a gente formou uma banda de metal industrial, assim, pesada. Casca grossíssima. Já tem quatro músicas, muito pesado, já tem quatro músicas prontas. Inicialmente, eu não ia tocar guitarra, mas os caras gostaram tanto de eu tocando guitarra e falaram, cara, grava de verdade, porque a gente vai usar suas minhas. Eu acabei gravando todas as guitarras base. E chegou hoje, 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 meu amor, chegou hoje um microfone condensador bacana pra eu colocar as vozes aqui mesmo em casa. E é isso. Basicamente, os projetos de música, eles têm acontecido de forma muito mais tranquila e, de fato, acontecido com parcerias. Sozinho não dá. Sozinho dá pra fazer uns esquemas tipo pro Marco Cabeça, que é uma trilha fechada, que você tem que se concentrar em não muitas coisas. e demorou o quê? Duas semanas, Marcão, pra eu fazer. Não foi? Que duas semanas, Carlos? Você fez em uma semana, Carlos. Ô, Calão, a Liz tá aí do seu lado? A Liz tá aí do teu lado? O que foi? A Liz tá aí do teu lado? A Liz tá do meu lado. Ah, manda um beijo pra ela, velho. Manda um beijo, né? Manda um beijo. Manda um beijo. O Marco também. Manda outro pra vocês dois. Manda pra vocês dois. E aí foi isso. Eu percebi que esse rolê de música funciona muito melhor comigo dividindo as coisas. E é isso. Daqui a pouco... Então você acredita que com o Taciturno vai acontecer dessa maneira ou não? O Taciturno vai ter que esperar muito provavelmente essa nossa situação do Brasil resolver um pouco mais. porque eu realmente preciso de alguns espaços maiores ao longo do dia pra me dedicar ao Eu Taciturno, né? Esse projeto... Como assim, Marco? O Taciturno, ele é um outro. O outro... É isso. Como assim, espaço? Explica pra gente aí. Estúdio, o que é que você tá imaginando? Não, não, não. Espaço é espaço de tempo, Chico. Hoje, basicamente, como eu acabo ficando bastante tempo com a pequena, eu acabo tendo uma janela um pouco pequena demais pra me dedicar ao que eu precisaria me dedicar pro Eu Taciturno. Porque, assim, o Eu Taciturno, como é um projeto que ele é disruptivo musicalmente pra mim, ele é desafiador pra mim, não dá pra eu simplesmente sentar e trabalhar com alguns clichês que eu já venho tocando ou estudando há tantos anos e resolver uma música. E não que isso diminua a música que eu fiz pro Marco e nem que diminua as músicas que eu tô fazendo pra esse meu projeto de metal super pesado. Mas é mais fácil. O Eu Taciturno é outra praia. É uma praia onde eu realmente tenho que me dedicar musicalmente, estudar os instrumentos todos os dias pra... Na gravação tá impecável. Então, não dá. Dentro desse quadro específico dessa realidade que a gente vive hoje, eu não consigo. Eu não tenho como. Mas isso vai ser na sua casa ou num estúdio? Necessita de um estúdio específico? Aqui em casa? Não. Não. Hoje eu sou absolutamente autossuficiente pra gravar, me gravar inteiro. Já era anteriormente. Hoje chegou um equipamento aqui em casa que possibilita que eu faça isso com uma facilidade, uma qualidade um pouco maior. Mas o estúdio... Aquele estúdio que você viu, Marco, quando ele tava todo requinguento, ele está funcional. Plenamente funcional. E tá lindo. Eu acho lindão. O estúdio do carro. Acho lindão. A decoração das guitarras, né? Porque ele tem mais guitarra do que... do que pó de café na casa dele. Decoração. Mas é cada um com só as cachaça, pô. É, exato. Exato. Aquilo é instrumento de trabalho, Marco. É, exato. Você me fala uma coisa. É, a música no motociclismo, é, ela divide ou ela une os estilos de moto? Como é que vocês veem isso daí? Porque a gente brinca, porque eu brinco bastante, né? Porque o cara de custom, todo mundo vê aquela imagem. Barrigudo, lenço na cara, barbudão e heavy metal. ou os clássicos, né? Aí você vê um cara de speed, você já acha que o cara vai escutar sertanejo, vai escutar eletrônico, não sei o quê. Como é que vocês veem a música nisso daí, no motociclismo, gente? Calão. Ah, Marco, eu acho que é... Claro. Claro. Acho que você já fez o extrato do churume, né? É meio isso mesmo. Saca. Não tem como a gente negar, cara. Não tem como a gente negar. É isso aí mesmo, entendeu? O cara de custom, ele tá ouvindo metal, tá ouvindo rock clássico, tá ouvindo Born To Be Wild, até a eternidade. Eu não posso escutar mais essa música, Chico. Born To Be Wild, eu não posso escutar mais essa música. Então, eu tenho uma tese. Pois é, o mundo inteiro não pode mais escutar essa música, mas os caras insistem em tocar essa música. Mas, enfim, se ele quer dar uma de sabido, ele vai lá e fala, nossa, o Made in Japan, do Deep Purple, é incrível. Porque Pink Floyd é aquela música. Enfim, é por aí que vai. E, sim, o Sertanojo, o Douglas Mulhima, e tantos... É isso mesmo. Eu não sei se sobra muita coisa pra gente falar sobre música e moto, mas o extrato do show é esse aí. É o que eu vejo. E você, Chico? Cara, ó, eu... Eu... Eu não ligo pra isso, cara. Mas o que eu digo pra você é que eu... Como eu faço show, eu odeio tocar em evento de moto. Odeio. Não faço mais isso. Já falei pros meus sócios. Não quero mais isso, porque você vai lá e tem que tocar Born To Be Wild. Eu tocava Born To Be Wild há 20 anos, quando eu ainda era baixista e cantava. É o que o Carlão falou. O mundo já tá bonito. 20 anos atrás. Cara, se eu tivesse um filho há 20 anos atrás, já estaria com 20 anos, e eu tocava essa merda. E, assim, eu me recuso, cara. É um dinheiro que não vale. É um dinheiro que não vale. Às vezes o cara fala, pô, mas tem... E a gente tem muito motoclube amigo, né? Eu tenho amigos de motoclube. Você era de motoclube? Eu era de motoclube. Sou motoclubista. Defendo motoclube. Amo, sabe? Gosto mesmo. Quem não gosta, eu entendo também. Mas eu sou motoclubista. Mas só que eu acho porre, velho. Tipo, eu não vou. Assim, eu não vou tocar. Se algum amigo meu chegar, pô, Chicão, vá com sua banda lá pra tocar. Pô, velho, valeu. Mas eu vou te pagar não sei quantos mil... Pô, velho, valeu, velho. Eu não vou não. Eu vou lá pra curtir. Eu vou lá de moto pra curtir. Mas pra tocar, pra trabalhar, eu não vou. Porque o repertório é uma merda. O repertório que essa galera gosta é uma bosta. É sempre o mesmo. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo. E se você pegar umas músicas, tipo assim, você pegar metal mesmo, metal que eu gosto, ou até mesmo metal que o Carlão gosta, os caras não gostam. Os caras querem um negócio completamente fora. eles querem umas paradas... Tipo, ó, Creedence, Clearwater Revival, eles querem Steppenwolf, querem umas coisas assim, velho. Nazaré. Aquela coisa de sempre, velho. Nazaré. Porra, velho. Se lascar, meu irmão. As coisas evoluem. Então, eu não tenho saco pra isso, velho. É vento de moto, é um porre. Pra tocar, pra quem toca. Então, eu pergunto isso porque quando o Carlão me perguntou, ele me perguntou, na verdade, no sentido. O que eu realmente curto? Eu falei, as três bandas que eu não pulo a música. Tá na minha playlist aleatório, eu escuto sempre todas as músicas, que é Metallica, System of Dawn e Iron Maiden. São essas três bandas. Mas não é meu repertório constantemente que eu tô na estrada. Não é o que eu tô escutando. Por isso que eu pergunto. Eu escuto muito blues e eu escuto bastante black music. É, eu também. Até mesmo por causa da minha época, dos anos 80, na época do funk, não desse funk. Da época do mortal, da coisa mais do... da gingada. Porque eu sempre fui um dançarino, que sou pé de valsa. Eu sempre fui pé de valsa. Eu posso te mostrar uma das coisas que eu ouço durante as minhas viagens de moto? Pode, claro. Ah, K-pop. Puta, K-pop, Chico. Eu amo K-pop. Você tinha que dançar K-pop. Faz um memezinho, isso. Faz um memezinho e tal. Cara, mas então... Eu amo K-pop, velho. Amo. Eu sou K-popero, velho. Manda, Calão. Peraí, peraí. Mas deixa eu defender o Chico. Ô, Marco, enquanto o Chico ouve K-pop, eu tô aqui pirando na Billie Eilish, cara. Tá ligado? É bom pra... Ó, aí. Aí eu ouço... Eu ouço... E a gente é véio. E eu ouço Billie Eilish, entendeu? E a gente é véio. Exatamente. Entendeu? Eu gosto de K-pop, velho. Então, mas eu... Eu gosto de escutar muita coisa nova. Eu não aguento mais as clássicas. O meu repertório, eu praticamente aboli as clássicas. Eu não tenho paciência. O que tem de novo, Marcão? Me explica aí. O que tem de novo? Metal. Ah, cara. Fala aí. Não tem, velho. De metal. De metal, cara. Eu escuto coisas que o meu filho escutava e que ele não escuta mais também. Agora é só rap. Meu filho agora só escuta rap. O que tem de metal novo? Por favor, me apresentem. Porque... É... Não sei, cara. O que eu posso dizer. Então, peraí. Metal novo... Metal... Então, metal novo tem uma... Por exemplo, Black Pistol. Black Pistol não dá nem para considerar metal. Eu acho que tem uma banda principal, Chico, que ela é bastante relevante hoje e muita gente se espelha nela, que é o Gojira. Gojira. Essa banda, ela está no mainstream do metal. Tem outra banda que chama Períferi. Ela está no mainstream do metal. Então, eu acho que são duas bandas superfortes hoje. elas servem... Sim. Elas servem como referência para a galera. Tem uma série de outras bandas que são tão boas quanto. Mas essas são as duas principais hoje. É como se a gente falasse na década de 90 de Metallica e Guns N' Roses, por exemplo, no final da década de 90. Então, para o metal hoje, hoje, de coisas grandes e relevantes, é Gojira e Períferi. Eu, viu, Chico? O que eu quero também dizer não é só metal. Eu escuto vários estilos de música. Eu não sou um especialista no ritmo. Ah, esse é um progressivo. Ah, esse é um não sei o quê. Eu não sei definir, mas são vários artistas que eu vou escutando. Eu gosto de Fantástico e Negrito. São vários estilos, assim, que não são todas as músicas que eu curto. É isso que eu quero dizer. Porque não são todas as bandas que eu gosto de escutar. O repertório da banda. Eu gosto de escutar uma música ou outra. Eu tenho uma variação muito grande de tipo de música que eu gosto de escutar. Mas as clássicas, eu não tenho paciência. A não ser no momento que eu quero fumar um charuto, olhando para o céu e, tipo, deixa rolar aí. Mas eu não coloco isso no meu repertório quando eu ando de moto. É isso. Ah, cara, eu misturo, velho. Eu misturo. A única coisa clássica que eu consigo ouvir hoje andando de moto, quando eu vou para a estrada, a única coisa clássica é Pink Floyd. Coloco a playlist inteira de todos os discos, põe para tocar e vou. É a única banda que eu consigo ouvir clássica, do rock clássico, que eu consigo. Todas as outras eu não consigo. Não consigo mais ouvir Iron Man, nem não consigo mais ouvir Metallica, mesmo. Não consigo mais. Eu acho que talvez pelo fato de eu ter ouvido muito. É, eu estou nessa também, Carlão. Por quê? Porque a juventude toda a gente escutou isso. Só o Cícia Fadal, que é mais recente para mim, que quem me apresentou o Cícia Fadal foi meu filho, que eu fui no show dele aqui no Jockey. Foi o único que eu nem conhecia, nem sabia. Mas eu sempre curti Limpe e Bisque, né? Porra, são pegadas diferentes. Não é... no mesmo do clássico, no mesmo do metal. Já escutei... Já teve a meia época do Pantera, que eu escutava direto. É isso. Mas... Iron eu não consigo mais. Iron... Não é que eu não... Eu respeito o Iron, eu amo Iron Maiden. Putz, pra mim é base. É a base que eu quero que o meu filho ouça. Minha filha ouça. É base. Ó, filho. Ó, filha. Você tem que ouvir isso aqui. Isso aqui é a base de tudo. Essa é a fonte da vida. Iron Maiden. E aí você vai subindo. Agora, tem coisas que eu ouço... Eu não consigo ouvir Iron Maiden pilotando. Já escutou isso? Cadê? Peraí que não tá focando. Deixa focar. Rage Against. Know your enemy. Então, eu... Eu gosto dessa pegada rasgada, meio rasgada, sabe? Eu gosto disso aí. Quando eu faço uma viagem longa, eu faço viagem de 14 horas. Por exemplo, quando eu vou daqui pra Campinas, ou de Campinas, ou pra Recife, são 12 horas. Então, eu faço entre 10 e 14 horas de viagem. Então, minha playlist é longa. Cara, eu ouço de Commodores. A Metal. Sacou? Eu adoro Commodores. Inclusive, é uma das bandas que eu quero cantar também. Com Lionel Rich e tal. Earth, Wind & Fire. Essas paradas todas. Soul Music. Black Music. Eu ouço pra caramba. Eu tô ouvindo também uma banda de música instrumental, e às vezes tem umas coisas cantadas, que é Snapdog. Snapdog? Uma coisa assim. Tem que olhar aqui. Os caras são muito loucos, são estudantes. Diga, Carlão. Com meu filho aqui, só estuda. Palavra cantada. O freio na curva. É. Pois é. A Laura também tá nessa pegada. Eu sinto isso, cara. Eu ouço a palavra cantada. É, pois é. Que é legal. Vamos dar radicalmente. Peraí. A tua filha também pira no canal do Joãozinho e as músicas do Joãozinho, cara. O canal do Joãozinho é uma coisa que teve um dia que minha esposa olhou pra mim, eu tava com uma cara de triste. Olhando, assim, acabado no sofá. Mal mesmo. Eu fui me esconder na cozinha. O que é que tem na sopada? E foi que eu ouvi. Eu falei... É. Eu falei... Eu não aguento mais ver o canal do Joãozinho e as músicas do Joãozinho, cara. Assim, é basicamente a minha playlist de pelo menos oito horas do dia. É essa. Freia na curva. Tamo junto, ó. Ano passado eu tava na galinha pintadinha, viu? Agora evoluiu. O Lauro evoluiu um pouco. E agora... Palavra cantada desde o João, cara. Meu filho agora vai fazer oito anos. Então, aquele que tá na sopada do neném. Então, é isso aí. Agora, ó. Essa banda aqui é muito louca, velho. Snack Puppy. É esses caras aqui. Esse eu não escutei. Cara, é louco, velho. Snack Puppy. Isso é louco, velho. Esses caras são tudo doido, velho. Os caras fazem um som... São duzentos caras juntos. E tudo virtuoso, velho. Snack Puppy. Então, eu ouço essas paradas da moto. Vai de Angra. Eu adoro Angra. Sou farofeiro. Gosto de metal melódico. Gosto de gritaria. Eu gosto. E eu adoro. Carlão grita bem. Carlão grita bem. Mas Carlão é mais rasgado, né? É. É bem Pantera mesmo. É Pantera. É, velho. Minha playlist vai de K-pop também. Agora, eu não tô... E assim, só pra eu fechar essa parte da música, da minha parte, assim, eu tô me sentindo velho. Você tá velho, Chico. Ah, velho. Mas é o seguinte, eu não me sinto velho, assim, quando eu tô entre jovens. Eu não me sinto velho. Eu tenho muito escrito jovem também. Mas assim, aí eles me chamam de tio e tal. Mas é o seguinte, quando fala de música, aí eu me sinto velho. Não sei se vocês estão se sentindo assim também. E não é porque eu acho que a música agora é uma bosta. Não é isso não. É porque minha mãe sempre disse o seguinte. Minha mãe é muito sábia. Dona Tita. Ela disse o seguinte. Você não é músico? Você não escolheu ser músico? Eu disse sim. Então você tem que gostar de música. Música é qualquer música. de samba, pagode, tudo. Então eu gosto de tudo. Eu ouço tudo, cara. Mas eu não consigo ouvir rap, nada contra. Eu não consigo ouvir pagode muito, assim. Eu até comentei pro Carlão, por exemplo, semana passada, eu coloquei na minha playlist Zé Cabaleiro e Fagner, cara. É. O pagode carioca eu ouço. Pagode, pagode que é samba, mas não o pagode baiano. Eu não tenho muito saco, não. E aí, quando eu fico vendo minha playlist, eu me sinto um velho. Porque eu fico preso aos anos 90, cara. Eu tô preso aos anos 90. Quando a gente fala de metal, eu tô preso aos anos 90, primeira década de 2000. Eu estou preso, cara. Eu não consigo sair disso. Aí eu me sinto velho. Você sabe, Chico? Sabe onde eu tô preso? Eu tô preso no movimento grunge, tá ligado? Anos 90. Emocionalmente eu tô preso no movimento grunge, assim. Anos 90, total. O movimento grunge foi o bagulho que me arrebatou do metal. Ô, Cailão, você tá no movimento grunge até no estilo, né, mãe? Até na vestimenta você tá no movimento grunge. Não, total. Total. Eu sou muito grunge, cara. Eu nunca tive uma banda grunge. Acho que eu gravei... Até te mostrei, né? Cheguei com uma música lá que até é meio grunge, assim. Sim. E cheguei até a estudar voz e etc. Pra cantar. Os meus maiores ídolos, em termos de voz, eles não estão no metal. Eles estão no grunge, né? E eu parei lá, assim. Toda vez que alguém me pergunta de música, de banda, eu falo, ah, qual a banda que você mais gosta? Eu falo, puta, de verdade, de verdade mesmo? É. Soundgarden e Alice in Chains. É, velho, Alice in Chains. É total, velho. Sua inspiração é total, Alice in Chains. É, não ouço todo dia. Total. Não ouço todo dia, mas, cara, essas duas, elas vão comigo até o dia que a Lisandra encher do saco e falar pra eu parar de estudar Soundgarden e Alice in Chains. Como isso não vai acontecer, então vai muito. A gente é velho. A gente é velho, cara. Puta que cara. A gente é velho. A gente é muito velho. Sim, sim. E a gente é velho. E aí, por isso, Marcão, eu fico preso. Eu fico preso nessas duas décadas, 90, e início, primeira década de 2000, eu tô preso, cara. Não consigo. E aí, realmente, eu me sinto velho. E eu me visto como biker, velho. Biker. Eu uso o correntão lá, o Enforca Cachorro, que é a minha porta-chave, porta-carteira, o caramba, bota, e preto. Minhas cores básicas. Preto, branco, preto, branco. É, é o que eu... Preto, branco. Eu não sei se é por causa da moto, mas é que eu gosto. Eu me sinto bem assim. Eu não me vejo colocando a porra de um macacão, por exemplo. Mesmo se eu tiver uma naked, uma speed. Ah, eu também não, velho. Eu não consigo me ver assim. Nada contra. Nada contra. É, cara, eu particularmente queria ver vocês de naked. Eu queria ver o macacão com uma naked ou com uma speed, assim, tipo... Ah, eu já tive uma speed, velho. Não. Eu já tive uma speed. Cara, andar na moto... Eu acho legal. Andar na moto... Eu andei na do Ivan, a Street Triple, né? Meu, uma nave. Eu me senti um... Eu falei pro Ivan, eu não posso ter moto assim. Porque eu saí já catando os 200 por hora, né, meu? Eu saí que nem doido. Eu não posso ter esse tipo de moto. Eu sou meio débito mental. Não, não. Não, pra gente ter esse tipo de... Não, pra gente ter esse tipo de moto é tipo um inscrito do Chico que queria começar com uma VUCA 650, entendeu? É caixão. É caixão. É... Assim... Ah, eu não, velho. Eu já tive... A relação que a gente tem... Eu já fiz merda com essa moto. Já fiz merda. Eu já andei na estrada com o Marco e também não... Cara, a relação que a gente tem com um veículo de duas rodas, pra gente ter uma quatro caneco é caixão. Não tem jeito. Eu acho. Não é pra gente. Não temos maturidade. Eu não tenho maturidade. Eu sou bem honesto, viu, Chico? Ah, hoje eu tô tranquilo, cara. Hoje eu posso ter... Eu só não tenho uma quatro cilindros porque... Ah, velho, é muito caro. Sei lá, pra manter uma josta dessa é muito caro e não me traz o... Sei lá, hoje eu não tô tão assim na quatro cilindros. Eu gosto do ronco, eu gosto, mas... Não sei. Eu acho que hoje eu não teria uma quatro cilindros. Eu tô muito mais vidrado nas bicilíndricas. Ah, mas elas... Elas são feias também, né, cara? Aí, gente, ó, pra você que tá assistindo e tem uma quatro caneco é uma questão de gosto pessoal. Cara, eu acho frio pra caramba, tá ligado? Assim, de... Ah, mas qual quatro cilindros é bonita? Sei lá, a Sette Galo é bonita. Não, quer ver? A do Gans. A do Gans, a Kawasaki, a 900 RS, cara, é clássica. É clássica. Eu andei nela no Interlagos. Farol redondo, cara. Eu andei em Interlagos. Eu andei em Interlagos. É uma moto do caralho. O único defeito daquela moto são os pisca dela. Os pisca dela são horrorosos, mas a moto, eu acho ela linda e, meu, eu não posso ter. Volto a dizer, eu não posso ter moto assim. Eu andei em Interlagos e vou dizer pra você. É realmente... É insano como aquilo entra no... Sei lá. Isso porque eu tirei carta depois de véio, né? Se eu tivesse feito isso de novo, acho que eu não estaria aqui. Não, é de repente você tá se relacionando muito bem com o Alto Giros. É muito rápido isso pra gente, né? E a gente acha que a gente tá na segurança dos dois cilindros, tá ligado? Então, assim, a chance de dar merda é grande. Ela é real. Pelo menos nos primeiros dois meses. Então... Então, sei lá. Eu acho que é até um gancho pra eu falar sobre a minha primeira moto, que foi a T100, certo? O medo... O medo não. Os perigos que eu passei com a T100, como primeira moto, foi por causa do torque. Não foi por causa de cavalaria, até mesmo que a moto não tem essa cavalaria toda. O torque, pra quem tá começando, é o que eu procuro indicar. Porque eu não sou especial que nem o Chico indica. Eu não tenho essa capacidade técnica. Mas o que eu digo é o seguinte, cara. Quando uma moto tem muito torque, pra quem tá começando, é o maior perigo, cara. Eu falo pra vocês porque por duas vezes eu quase morri na curva por causa do torque. Sabe quando você não tem experiência de quanto você solta quando você tá na curva? E eu soltei de vez... Pô, eu quase fui pra ir do terceiro. Estrações, às vezes. Às vezes, estrações. Foi isso o meu... Foi onde eu comecei a respeitar a moto, inclusive, viu, Chico? Porque você falou... Por exemplo, eu não indico pra ninguém começar com 900 cilindradas. Comece lá embaixo. Comece com 250. Pra quem é grande, né? Compre, sei lá, que nem uma moto 250. Eu acho que já é uma moto forte, né? Não é uma moto fraca. É uma moto forte. Então, você começa a ver... Ela é 250 hoje, não é uma moto fraca. Em situações, sim. Aí, depois... Não, 250 hoje... Ela... É, 250... Quantos cavalos tem uma 250? É zoado, né, cara? É. É o que o Carlão tá falando aí. Hoje, é um 250, dependendo da 250, se for refrigerada a água, ela pode chegar a 20... 28 cavalos? Não. 24 cavalos, dependendo. 23, 24 cavalos. Então... A média, a Phase 250, ela tem 20 ou 21. Uma coisa do tipo. Mas tem uma refrigerada a água que é da Dafra, que é a Nex 300. Nex 250, antiga. Que eu acho que ela chegava a 22, 23. Então, é uma moto que chega a 120, 140, de boa, né? Chega. Chega de boa. De boa. Então... Aí, o moleque começa... Chega. Eu acho que se mata muito mais fácil. Sei lá. Eu tenho... Eu tenho algum pensamento que... A moto leve, moto pequena, você parece que você se sente mais Superman, né? Porque você faz muita coisa dentro de uma cidade. Você quer entrar em tudo que é lugar. Você quer fazer loucura. Dá essa impressão, né? É. Eu acho que... Então, eu acho que a grande... Essa é a desvantagem, né? A vantagem da moto pequena, pra quem tá começando, é que ela é leve. É justamente a desvantagem que você vê. Ela é uma moto leve. Então, pra quem tá começando pra manobrar o veículo, é muito mais fácil. É um veículo que ele não vai te dar um zero a cem brutal. Então, você vai demorar um pouco pra pegar a 100 por hora, né? Então, quando você tiver a 120, numa moto de 125 centímetros, com ela gritando, né? Você, piloto, vai sentir que ela tá gritando. E, naturalmente, você vai ficar com medinho. Porque a ciclística dela, ela não vai comportar e não vai responder a 120 por hora como uma moto grande, uma moto cara. Então, é natural. Com relação à falta de consciência da galera, eu acho menos nocivo... Aí, é um ponto que a gente, talvez, discorde, o pessoal começar com 125, que seja fazendo loucura, do que começar com uma 600, que era uma coisa muito comum. Inclusive, em 2012, em 2013, em 2014. Vários. Vários. É só uma vez, assim. Tem casos e histórias, Marco, de gente que ficou com a moto duas semanas, tá? Teve um caso recente de uma menina que morreu. Eu vi uma menina no interior, né? Eu só vi o esporte e não fui atrás. Aqui. A menina daí, eu acho que é do estado de São Paulo, é youtuber. Então, youtuber, ela deu numa parede, eu acho. Vai, canal. É, então, é o tipo de coisa que, quer queira, quer não, você ir com uma CG numa parede, você vai se lascar, tá ligado? Você vai se lascar bastante. Mas você ir com uma, vai, vamos lá, uma XJ6 usadinha na parede, você vai passar do nível se lascar. Você vai ser, de fato, enterrado. Se rolar o mesmo acidente. Primeiro que a moto é mais pesada. A gente sabe que, numa porrada, uma moto vindo pra cima de você, lá faz diferença os 50 quilos a mais, os 70 quilos a mais que uma moto tem, quando ela tá arrastando em cima da tua perna, por exemplo. Lá faz diferença. É lá que se fica ou perde a perna. Fica com a perna ou perde a perna. Então, assim, é o volume da máquina. E a gente ainda não chegou no que a máquina te entrega, sabe? Porque quem tem umas 600, na primeira semana, cara, sendo a primeira moto, o cara vai querer acelerar pra caramba. A gente que é macaco velho, eu e você, Marco, a gente tá falando, pô, moto de quatro caneca é perigoso pra gente. Imagina quem tá com, meu, os hormônios gritando e querendo se autoafirmar perante o seu meio social. Então, mas eu acho que essa responsabilidade a gente só vai ganhando com a idade também, com a experiência ou não. Porque eu não tenho tanta experiência de moto como vocês dois. Mas venda exemplos também, Marcão. Exemplos. Não, venda exemplos. Então, e os exemplos hoje que a gente vê na internet não são muito bons, né? Desde sempre. É por isso que eu digo que o papel que o Carlos desempenhou, há alguns anos atrás, reverberou em alguns canais. Nem todos os canais, eles têm esse perfil. E aí eu posso dizer, e só lembrando aqui pro pessoal, gente, às vezes o Carlos, o Carlos ele tá em delay. Entre eu e o Marcão, a gente tá com delay menor. Então, por isso que às vezes o Carlos, ele, parece que a gente tá cortando o Carlão, mas não é não. É porque o Carlão, ele tá com delay maior. Com delay, tá com delay. E aí, gente, o que o Carlos fez lá atrás, reverberou no meu posicionamento do canal, na minha atitude do canal, e outros que também trabalham da mesma forma. E outros seguiram outra vertente, que é a do Tiozão, e outros que faziam... Teve um rapaz até que tem um canal, acho que Fabinho da Hornet. Isso. Esse é um menino bom, cara. Mas assim, eu lembro que ele se estribuxou todo, ficou um tempão todo lascado, velho. Depois ele foi pra pista, acho que ele foi fazer track day, ele mudou o perfil, mas ele ficou lascado um tempão, velho. Eu até fiquei com dó desse menino, porque ele... Gente, ele quebrou, ficou na... Isso tem muitos anos, tá? Mas só que ele foi pra pista. O Fabinho da Hornet, o Fabinho, ele rompeu a artéria daqui da perna. Nossa senhora. Você tem ideia da seriedade que foi. E foi responsabilidade dele. Ele tem noção disso. Ele era dessa pegada aí, dessa galera vida louca. E ele... Eu acompanhei, eu fiquei com dó desse menino na época. Não tinha canal, tá? Não tinha canal, eu só acompanhava. Eu fiquei com dó desse menino, porque ele ficou no hospital, chorou, fez vídeo chorando. Eu me emocionei muito, fiquei, orei por ele. Porque, cara, não merece um menino jovem, moleque, meninão, passar por isso. E, enfim, deu tudo certo, ele tá bem. Hoje, eu acho que ele... Eu acho, né? Eu não acompanho o canal dele mais. Não sei se ele tem canal. Mas eu acho que ele foi pra pista. Ele se especializou. Eu acho que o cara tá no track day. Não sei se ele faz loucura ainda. Mas foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Tem sequelas, né? Até hoje existem algumas sequelas desse acidente do Fabinho D'Aroni. Eu não sabia, cara. Eu não sabia disso, não. Não sabia, não. E pra mim foi muito chocante na época. Foi muito chocante. E aí, quando eu montei o canal... Foi uma campanha de sangue, né? Doação de sangue pra ele na época. Não teve que... Foi feio o negócio, cara. Foi feio. Não, foi feio, Marco. Foi bem feio mesmo. E recentemente faleceu uma moça que comprou umas 600 e na mesma semana ela faleceu. Isso tem poucos meses. Foi, foi. Eu fui até ver quem era essa garota e depois eu vi que infelizmente tudo pela audiência. É isso que eu vi, Chico. É isso que eu vi, pelo contrário. Aí o que que acontece? Por que que o meu apelido é Tio Chico? Não é por causa do do Família Adams, não, gente. É porque eu... Ah, vá. É sim. Então, o Tio Chico é porque eu me chamava de tio. No início do canal eu tinha uma Bandit 1200, cara. No início do canal. Então, era uma moto que ficava lá. Torque monstro. E eu tinha... Eu andava feito tio, cara. Em trânsito. Então, eu rodava muito devagar. E o povo me chamava de tio, tiozão. E eu abraço essas piadas e eu incorporo pra mim. Então, me chamava de tio. Dizia que eu dirigi igual a avó, igual a tio. Como é que você tem uma moto dessa? Você tá a 60 por hora, seu Zé? Seu tio. Seu tiozão. Então, eu me chamava de tio. E eu começava a falar. Ó, o tio aqui. Que é o tio tal. Tio Chico aqui. E aí, ficou, cara. Quatro anos. Então, Chico. Exatamente. É um dos tópicos que eu coloquei aqui que eu ia fazer pra você. Você é um cara que indica muita coisa pra muita gente. Muita. Mas muita mesmo. Todos. Todas as lives. Todos os teus vídeos. Você tá indicando. Tá lendo solicitação de inscrito. Olha, tio Chico. Tal. Eu tô querendo trocar moto X pra moto Y. Você não tem cagaço nesse momento? Ou seja, você confia 100% do que o cara te conta? Ou você dá uma chamada assim? Olha, observação. Se não for dessa maneira, não indico. Como que é isso daí funciona, Chico? Porque, cara, é muita coisa que você fala. É. Todo dia, né? Eu tô todo dia. Todo dia. Fora todo dia, o meu WhatsApp é público. Então, eu fui o primeiro, e o Toba, a dar o WhatsApp público. Tipo, todo mundo tem meu WhatsApp. O Brasil todo tem meu WhatsApp. Eu só tenho um WhatsApp. E todo mundo tem meu WhatsApp. Então, eu, por dia, eu recebo... Cara, se eu abrir aqui meu WhatsApp agora, tem alguém falando comigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar um comentário aqui. Rapidinho que eu vou pegar aqui. Um comentário de um inscrito. que ele me perguntou... Ai, peraí. Eu preciso mostrar pra vocês verem. Como é legal. Assim, é muito carinho, velho. Tem muita gente legal que me manda mensagem. E eles têm dúvidas. Dúvidas... Teve um cara meu que me mandou, um cara de São Paulo. E ele me perguntou se ele deveria trocar óleo da moto. Porque uma concessionária disse que era pra ele trocar óleo a cada 6 mil quilômetros, seguindo o manual, porque o óleo é um óleo sintético. Ou se ele deveria trocar a cada... A cada... 3 mil quilômetros. Deixa eu ver se é esse aqui. Fala, tio Chico. Beleza? Ele tá falando aqui, ó. O Pedro de São Paulo. Exatamente moro na Zona Leste. Próximo a Itaquera. Cara, tô procurando uma motinha aí pra ir trabalhar. Eu e a patroa aí... Eu tive uma CG 160 2016 que só tive dor de cabeça com essa moto aí. Tirei zera. Toda a revisão dela... A galera lá da concessionária pedia pra ficar com a moto de 2 a 3 dias pra abrir o motor e trocar um pino lá que a moto fazia um barulho de máquina de costura que, meu Deus do céu, dava até vergonha. Então, o Pedrão, ele me mandou a mensagem hoje, às 20h37. Eu recebo toda hora, velho. E são queridos inscritos. É de São Paulo. E você responde todos eles. Todos, cara. Todos. Às vezes eu demoro, mas... Às vezes... Então, eu ia te perguntar isso. Quando você não sabe, você vai estudar, você pergunta pra alguém, como que é que funciona? Porque você não vai saber de tudo, né? Mas você... Como que é essa dinâmica sua, Chico? Geralmente, as perguntas... E aí... Eu me orgulho muito disso. Eu coloquei aqui só pra vocês. A menina que morreu... Meus inscritos, Valdir. Tinha uma... Tinha uma... 160 e passou pra 600, cara. É, cara. Uma pena. A menina é linda, cara. Meu, é loucura, é loucura. Uma pena. O Valdir... Beijo, Valdir. O Valdir é meu inscrito, cara. Beijo. Beijo, olha. Esse também mora no meu coração, ó. É. Jeff Bencoline. Lindão. E é verdade isso que ele fala, né? Aí é o seguinte. Eu consegui fazer um público que é um público de A a D. Classe. Vamos falar assim, né? Classe A a D. É chato falar isso, mas... Falando mercadologicamente. De A a D. E uma das coisas que eu gosto muito de falar com você, Marcão, que a gente acabou não falando daqui, é de mercado. Você é um dos caras mais soda de mercado, cara. Você é um cara soda. E é outra coisa que eu quero botar aqui no bolo. Eu preciso falar de política aqui. Não sei se você fala de política, mas eu gostaria de falar, porque vamos aproveitar que o Carlão está aqui. E eu quero falar de política com o meu irmão Carlão. Se você me permitir, porque eu não sei se você quer... Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui é pra qualquer coisa. Mas é que eu amo o Carlão. Esse canalzinho de merda é meu ainda. Então aqui pode fazer o que quiser. E eu quero muito que ele fale de política. Eu amo o Carlos. E aí é o seguinte. Eu não tenho hora pra sair daqui, então tá de boa. Então, assim, eu me orgulho muito de eu conseguir acessar o público A ao público D. Eu consegui fazer isso, cara. Por quê? Porque eu conseguia fazer... Sabe séries que ficam temporada 1, temporada 2? Eu tô na temporada 4 do meu canal. Então vamos dizer que na primeira temporada eu falava de moto velha. Eu ainda não tava muito sabendo o que eu tava fazendo, né? Eu tava tateando. E aí na temporada 2, eu comecei a falar de motos mais caras. Na temporada 3, eu comecei a falar de moto pro povão. E na temporada 4, eu estou em pandemia. Então eu tive que me reinventar pra poder me adequar ao que os meus patrocinadores querem e o que eu quero. que é tudo. Por quê? Hoje eu sou patrocinado pela BMW, cara. Do Brasil, cara. E da House BMW. Vocês tiveram cueca de seda, não? Que legal. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Cara, vocês têm noção? É o pior canal do YouTube, velho. E a BMW patrocina, cara. É o slogan do meu canal. Inclusive eu vou mudar o logo pra botar embaixo. O pior canal do YouTube. Porque hoje tem Chico Sepúvida. Review e test ride de motos. Eu vou botar Chico Sepúvida. O pior canal do YouTube. E as empresas vão botar dinheiro, velho. Vocês têm noção? Eu tô cagando pra o que o marketing vai achar. O canal é meu. Eu vendo. E aí, eu fui contratado agora pela... E eu tenho que falar de... Eu tenho que falar mesmo tirando onda, arrogante como eu sou. Pra as pessoas entenderem que isso é trabalho. É trabalho. Com a minha arrogância que me cabe, eu faço bem feito. Eu vivo isso. Eu faço com gosto. Eu me coloco à disposição das pessoas. Eu durmo quando eu indico uma moto. Porque eu indico pra o cara que tá gastando dinheiro que ele não tem pra comprar o melhor pra ele. Eu não faço o que os meus patrocinadores querem que eu faça. Eu faço o que eu acho que é legal pra eu dormir todo dia. E as empresas que botam dinheiro no meu canal, elas entendem isso. E aí, primeiro eu vou falar da BMW, que é o meu último patrocinador. Na realidade, a última empresa que assinou o contrato comigo foi a Mormai. Que eu mando um beijo pro pessoal. A Mormai que é o capacete. É, Motorsports. É, Mormai, que lançou um produto de primeira. Eu já disse de público que quando eles lançaram o capacete M1, eu achei assim, velho, isso é gorp. Porque os caras lançaram, quando a minha patrocinadora, que é a KM Motoshop, que é uma empresa de, é uma boutique do motociclista, quando eles lançaram, me mostraram o capacete da Mormai, era um 3D. Não era o capacete mesmo, não era a foto do capacete, era um 3D. Aí eu fiz, velho, isso aí é um 3D, velho. Isso aí, isso aí não, viu? Aí a Karine fez, não, vamos, a gente vai trazer pra cá, é legal. Eu disse, velho, mas cadê a foto do capacete? Isso é um 3D. Cadê a foto do capacete, Sajosta? Aí ela fez, cara, é bom, vá por mim, os caras estão prometendo fazer um produto bom. Aí eu, tá, aí eu fiz, ó, eu ainda disse pra ela, eu se eu fosse você, eu não faria isso, tá? Porque isso é um 3D, isso não é foto. E eu digo isso de público, cara, quando a Josta do capacete chegou, meu irmão, o capacete pesa 1,4 kg, é leve, e é bom, é bicomposto, e custa menos de 600 reais, é um capacete de 500 e poucos reais. E aí, eu comecei a mostrar, não era patrocinado ainda, peguei o capacete, uso, e é bom, e os caras viram que eu comecei a vender muito, e eles falaram, pô, vamos fechar contrato, fechamos contrato. E aí, deixa eu só falar da BMW, porque, cara, BMW é o público A, é a galera que tá no meu canal. E aí, eles entenderam que esse cara, ele indica a moto, a galera compra. E a BMW quer muito bater as vendas da Triumph, porque quando chegou a 900, eles começaram a perceber, ó, e a Triumph vende muito a Big Tray aqui no Brasil. Então, eles perceberam que eu, eu, a House BMW, BMW vende mais. Cara, mas a Triumph incomoda muito, cara, a Triumph incomoda muito, muito. E a House BMW, que é meu patrocinador, ela apostou em mim, né, porque é uma das concessionárias daqui do Nordeste, muito grande, eles apostaram em mim, e falaram assim, ó, vamos, eles que me procuraram, ó, a gente recebeu aqui, uma indicação pra você, você tem interesse de, de que a gente patrocine você? Aí eu fiz, tem rio, claro, pro BMW. Aí, tá, vim aqui pra gente conversar, aí eu, eu tinha feito um vídeo, descendo o cacete, na G310GS, dizendo que a moto, se quebrasse, você ia ter PT. Se a moto caísse, quebrasse a carenagem, dá uma PT. Você fez antes do patrocínio? Antes. Mas assim, eu tinha feito um teste na moto, dei o troféu joinha, o troféu joinha é o troféu joinha, quando eu gosto da moto, eu dou um troféu joinha, a moto é espetacular, é melhor do que XRE, melhor do que Landa, eu tô tentando falar rápido, pra não ficar, pra não ficar, até adiante. Relaxa. eu fiz o teste, eu fiz o teste, adorei, mas só que depois, um outro patrocinador meu, que é de seguro, ele fez uma matéria, me mandou um vídeo, dizendo que a moto tombou, cara, um cara, que era dono de uma G310GS, abalrou um carro, o cara caiu com a moto, quebrou as carenagens, quebrou, deu PT na moto, velho, PT. Caraca, por causa do preço, meu irmão. Por causa dos preços. E aí, é, é surreal, e aí eu fiz um vídeo, falando, gente, a moto é boa, a moto é incrível, mas se cair, se você não tiver seguro, é PT. E aí, esse vídeo, bateu não sei quantas mil, é muito visualizado, velho. E aí, quando o pessoal da BMW House, me chamou, eu falei pra eles assim, aí eu fui lá, fiz uma reunião com eles, eu fiz, vocês assistem meu canal? Aí ele, sim. Vocês têm certeza, que vocês querem me contratar? Sim, queremos. Mas vocês viram o vídeo, da G310GS, que eu fiz? Sim, vimos. Vimos o vídeo, que você fez, da crítica, e vimos o vídeo, que você fez, do review, e do test ride. E mesmo assim, vem gente aqui, pra comprar. E assim, mas aí, eu falei pra eles, mas ó, peraí, aí, aí é assim, o que que eu disse, pra eles, eu não quero que vocês, eu não quero ser obrigado, a vender essa moto, porque eu não, eu não vou indicar. Eu fui bem claro, pra eles. Eu, eu vou, eu vou publicar, eu vou dizer, ó, eles vendem essa moto. Mas se as pessoas me disserem assim, pode comprar, tá barato, tá bom o preço, eu vou dizer, não, não pago. Então, eles sabem, que o meu objetivo, é vender, GS, 750 GS, pra cima. Tá. Mas, eu divulgo, as 310, porque eu gosto, mas elas são caras. Então, eu sempre deixei claro, no meu contrato, com a BMW, não existe cláusula, de que eu tenho que falar bem da marca. Não existe cláusula. Pra nenhum patrocinador meu, existe essa cláusula. E isso é um, é, não tem essa cláusula. Você que colocou, eles que colocaram? Não, eu, não, eu não coloco essa cláusula, eu coloco que eu tenho liberdade pra falar, e eles aceitam, todas as empresas que estão, por quê? Porque elas sabem que é o meu perfil. Elas sabem. E eu não tenho cláusula de exclusividade com nenhuma empresa. Entendeu? A única que eu tive que ter uma certa exclusividade por um período, foi a Customer, que colocou essa cláusula lá, eu aceitei, eu também não vi a problema nenhum. Mas, enfim. Aí a BMW me aceitou como patrocinado, me chamou e veio a mim. Cara, pelo que eu vendo, pela verdade que eu faço. E eu sempre digo, a verdade tem três lados. Tem a minha, a sua, e a verdade. Aí você, quem tá assistindo aqui, decide o que é a verdade. Enfim, aí agora a gente renovou o contrato, e a Motorrad do Brasil me contratou pra fazer a campanha dos 40 anos, da linha BMW. Então eu assinei o contrato com a Motorrad também. Cara, assim, eu tô muito metido, velho. Eu tô muito metido. Porque eu consigo vender moto de baixa cilindrada, pro povão, e moto pra galera que tem muito dinheiro. E você consegue complicar quem vende também, né? Esse que é o detalhe. Não é só fazer vender, você complica um pouco de quem vende. E amanhã eu vou fazer um vídeo criticando. Não, amanhã eu vou fazer um vídeo criticando a BMW. Vai sair amanhã às sete horas da manhã. Interessante. E aí? Aí buga? Aí tem gente estúpida que buga a mente, não entende. Como assim? O cara é patrocinado, o cara tá falando mal? Meu irmão, o nome disso é liberdade, velho. Eu falo o que eu quero. Não, isso é bacana. Eu acho que precisa um pouco disso no YouTube, nesse meio de moto, tá? Eu tenho uma visão muito pequena quanto a isso. Tenho uma opinião, porque a minha visão é um pouco mais corporativa. Eu não tenho uma visão pequena do cara que gera conteúdo. Eu tenho uma visão muito corporativa. E eu vejo que, na verdade, isso eu já falei, já debati com muita gente isso daí. A maneira como fizeram tentar ganhar dinheiro no YouTube, lá atrás, hoje, tá estragado. Tá estragado. Mas tem gente que insiste, Marcão. Insiste? Não, continua. Continua, né? Outways. Ou seja, o cara te manda um óculos... Você sabe que eu tava lá no meio desse burburinho? Eu lembro. Eu tava no meio desse burburinho inicial. Era... Cara, era terrível. Porque a ideia que eu tinha do YouTube era exatamente a sua ideia, Chico. A sua ideia. De transformar o produtor de conteúdo numa pessoa relevante e que as marcas viessem atrás. Não deu tempo. Não deu tempo. E você me fez, Marcão. Carlão, eu faço isso por sua causa, cara. Aí o que você fez... Então... Então... Não, não, não. A gente não deu tempo. Porque, assim, a enxurrada de produtores de conteúdo se vendendo por manete de moto, que era quase que feita de plástico, porque o cara ganhava manete, entendeu? Era tão mais atrativo pras empresas fechar com esses caras do que pegar na... Sei lá, um Cam Barbosa, do que pegar um Carlos Gonzalez naquela época pra fazer merchan. E acabou viciando esse mercado de marketing, principalmente relacionado à moto, ligado à motovlogger, por anos. Assim, quando eu vejo você conseguindo fazer o que você faz da forma que você faz, ou... E vou um pouco além. quando eu vejo o Motorama fazendo o que ele faz, da forma que ele faz, me dá uma alegria muito grande. Porque lá naquele início, em 2011, era o que eu imaginava que poderia ser. Assim, eu fico realmente muito contente com você, com o Hugo, com... Enfim. É o Batman Robin. E é isso aí. O Batman Robin. Só que é o Batman Robin dos anos 60. O Barrigudo e o... E o Duto Pés. Eles não gostam de mim não, viu, Carlão? Eu gosto deles. Eu gosto deles. Então, cara... É, não, ele... É. Enfim, você é uma graça, eles são uma graça também. Quanto a esse tipo de relacionamento com o marketing, a mídia em si, é bem isso daí que o Chico apresentou, que o Carlos falou que o Motorano está fazendo. Porque eu acho o seguinte, você tem uma proposta, como o Chico começou, cara, eu quero ganhar dinheiro com isso daí. Então, você tem que ser no mínimo profissional. A ideia é essa. Não é dizer que nem eu falo, eu faço isso porque eu curto, porque eu quero me divertir, eu como hobby. Você vai entrar nisso daí, você tem que ser profissional. E para ser profissional, você tem que pensar como profissional. Não agir como um amador e simplesmente achar que, não, eu estou fazendo porque é parceria, tudo bem. Então, você não vai ganhar. Esse mercado, Chico, ele vem sendo alimentado pelas empresas. Eu mesmo recebi recentemente uma proposta de uma marca de relógio italiana que mandaram entrar em contato comigo, mandando lá a proposta, tal, não sei o que. É. Eu quero ir para caralho, uma marca de relógio. Eu gosto disso, Marcão. Então, aí veio com a proposta dizendo que o meu perfil combina muito com o produto deles e não sei o que. Eu falei, legal, fico feliz, me manda a proposta. Aí ele manda a proposta. É aquela que, na verdade, aí eu tenho o meu filho aqui, que é uma pessoa mais antenada, que ele trabalha com isso, ele é RP, tal. E falei para ele, filho, olha isso daqui. Meu filho falou assim, pai, é o seguinte, existe uma onda de marcas subfamosas hoje, subfamosas. Porque eu conheço relógio, eu conheço a nata dos relógios, eu sei quais são as marcas realmente, a gente tem esse conhecimento. E eu nunca tinha ouvido falar desse relógio e fui lá no Instagram do cara, ele disse, olha, falei assim, caralho, bacana, muito bacana. Aí o meu filho explicou, existe um pessoal que está fazendo esse tipo de ação publicitária com influencers, cada um no seu nicho de mercado, só que é o seguinte, ele vai te oferecer provavelmente um produto com um desconto gigante para você começar a colocar e vai falar que você não é funcionário, você não é obrigado a fazer nada, mas postar uma foto, beleza. Aí veio a proposta, exatamente isso daí, eu tinha que comprar um relógio com 75% de desconto e iam me pagar 20% por cada relógio vendido até o terceiro relógio, aí eu ganhava um outro relógio e minha comissão ia para 40%, resumindo e embaralhando, a ação de cupons hoje é o que está mandando no mercado, as empresas estão mandando cupons para os caras, os caras vendem e ganham comissão, aquilo que você falou, que eu gostei que você falou, eu não sou vendedor, eu sou veículo, só que a galera está aceitando ser vendedor, Chico. Mas tem, você quer saber? Estraga, estraga. Mas você quer saber o que acontece? tem os instagramers, instagramers, eu falo das instagramers, de moto, tá? E aí eu quero mandar um beijo para o pessoal da HLX, cara, o pessoal da HLX que tem um produto maravilhoso. É jambar, né? Não, não é não, é um pedido até de desculpas, eu fiz parte de um grupo da HLX, um grupo massa, e a gente tinha, eu tinha que tirar fotos, receber o produto da HLX, e tirar umas fotos, dá uma de blogueiro. Cara, eu não consigo, cara, aí eu tive alguns problemas, eu não consegui ter tempo, e eu estava com uns problemas mesmo, cara, foi bem no meio da pandemia, bem na loucura mesmo, e eu fazia parte de um grupo, um cluster de produtores de conteúdo de instagram, de uma galera bem legal, sabe? Uma galera massa. E aí eu vou dar um exemplo, cara, não funciona para mim instagram, de eu estar só no instagram, sabe? Tirando foto e mostrando produto, mostrando... Aliás, o seu instagram é divertidíssimo. Tirando o jabás, ele é divertidíssimo. É, porque o meu instagram, o que é o meu instagram, gente? É treta, é para dar risada, e é para divulgar o produto, porque faz parte do meu contrato. Então eu tenho que divulgar. Mas é treta, diversão, é para dar risada, é para postar algumas fotos quando eu quero. Mas quando eu tenho obrigação de tirar foto de produto, dando a de garoto propaganda e dando a de blogueirinho, eu não funciono, cara. Eu quero tirar foto porque eu quero. Eu estou afim de tirar foto e não porque eu sou obrigado. E aí eu acabei não funcionando muito para a HLX, sabe? E eu quero mandar um beijo para o pessoal da HLX. E aí acabei saindo do grupo porque, velho, eu não consigo. Tipo, todo final de semana eu vou fazer aquela foto assim, sabe? Tipo, eu tenho um cara de indiano, então aquele galã indiano, sabe? Indiano. Eu não consigo, velho, então não deu. Deu xabu, flopou, Chico Sepúlveda. Mas assim, quando é natural, e eu falei isso agora para a Mormay recentemente, eu falei, ó, deixa eu fazer desse jeito aqui e eles toparam, mas deixa eu fazer desse jeito porque eles têm outros patrocinados que são instagramers que é a galera que tira foto assim, sabe? Tipo, bonito, tal, faz pose em cima da moto. Cara, eu vou fazer isso, mas quando eu tiver afim, cara, eu sou mais de pegar o capacete e fazer um vídeo, ó, tá aqui a zorra do capacete, ó, gente, o capacete é assim, é assim, eu sou véio, cara, eu sou véio. Mas você tem que saber tirar foto que nem o Carlão tira, o Carlão faz tudo que é fotoconceito, esse ele faz fotoconceito. Carlão é, aí, ó. As bandas de rock agora estão vendendo cerveja, velho. Fotoconceito. Ô, Carlão, você tá percebendo as bandas de metal, de rock, tão vendendo cerveja, velho, eu tô com vergonha, velho. Ué, já faz tempo, Chico, né, agora? Ah, me dá um pouco de vergonha. Cara, não, olha, sei lá, ah, não sei, não vendendo boga, tá bom, mas de repente o cara quer vender boga também, tá tudo bem, tá tudo certo. sei lá, velho. O que que você quer do Carlão de política? Não, rapidinho, deixa eu só concluir o negócio dessa parte comercial, e aí, eu também tenho um outro patrocinador, que é a Royal Enfield, que é a empresa que eu mais desço o cacete, tá aqui. Você detonou a Royal e é patrocinado pela Royal. É, cara, é o marketing reverso, entendeu? Aí tem gente que diz assim, sabe o que que as pessoas acham? Que a minha estratégia é falar mal da empresa pra ganhar a empresa. Não é, não é, cara, é porque a empresa, eu comprei uma moto só pra sacanear a Royal, eu comprei uma moto a Himalaya só pra sacanear, porque eu sabia que ia me dar dinheiro. E eu ganho dinheiro com a moto. Tudo que eu posto nessa moto, eu ganho dinheiro, cara. A moto se paga. Então, porque eu sabia que a moto era problemática. Só que no dia que eu fiz, que eu fui pegar a moto, só na loja, eu vendi, teve um inscrito meu que comprou o Interceptor. No dia que eu fui pegar a minha moto. E aí, eu comecei... Diga-se de passagem, Campinas. Campinas, que é meu patrocinador, Royal Enfield Campinas. E aí eu comecei a falar bem de Campinas, os caras começaram a ver que tava vendendo muita moto. Aí os caras vindo assim, pô, velho, esse cara fala mal da Royal Enfield Brasil. Mas eu nunca falei mal da concessionária em si. Só a de Brasília, que é uma bosta. E aí... Aliás, em Brasília tem muita coisa estranha, mas enfim. Um beijo pro pessoal de Brasília. Porra, nem me fale, né, velho. E aí, cara, o pessoal lá de Campinas me abraçou, cara. então eles viram que eu conseguia vender moto pra eles. Fechamos o contrato e eu sou patrocinado, mas eu desço o cacete sempre na Royal Enfield Brasil. Sempre. Mas sou patrocinado pela Royal Enfield Campinas. Então é uma coisa que a gente burra, não entende. Burga o cérebro dessa galera. Burga. Não, isso eu já matei. Então, eu tenho a liberdade de falar. E uma das coisas que a BMW me falou é que eles me pediram, teve um dia que eu fui lá fazer uma reunião com eles e a F850GS tá tendo um problema sério no radiador. Sério mesmo, de vazamento. E eu tô sendo cobrado por isso, pelos meus inscritos. E eu pedi transparência pra eles. Eu disse, ó, e aí? Eu preciso de uma resposta oficial de vocês. E aí, o gestor lá me levou no pós-venda e eu sentei, fiquei uma hora conversando com o cara do pós-venda. E eu entendi tudo. E o gestor, quando ele fez, vem aqui que eu vou te levar no pós-venda. Quando eu sentei com o pós-venda, ele falou assim pro pós-venda, fulano, esse aqui é Chico Sepúlveda, ele é nosso parceiro e ele tem um perfil muito... Ele foi bem... Peculiar. É, é tipo isso, ele tem um perfil peculiar e ele sempre joga muito aberto com os seus inscritos. E ele está sendo cobrado sobre os problemas da F850GS e o vazamento do radiador. Então, por favor, fale pra ele quais são os problemas e quais as atitudes que a gente está tendo. Mas fale abertamente, tá? Porque ele precisa ter uma resposta oficial para os inscritos dele que vão... Que vai ajudar a gente a alavancar as vendas. Meu irmão, quando eu ouvi ele falando isso, eu disse... That's it. O cara entendeu. É por isso que ele está patrocinando o pior canal do YouTube. É por isso, cara. E aí o cara do pós-venda me falou tudo. Me deu real, disse qual foi. E aí agora... Aí fecharam o contrato comigo e eu vou fazer uma live lá dentro do concessionário e a gente vai falar dessas situações. Foi isso que eu propus a eles. E eles toparam. Então, qual a empresa que está afim disso? Então, o marketing está mudando muito, Marcão. O pessoal... Os jovens que estão dentro do marketing dessas grandes empresas, eles estão mudando o pensamento. Esses canais e as mídias, seja revista, canal, blog, o que quer que seja, que seguem a linha de que está tudo bem, está tudo ótimo, o produto é maravilhoso e na realidade é uma bosta, está mudando, cara. O perfil, até do público, ele quer a verdade, mesmo que a verdade seja relativa. ele quer a opinião. Ele quer isso, cara. Então, esse negócio de que está tudo sempre bem, não está como o inscrito falou aí. Quando você fala mal, vamos dizer assim, é uma chance para o cara consertar certas coisas que estão acontecendo no produto ou na empresa dele. Isso é normal. Isso é normal. O seu relacionamento... Aqui, tem uma pergunta interessante do Jeff. Do Jeff. Como é que está o meu relacionamento com a Chiquinha, né? É. Cara, a Chiquinha está na Harley, eu levei porque ela tinha que trocar umas peças, tinha que trocar um retrovisor. Rapaz, está bom. Está bom, mas assim, eu fiquei muito decepcionado com a qualidade da Harley, das motos da Harley, das novas. Eu digo isso, eu falei ontem na live do Americano de Araque, do meu amigo Daniel Beni, e os meninos concordaram. inclusive o Flavinho de Los Condes, ele estava lá e ele concordou porque eu tive uma moto igual a do Flavinho, eu tive uma Heritage 2008. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Do mesmo ano. E cara, a minha Heritage não tinha um ponto de ferrugem, velho. Em 2008, cara, eu vendi a minha moto em 2019. E assim, não tinha um ponto de ferrugem, cromo, zero. E não tinha problema. Eu comprei uma Iron 2019, cara, zero. E tá enferrujando. Então assim, como assim, velho? Então a Harley, e a Harley diz assim, não, sabe qual foi a resposta cretina que a Harley do Brasil me deu? Porque eu fiz a queixa formal. Eles disseram que várias peças são fabricadas em diversos países em momentos distintos e eles não têm como garantir a questão da oxidação. Que pergunta cretina, velho? Que resposta cretina? É ridículo e não tem senso. Não tem senso. Eu como um construtor, como metalúrgico, posso dizer pra você que isso não existe. Não existe. É o produto, a classificação do produto, porque a Sinox tem várias especificações, 304, 307, 311. E ele controla isso, sim. E depende de onde vem a sua matéria-prima. Ah, vem da metalurgia da China. Precisa ver qual é o tipo de qualidade. Não é porque vem da China é ruim. Hoje, na verdade, tudo vem da China. E na China, depende do que você vai pagar, é bom ou é ruim. Não tem essa. Depende, isso é papo furado, é papo de gente que vai dar uma desculpa aleatória pra um cara que não entende nada. É isso. Eu sou jaquetinha. Como o Carlão inventou esse termo, jaquetinha. Não, é basicamente tirar... É básica a responsabilidade. Isso, é terceirizar a história. Isso, terceirizar a história. É tirar a responsabilidade. Exatamente. E como o Carlão criou esse termo, jaquetinha, que eu sempre dou a fonte, né? Foi Carlão que inventou isso aí. Assim como eu inventei um monte de apelido, picolé de chuchu, asa de frango, né? Exato. A Prima Rica, que eu chamo a BMW Prima Rica. O Carlão inventou o termo jaquetinha, cara, que na época, cara, ele arrumou briga também com os caras, velho. Até hoje, até hoje, tem uns idiotas que levam mal a esse tipo de coisa. E o jaquetinha... Ah, eu sou jaquetinha. Não, mas o jaquetinha, ele tá em todas as marcas, não é só a Harley. O jaquetinha, que eu... Esse vídeo... Jaquetinha. É o dia que o... Ele fez esse jaquetinha no dia que ele tava indo pra Harley. Que ele ficou meio deslocado lá. Que cara, velho. Genial, velho. Genial. É genial, velho. E aí, cara... Eu sou o jaquetinha, velho. Eu sou um raleiro. Eu amo a Harley. Mas aí, só pra responder o Jeff, eu tô decepcionado com a Harley, velho. Tô decepcionado. Eu esperava mais dela, a Batman. e eu... Eu... Me preocupa... Como é que vai ficar a minha Iron daqui a dois anos? Porque a Harley, ela está em processo de desmonte, sim. Eu recebi hoje, eu não posso dizer da onde, mas eu recebi de uma pessoa que trabalha numa concessionária da Harley, que os caras estão sem dinheiro até pra comprar um spot de luz pra poder iluminar o setor de... de estoque. E o setor de estoque que vendia antes 300 mil, hoje só tá vendendo 80. E eu digo isso, eu não posso dizer que a Harley é do Brasil, tá? É de um lugar do Brasil. E falando daqui de Salvador, que não foi essa, tá, gente? Não foi essa. Mas a New Bahia e a Harley Davidson, que eu gosto muito dos caras, são meus apoiadores, né? São pessoas que eu gosto de verdade. O dono é teu amigo, porra. É. Não é meu amigo. Eu gosto dele. Mas o gestor, o gerente da loja é meu amigo. Mas o dono, eu conheço ele. É um querido. O filho do dono também. São queridos mesmo, de verdade. E aí, cara, esses caras vendiam mais de 20 motos por mês antes da pandemia. Eu sei que tinha concessionária que vendia 40, 30, aí no Sudeste. Mas quando a gente fala aqui no Nordeste, cara, você vender 22, 23, 25 motos por mês é muita coisa, velho. Harley, velho. Que na época mais barato era 39.990, que era 8.83. Isso em 2019, galera. Até o início de 2020 era assim. E agora, sabe quanto é que esses caras estão vendendo por mês? Cinco. Mas só que é cinco motos com ticket médio de sem conta, né? Marcão. não gira, Marcão. Mas não gira, Marcão. Não gira, velho. Eu sei que não gira. Ninguém está dizendo que gira. Só está te dizendo. É, é aquele esquema. É para você, como uma política internacional, ela acaba impactando diretamente a gente. Enfim, você vai entrar com uma política internacional que na Austrália também já estão começando a decepar a linha da Harley. A gente super entende, né? Eu acho que é crível você virar e falar, olha, gente, a gente precisa tirar esforster do mercado porque ela não está passando nos euros da vida, entendeu? Sabe? Aquele motor, ele já deu o que tinha que dar. É, mas time que está ganhando não se mexe, velho. no lugar. É, Carlão. Exato. Mas enfim, Chico, e essa postura, essa postura da Harley Mundo, e eles têm total direito porque é deles, né? De querer transformar o veículo de fato num artigo premium, cara, funciona. Eu não sou a favor do senhor. É um mercado menor e talvez o nosso mercado, não, eu também não, eu também não sou a favor. Eu acho que no nosso mercado talvez, nas grandes capitais, diz ainda, continuem existindo concessionárias Harleys, mas em outros pontos onde a desigualdade é um pouco mais hardcore e o número de pessoas com condições de ter uma Harley é menor, não vai ter jeito, cara. Como o que vocês estavam comentando, não tem capital para gerar a empresa, para gerar uma concessionária. Não tem como. Não vai fechar. Carlão, eu recebi, nesse... Deixa eu só seguir um pouquinho mais, Marcão, nessa questão da Harley. Não, pode seguir o que você quiser, Chico, caralho. Eu sei que o Carlão é um jaquetinho também, eu sei que o Carlão ama a Harley. Eu amo a Harley, velho, amo, amo mesmo. Se você me oferecer uma India, eu não quero, eu quero a Harley. A India é melhor, cara. A India é melhor. O bloco do motor é alumínio, a moto é muito mais bem acabada, mas não quero saber, eu quero continuar com a Harley. Mas, velho, aí, eu estou um pouco decepcionado com essa linha nova, porque as motos perderam muita qualidade, como a minha, perdeu qualidade de acabamento, de tratamento dos metais, a minha está enferrujando, então, qual é agora o meu esquema? Eu tenho que levar para o meu, para o cara que lava a minha moto, que lava bem para caramba, de 15 em 15 dias, para que ela não fique oxidada, porque eu moro em uma cidade de beira de praia, e ela não tem o tratamento devido, então, trocou-se o retrovisor, e eles, quando eu deixei a moto lá, eles identificaram que o painel de LED, que mostra o pisca, o indicador do pisca, queimou também, e eles trocaram. Em relação a New Bahia Harley Davidson, cara, eu não tenho queixa, o concessionário me salvou, porque a Harley do Brasil não aceitou fazer a pintura dos pontos de ferrugem, e o tratamento devido. Eles negaram, sabe o que a concessionária fez? Chico, a gente resolve, deixa com a gente. Eles assumiram o BO, cara, pagaram, entendeu? Para poder manter o cliente, e assim, isso está, aí, nesse mesmo período, quando a Harley, e aí a Harley segurou bravamente, a Harley do Brasil, que eu estou falando, segurou bravamente os preços até abril de 2020, e eu estava elogiando a Harley, os caras estão segurando o preço, estão segurando o preço, e estava tudo subindo, tudo subindo, estourando, eles seguraram até onde puderam, depois o dólar pipocou, as motos subiram o preço, só que veio a porrada, tiraram a Iron, a Sportster de linha. Meu irmão, a Sportster é uma moto de acesso, por mais que vocês, que estão me assistindo aí, pensem assim, ah, mas é uma moto, e como o Carlão falou, uma moto que tem problema de aprovação, no Promote, e lá no Euro 5, enfim, e aqui no Brasil, o maior problema da Iron, sabe qual é? do Promote 4? Ruído, ruído, a maior merda do Promote 4, é ruído, eu comprei a moto, capada, meu irmão, capada, o escapamento da moto, deve ter trocentos mil quilos de, de manta, sei lá o que que é, para poder não fazer ruído, a moto é capada, aí, botei um customer, ficou outra coisa, a moto além de respirar mais, a moto sai, deslancha, velho, parece que a moto estava com o fufu entupido, querendo peidar, sabe? Parecia isso, eu botei o customer, graças a você Marcão, que fez a ponte, com a customer, é que eu agradeço demais, uma pena que não foi para frente, o patrocínio, mas eu sou muito grato, eu tenho que dizer que... Não, mas eu entendo, eu entendo você, e sei o porquê, e sei a razão de dar merda lá, é, e eu agradeço ao Sidão, não, mas fique tranquilo, eu não vou falar mal, não vou falar mal deles, não, aqui você pode falar o que você quiser, eu sou patrocinado por ninguém, nem pela customer. O gerente, tá, então deixa eu falar, o gerente da customer é um imbecil, é um idiota, exato, é exato, eu sei que, eu sei que, é um imbecil, o Sidão, o Sidão é um querido, velho, o Sidão, que é o dono da turma, o Sidão é o amor, o Sidão é aquele velho, que quer fazer tudo, exato, mas ele tem que tirar aquele imbecil de lá, aquele cara é um cagador. mas não adianta, eu já falei para o Sidão também, não adianta. É, mas tá cagando o trabalho deles, tá cagando, aquele cara é um imbecil, então eu era... esse fechamento aí, de 40% das concessionárias no país, piorou mais ainda. Pois é, e aí o Marcão fez a ponte com a customer, que eu agradeço demais, a gente fechou um patrocínio de seis meses, e aí eu ainda dei mais três meses, porque estava na pandemia, e os caras cagaram para mim, também eu cargo para eles, mas o produto é, cara, o produto é espetacular da customer, inclusive está na minha moto, eu uso, falo sempre, customer, cara, produto muito bom, mas, a gestão da customer é complicada, mas se dá um beijo para você aí, obrigado, velho. E é isso, velho, em relação a Harley, eu acho que a política desses sites, de querer transformar numa Ferrari, numa Porsche, é equivocada, moto Harley para mim é moto para todos, não para poucos, os americanos também não estão concordando com isso, a Harley é como se fosse o jeans, a Coca-Cola para eles, tá, eu acho que é uma parada que é muito mexe com o brilho do americano, e eu acompanhei muito o canal americano, os caras estão revoltados, e fecharam duas lojas de Nova York, eu recebi mensagem na época, não fechou só aqui no Brasil não, e é isso, para mim é projeto Ribanceira, esses sites só aguentam mais cinco anos, no máximo. É uma coisa que eu conheço a história. Eu preciso te fazer uma pergunta, o que você está, o que você está achando, dos novos modelos da Harley, são lindos? Ai, velho, Carlão, você quer saber qual a moto que eu queria ter agora, da Harley? Heritage. Agora. Heritage, eu compraria agora, se eu tivesse dinheiro, cem mil reais, eu pagaria, não há heritage, heritage, 2021, eu babo, velho, mas sobre as motos novas, você não gostou do visual geladeira? Rapaz, não gostei, aquelas cabeças de caranguejo, eu não gosto, parece um caranguejo, você gostou, Marquinhos? Não. Mas eu gostei da Panamérica. Ao contrário do Chico, ao contrário do Chico, o meu sonho de consumo hoje, se chama Indian Chief Dark Horse, é essa. Esse é meu sonho de consumo. Eu compraria uma heritage, cara, eu gastaria cem mil reais comprando a heritage, pode me chamar de jaquetinha imbecil, mas eu pagaria na heritage, eu gostaria de ter cem mil reais para comprar a heritage, eu gosto dessa zorra, eu gosto de moto com cara de moto. Não, eu também, exatamente. E você, Carlão? Eu, para mim, enfim, cara, vou ter que garimpar uma Sportster 2008, 2000, é, 2008, que eu estava pensando na 2006, eu lembro o que você falou, é legal, mas... Carburada. Mas acho que eu vou, é, não, mas acho que eu vou acabar pegando uma 2008 injetada, já é menos dor de cabeça. velho, pega carburada não, Carlão, hum, pega não, injetada dá menos dor de cabeça, velho, é sério. Eu tenho um amigo, que é o Arthur, Arthur Loureiro, e ele tem o mesmo pensamento do Carlão, assim, em relação ao design da Sportster, é mais antiga, e ele queria pegar, se não me engano, Arthurzinho, desculpa se eu não lembrar, ele deve estar assistindo, Arthur Loureiro, meu amigo, um dos caras que mais viaja nesse Brasil, o cara tem mais de 500 mil quilômetros nas costas, velho, de rodar mesmo. eu lembro que ele assistiu a live sua comigo, Carlão, e ele disse pra mim, cara, eu quero pegar uma moto na pegada do Carlão, mas eu não quero carburada, e ele conseguiu achar, e aí, Arthurzinho, desculpa se eu não lembrar o ano da tua moto, não sei se foi na 2012, 2010, não lembro, e ele pegou, cara, do jeito que ele queria, mais antiga, e injetada, ele comprou, velho, tá rodando o Brasil todo com essa Iron, velho, e ele assistiu a live com a gente, e ele comprou a moto, e eu acho que, e assim, pra mim, a Iron é a moto mais divertida da Harley, velho, a Iron não, a Sportster, a Sportster, a Sportster, a Sportster, pra mim, é a leitura pura do que é uma moto Harley, porque ela é, ela é barulhenta, ela é, esquenta, ela vibra pra caramba, ela é a leitura do que é uma moto Harley, ou seja, falando como purista, falando como tradicionalista, sei lá, como é que é, que a galera gosta de, tudo tem que ter título, eu sou a favor da modernidade? Sou, eu até ontem na live aí com o Chico participou, ontem eu escutei, alguma coisa, mas foi assim, cara, tecnologia, modernidade, elas são de tempo, de momento, hoje o que é uma tecnologia, ano que vem tem uma tecnologia que deixou essa já velha, certo? Agora, designer, estilo, é atemporal pra mim, essa é a minha visão sobre isso. Você quer ver eu provocar o Carlão? Carlão, o que você acha da Pan-América? Nossa, cara, a Pan-América é uma bosta, cara, ela é muito feia, a única coisa bonita daquela moto é o diesel momoa, tirando isso, parece uma geladeira, cara, você vai, cara, meu, você vai cruzar o deserto da Tacama com uma geladeira, cara, é essa visão que você tem, sendo um motociclista, cruzar, você quer ir pro Chile com uma geladeira, brother, não, né, ô Carlão, caiu, pegando essa deixa tua aí, eu assisti a última live que teve lá do CEO, e ele pegou cinco, eu não sei se vocês assistiram, pegaram cinco influencers, famosos lá nos Estados Unidos, cada influencer, representa uma dos modelos das motos lá, Quem que era da Pan-América? Jason Momoa E o foco Da live Jason Momoa é a única coisa bonita da Pan-América Então Mas a Harley foi a maior sacada Foi a maior sacada Porque ela sabe que o cara vende Porque o cara é Não é só bonito O cara é homem com H O cara é raiz Mas ele curte moto O cara curte moto mesmo Não sei Não, o cara é trusão de verdade Não é fake não Não é fake não É tipo aquele Jason Como é aquele Jason Stanton Aquele que faz aquele filme de porrada Ele é aquilo ali também Então O cara vive num sítio Tem um barracão mexendo com a chopper dele Ele vive aquilo Ele vive aquilo E por isso que eu digo Que a Harley E sabe o que o Jason Momoa Sabe o que o Jason Sabe o que o Jason Momoa vai fazer Com a Pan-América Que ele vai ganhar da Harley? Vai transformar numa geladeira Ele vai continuar andando com moto de verdade E vai transformar aquilo Num apoio pra cerveja Ah cara É muito feio Muito feio Mas a Harley Tá botando Todas A Harley Tá botando Todas as fichas Na Pan-América Eu vi isso na live Mas ela tem que botar Porque foi um investimento gigantesco Foi um investimento gigantesco Nessa nova linha Não tem como abortar Não tem Não tem Não tem Tem que apostar E eles estão Enfiando goela abaixo De quem gosta Da marca De que essas motos São legais Mas são feios Ah eu gosto Eles até pararam De investir Na Livewire Na Livewire Eles até desistiram Deixaram meio de lado O projeto E focaram Tudo na Pan-América Na Big Trail Só que eles Pecaram Por outro ponto Eles iam lançar Junto com a Pan-América Que o outro CEO Que eu gosto muito Do outro CEO Que ele que criou Tudo isso Na realidade Ele está pegando Tudo isso agora Posso te contar Chico Então eu vou te contar Uma história Que eu tive contato Com o CEO Do grupo Que eu trabalhei Ele era amigo Pessoal Do Jim Do antigo CEO Ele estudou Ele fez High College Com o cara Aí ele me perguntou Marco O que você faz Tal Não sei o que Não O teu hobby Eu ando de moto Ah você tem uma Harley Aí eu falei pra ele O que eu ganho aqui Não compro uma Harley Aí ele deu risada KKKKK Aí ele falou assim O Jim está com sérios problemas Na vida dele Pessoal Ele está com um problema De depressão Ele teve Ele teve problema De depressão Eu sabia Deixa eu só te concluir Ele iniciou Porque ele está Ele viveu a Harley Ele está dentro da Harley A vida toda O cara sabe O que é Harley Então Mas vamos lá Aí que vem a novidade Que você não sabe O projeto Livewire Ele começou Com um integrante Interessante Lá atrás Quem ele chamou? Esse atual Alemão O Zayt Esse alemão Como que é o nome? Esqueci Zayt Zayt O Zayt Ele participou Do desenvolvimento Desse projeto Lá atrás Lá atrás Tá Ou seja Ele participou Do projeto Que ele foi chamado Pelo Dean Se eu não me engano Dean Só que A cúpula Da Harley Que é o que O CEO falou pra mim Eles não querem Eles não deixam E ao mesmo tempo O conselho Pedia Números Pra Os millennials Eu falei assim Cara É só A geração Z A geração Os baby Pra mim Os baby boomers Que estão com 70 80 anos Eles não Eles vão contra Eles não deixam acontecer As mudanças Que precisavam acontecer Então Isso gerou Um estresse No cara O cara Teve com início De depressão Teve vários Problemas de saúde Sim E ocorreu tudo isso Aí logo depois Dessa visita Desse CEO Foi num jantar Que ele falou isso Pra mim Contou toda essa história Porque o cara Porque o cara é amigo Pessoal dele E ele falando O que estava acontecendo Não sei o que E Aí ele falou assim Primeiro A Harley Foi o que o cara falou A Harley Pra continuar a história dela Ela precisa ser Desconstruída Pra ser construída Novamente Por causa Dessa gestão Que existe Dentro dela Por que? Eles não conseguem Angariar Novos clientes O Chico Esse é O grande problema E só existe Uma revitalização Interna De clientes E eles não conseguem Chegar nesse público Novo Nesse público Eu estou falando Dos milênios Que são A garotada De Até anotei aqui A idade Desses caras Os milênios São de 80 A 95 Eles não conseguem Alcançar Esses caras Imagine A geração Z Ou A geração Y Que é Os milênios Ou seja Você sabe que Então Fala Você sabe que Eu estava conversando Com o Harleys de Sampa Numa live E justamente Quando o novo CEO Estava entrando A gente teve Acho que foi uma hora e meia Conversando Em dado momento O Guilherme Perguntou pra mim Ele falou Putz Gonza O que que O que que poderia ser feito Porque existia essa preocupação De atingir esse público Que nasceu na década De 90 No final da década De 80 E tê-los como consumidores Cara Basicamente É fazer o que A Harley já fez Né Então assim É investir em produções Cinematográficas Onde a morte Fosse Protagonista É isso Exato É isso E depois Num segundo momento Mas sim Mas investir Tipo O Exterminador do Futuro Sabe Isso Eu tô arrepiado Porque era isso Que eu ia falar Imagina É isso que eu ia falar É Imagina Desculpa Imagina um filme Bombado No Netflix Imagina Imagina um filme Bombado No Netflix Com puta Roteiro legal De uns moleques Cruzando o país Com uma super aventura Como as Harley Tá ligado Sabe E o que Poderia salvar Comercialmente A Harley Justamente Se ater A questões Relacionadas A tradição E não A premium A produto premium Qual que é O esquema De tradição Cara São motos Que estão sendo Arrumadas Pelos próprios Donos Desde a década De 50 Tá ligado Então assim Meu Na boa Faz uma linha Sabe Manda pro cara Um PDF De como é Que ele faz A manutenção Da moto Na casa dele Vai encher O Youtube De canal Essa é a essência Da Harley A essência Da Harley É essa É essa É essa Cara Então assim E o que eles Têm de mais forte De fato É não só O design Que é emblemático Mas é É a carga emocional Que essa moto Carrega em todos nós Na gente Que anda de moto Tá ligado Perfeito Que tá sempre atrelada A um conceito De liberdade Que são coisas Ligadas a A um movimento De contracultura Da década De 60 A década De 70 Sabe É isso Esse é o ouro Da Harley Sabe Explorar justamente Isso Em mídia Em conteúdos E material De entretenimento É isso Que vai vender Atrelado A uma linha Podem ser novas motos Pode ser uma Sportster Com motor remodelado De 750 cilindradas Mais eficiente Vai sair Vai sair De 750 cilindradas Mais eficiente Sim Sim Mas é isso Assim Deixa na mão do cara Sabe Para um pouco Com eletrônica Tá Você quer eletrônica Beleza Paga 100 pau Paga 200 pau Não tem problema nenhum Sabe Mas assim Coloca uma moto Um pouquinho mais bruta E um pouco mais simples Os caras Eles atingem Tipo Royal Tipo Royal Tipo Royal Tipo Royal É exatamente isso Então tem como sair Dessa crise Eu acho que a minha grande questão Voltando A Pan-América Por que eu acho Ela feia Para caramba É porque assim Existiam muitas formas De você resolver A partir do design A Pan-América Muitas formas Inclusive voltando no tempo Sabe Existem muitas formas De você compor Uma Big Trail Né Eu acho que Concordo Por exemplo Não é zoeira Não é zoeira Por conta de farol redondo Mas vamos pensar Em Paris-Dakar Da década de 70 Sabe Eu acho que faz mais sentido Você ir A G80 Acho que é a GS80 Da própria BMW GS80 Exato A própria GS80 Clássica Então é É meio por aí É Sim O meu grande questionamento É esse Porque Foi uma mudança De caminho Não só relacionada A mercado Mas em termos De visual mesmo Onde é que essas motos Vão inspirar liberdade Como é que essas motos Vão cavar um novo público Ancoradas no que? Não tem Não tem Perfeito Não tem Não tem essência Então Não tem base Não tem âncora Como o Carlos falou Não tem âncora Eu coloquei aí Eu não sei se vocês Estão vendo aí Gerações Motos Porque eu Era um dos temas Que eu queria jogar Para vocês Por serem pessoas De QI Acima do meu Inclusive E de experiência Cinematográfica Eu diria Eu queria falar Sobre Essa história Exatamente Pela queda De vendas De moto Queda De Marcas Como a Harley Aqui no Brasil Porque quem sai perdendo O brasileiro O brasileiro Não é só a Harley Que sai perdendo O brasileiro Colocando tudo isso Que o Carlão Colocou aí Excepcional Excepcional A maneira Como colocou Né Da questão da mídia Né Tá dentro Das grandes produções Aparecer Um Capitão América Aparecer Com Um Homem de Ferro Pô É fundamental Né Eu brinco Muito com a Triumph A diferença Da Da Triumph Com a Harley Missão impossível Missão impossível Missão Várias A gente Podia ficar Na Triumph A gente A gente Pode É Na Triumph A gente Pode Eu acho que o cara Que mais vem de bom nível Hoje é o Steve McQueen Em termos de Isso Carlão Então É isso Que eu quero dizer Pra quem não sabe A 883 Nasceu Por causa Das motos Inglesas Nos Estados Unidos Né Não sei se vocês A scrambla Que o McQueen Usava Então eles precisavam Fazer uma Contrapartida Também Pra isso Na verdade Por quê? Porque As inglesas As inglesas Não foi só a Triumph Foi a BSA Várias marcas entraram Só que a Triumph Pegou Steve McQueen Marlon Brando Marlon Brando Foi o primeiro Com Triumph E foi E foi uma Thunderbird Pra quem não sabe Foi uma Thunderbird No filme Selvagem Se eu não me engano É um negócio assim Mas a Sportster Já existe Desde 60 É Chico Mas ela nasceu Depois das inglesas Invadirem os Estados Unidos Porque a Harley Não tinha moto Pra bater Aquela galera Que tava entrando Nos Estados Unidos Aquele estilo de moto Uma moto menor Uma moto mais Jovem Na época Foi uma moto Mais jovem A 8.3 Não veio antes Dessas motos Que hoje Tão fazendo a releitura A própria Triumph Poderia fazer Mais simples Não precisa colocar Tanta eletrônica Faz que nem a Royal Fez Coloca LED Coloca ABS Coloca segurança Coloca modernidade No motor Tal Mas Mantém simples Essa receita Que o Carlão Acabou de falar Pois é Pois é Quando eu fui comprar Bom nível Eu fui pra comprar Uma T100 E saí com uma jaca Do uma T120 Entendeu Sabe Na boa Então A moto que eu tive Só que não tinha Nem ABS Não tinha nem ABS A melhor moto Eu Se eu for ter A segunda moto Hoje Vai ser Eu queria até Buscar a minha moto Que tá no Mato Grosso Mas É uma moto dessa É uma moto Totalmente Bruta Mas confiável Uma moto Que me entrega O que eu preciso É E essa geração nova Que é isso Que a Harley A gente Que ainda Não enxergou Batendo junto Que o Guilherme Questionou aí Com o Carlão Não questionou Essa Essa galera nova Que tá vindo Eu tô falando Pelo meu filho Pelo meu sobrinho Eu tô falando Dessa galera É Em sua maioria Elas estão Mais slow Elas estão Numa vibe Mais de paz Numa vibe Mais de De curtir As coisas Né Não adianta você Colocar aí Um puta De um produto Com Mil e oitocentas Duas mil Cilindradas Cai Pra uma Uma moto Mais Uma média De seiscentas A mil No máximo Com Uma coisa Mais simples Que não dê Problema Que entregue O que precisa Entregar Que seja Econômica Né Que não Imita Tantos Gases Né Ou seja Se preocupe Com isso E atinja Essa garotada Porque queira ou não Queira A gente tem que Cair numa real Cara Nós precisamos Entender Que a modernidade Tá aí E que Essa nova Geração Vai tomar Conta No próximo No senense Na próxima década Mas é São eles Que vão ser Os novos Líderes É Eu acho Assim Tem muita discussão E falam em moto elétrica Aí eu Tenho que falar Da moto elétrica Chico Cara A moto elétrica Ela é uma realidade Pra mobilidade urbana Isso é fato Isso é fato Tô vendo Todo mundo Gasta muito menos Porque custa barato Isso aquilo Só que vamos falar Médio e longo prazo É onde eu tento chegar Porque eu vou enxergando Assim Hoje O custo do combustível Fóssil Ele tá caro É isso né Que tantos falam Fora Prejudicar A camada de ozônio Né Só que é o seguinte Amanhã Daqui Dez Ou vinte Ou trinta anos O custo Da energia elétrica Também vai tá Muito caro Igual o tal combustível Hoje Em tese Hã? Em tese Em tese Em tese Porque também teremos A evolução De 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 Energia elétrica Sustentável Né A gente vai ter Isso Ondas do mar Existem aí Formas de você É óleo É Mas vamos falar Das atuais Energia solar E a gente E sem contar Não E sem contar Que a gente também Vai ter A evolução Da coxice Né Então é a pessoa Que vai Abraçar a moto elétrica Como sendo Um veículo Natural Usual Corriqueiro Simples E não vai sentir A menor saudade De coisas Que ele não viveu Né Exato Uma moto a combustão Né Ela é uma realidade Pra talvez Daqui 15 anos 20 anos Eu tenho uma tese Sobre isso aí Vá Marcão Conclua aí Que eu quero Falar uma coisa aqui Umas coisas aqui Sobre o que o Carlão falou E sobre isso aí Que você vai O que eu tô querendo dizer É o seguinte Hoje Por exemplo A energia solar É hoje Pelo que eu Eu venho escutando E escutei Acho que inclusive No canal do Chico também Um cara que tava lá falando Hoje É a energia mais limpa Né Mais sustentável Hoje A eólica também A eólica Só que a eólica Exige muita obra também Viu Chico Ela exige muita É Eu não sei se você já Bom Você tá aí no Nordeste Você vai ali no Ceará Tem uma plantação Aqui na Bahia tem também Aí tem também Eu vi lá do Ceará Uma plantação gigante De De geração de energia eólica Sim E assim Numa área que só tinha areia Totalmente descampada Foi isso que eu vi Enfim Existem essas duas possibilidades Então Eu prefiro esperar A evolução disso Porque não vai sair barato Porque o domínio Pela geração de energia Vai ser o mesmo E na mesma agressividade Que é o domínio Pelo combustível fóssil hoje É assim que eu vejo Então não vai ser tudo fácil Tudo Vai ser mais ecológico Com certeza Absoluta Eu não tenho dúvida disso A gente sabe disso Mas Falar que não Porque vai ser mais barato Porque vai ser mais barato Não Filhão Não Até você Que gera energia na tua casa O que sobra Você faz uma negociação Com a companhia elétrica Se eu não me engano Você tem que entregar E depois ganhar crédito Sempre alguém vai querer isso Em mãos Vai querer dominar Tem uma Um local nos Estados Unidos Eu acho que Na costa oeste Ou na leste Eu confundo Lá Aí a geração de energia Ela é Particular São empresas privadas Existe uma guerra Disso Lá No inverno Aconteceu Acho que Quatro companhias A energia Que as casas No inverno Consomem É muito alta Tinha gente pagando Trinta mil Quarenta mil dólares De conta Porque Estava em domínio Da indústria privada Ou seja Eu vejo assim O mundo Logo Não é Daqui cem anos Logo Eu vejo isso Porque Alguém vai querer controlar As empresas Não vão deixar isso Ah Eu vou gerar energia Na minha casa Não filho Não vão deixar acontecer isso Então Marcão Como é que Se me permite Eu vou Vou fazer um Vou me estender um pouco mais Para de pedir permissão Chico Ah É porque senão Eu tomo o microfone E fico falando aqui Um monte de groselha Mas eu vou me estender um pouco mais Porque eu quero complementar O que o Carlão falou Que é genial Eu me arrepiei na hora Porque é isso que eu penso Sobre a Harley Eu acho que a solução Para a Harley É isso que o Carlão falou Eles sabem disso Mas por algum motivo Que nós não sabemos Eles não aplicam Eu não sei Que aqueles véio Do Border Lá da Lá de Milwaukee Eu não sei O que que passa Na cabeça desses véio Mas é óbvio Que O que que deu O boom Nas vendas Da Harley Que por Pelo menos Três décadas Está Quatro décadas Está com problemas Tá Quatro décadas Não são Não é dez anos Não São quatro Vamos botar três Trinta anos Que está com problema O que que deu o boom O primeiro boom Foi o Arnold Arnold Que é a nossa geração A gente viu O Schwarzenegger Quando ele pegou A Fatboy A gente pirou E aí o povo Dos anos 90 Não me coloque Nisso daí não Não me coloque Nisso daí não Mas eu e o Carlão Que tem uma Minha idade A gente pirou A gente era moleque Na época Então quando a gente Viu aquela Fatboy A gente falou Cara eu quero Uma moto dessa Eu quero isso aí Então a gente pirou Então deu o boom O primeiro boom De venda A moto mais vendida Depois da Sposter É a Fatboy Então os caras Conseguiram vender Muito Fatboy Virou O que que era a Harley Desde os anos 90 Fatboy velho Você só entendia Fatboy E a Sposter Claro E aí você teve Esse primeiro boom E qual foi o segundo boom Que teve a Harley E olha que é um hiato Longo Só um Zovana aqui Gente Uma série Espetacular Espetacular velho Uma obra-prima Que Despretenciosamente Criou-se O termo Que a gente chama De Club Bike Club Bike Que é você ter Aquele fender Na frente E aí você tem A moto de clube Cara Moto de clube Então assim Criou-se Uma modalidade De Um estilo Na realidade Dentro da Harley E vendeu-se Como nunca Daina Nunca se vendeu Tanta Daina Por causa desses caras Por causa desse seriado E um seriado incrível Durou oito temporadas Nove temporadas Nove anos Quase dez anos Gente E lá Harley 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 Então assim Aí agora O que nós temos Aí se falou Na moto do Capitão América Que atinge A geração Dos nossos filhos Não Eu não digo Nem da Do seu Do meu Do meu também pega O meu menino pega Que o meu tem oito Das nossas meninas Não, Carlão A moto A moto A moto do Capitão América Ela aparece no filme Nos filmes Quinze segundos É É Não dá ênfase Isso É Mas impacta Mas vendeu Porque tinha bonequinho Com a moto Do Capitão América Com a Harley Tinha lá Que não tem marketing Deixou o marketing Na mão dos fanboys E os fanboys Eles fizeram Falaram tanta bobagem Que o motopurismo Virou piada Nas redes sociais Mas a palavra motopurismo Em essência É genial Que é o que? Menos É mais Sinta Meta a mão Mexa Sinta Vá devagar Sinta o ambiente Rod de moto Ó Só uma coisa Eu tenho um canal Marco Cabeça E tem um bate-papo Com o Guilherme Moto Relax De dois anos E poucos atrás A primeira coisa Que eu perguntei pra ele O que é motopurismo? Vão lá Procure esse vídeo lá Guilherme Moto Relax É, o Guilherme sabe o que é Ele sabe o que é motopurismo O Guilherme é um cara Que ele curte muito o Royal É um cara que eu respeito muito Mas, enfim Essa palavra motopurismo Ela precisa ser resgatada E ser melhor trabalhada E é o que o Carlão falou É trazer a Harley Para as raízes O cara poder mexer O cara sentir o prazer De ter um kit de ferramentas Em polegada Para poder mexer na moto dele Tá bom Tem injeção eletrônica Tem ABS Tá bom, cara Mas ele vai poder lá mexer Como eu assisti os vídeos Do Carlito, Millie Duque Fazendo a manutenção Na casa dele, cara E outros caras Que fazem também O Chris do Garage Metallica Enfim Que é de oficina mecânica Então eu acho Que a solução é essa A Harley sabe disso Mas por algum motivo Que a gente não sabe Eles não aplicam E não é dinheiro Tá? Não é dinheiro Porque dá pra você sim Fazer uma série Uma puta série Da Netflix Tá? Falando de moto Falando de clube Falando de De Biker Falando de Estilo custom Sabe? Dá pra fazer isso E não sai caro Não sai caro E é isso Eu acho que dá A centelha E outra coisa Que você falou também Se for Marcão É fazer motos Menos Menos é mais Menos 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 Por quê? A geração Do seu filho Marcão Que é Não tem 30 ainda É uma geração Que não liga Pra carro É a geração Uber É Uber Eu quero um cartão de crédito Eu quero pra cidade Pra ir pro lugar Comer água Ou ficar de boa Não me preocupar Em dirigir Pra não tomar multa Porque eu não quero Pagar imposto Porque eu não quero Gastar dinheiro Com gasolina Eu não quero Ter responsabilidade Com o carro E é a geração Que não é isso aqui Não é motor Não cheira gasolina Eles não estão nem aí Eles não estão nem aí A nossa geração A gente assistiu o que? Os gatões Pô, cara General Lee Era meu sonho Ter um General Lee Que é aquele Aquele Como é o nome? O Dodge O Dodge Charge Eu queria ter aquele carro Sabe? Os gatões Eu queria ter Aquele furgão Do esquadrão classe A Eu queria ter aquele furgão Duro na queda Eu queria ter aquela picape Então assim A gente viu tudo isso Tudo era combustível Motor A nossa geração É sobre gerações São gerações Então A geração do seu filho Já é a geração Uber Eles não querem Ter dor de cabeça Uber Airbnb É isso Eu não preciso ter Porque pra ele Não precisa ter É isso Entenda Eu não preciso ter Eu quero viver Eu quero ter experiências Então eu vou pro Airbnb Eu vivo aquela experiência Eu pego Uber Vou pra tal lugar Vivo a experiência A geração Dos meus filhos E do Marcan E do Carlão Cara É o que o Carlão falou Eles nem sabem O que é isso Eles não vão nem saber O que é isso O que é ter uma moto De ser potência tal Eles não estão nem aí Ó Eu quero ter uma moto aí De elétrica Que só vai me levar Pra tal lugar E é isso aí Eu não estou nem aí Se é potente Se não é Claro que vão ter Os gearheads Que vão gostar Mas é cada vez mais Praticidade E aí vem a questão Das teorias Da conspiração Do Reset Do Great Reset Que você não vai ter nada E você vai ser feliz E eu não gosto disso Eu quero ter minha moto E eu quero ser feliz Com a minha moto E aí Depois eu vou chegar no Carlão Com isso A política do Great Reset Mas só pra fechar É Eu Eu penso o seguinte Aí fechando Da parte do E aí Eu queria até pegar Esse gancho do Great Reset Pro Carlão comentar Porque você não vai ter nada E você vai ser feliz Não quero ver se o Carlão Concorda com isso Eu não Eu quero ter Eu quero ser feliz Mas eu entendo também Esse pensamento progressista Mas Eu penso que o Brasil Ele vai ser um dos últimos países A ser eletrificado Eletrificado E quando a gente fala de moto Vai ser por último Primeiro serão os carros Com uma baita dificuldade De infraestrutura Pra poder carregar As baterias ainda não carregam rápido Tem gente já nos Estados Unidos Desistindo de carro elétrico Porque demora pra carregar Não tem autonomia Não dá pra viajar E aí também existe um estudo Na Europa também tá assim O Chico Na Europa também tá assim Existe um estudo Na Europa Estão querendo desenvolver O combustível biodegradável Esse é o foco na Europa Isso Esse é o foco Eu quero chegar nesse ponto Que eu ia falar agora Existe o estudo do E-Fuel Que é um combustível Mais sustentável Mais eficiente E biodegradável E quem tá Encabeçando esse estudo E é um combustível Fóssil Tá É petróleo É baseado em petróleo É fóssil Só que ele é Ele tem um refino diferente Ele é biodegradável Ou não Não sei se é Baseado em fóssil Mas ele é Mais eficiente Ele polui menos E ele É Pode ser que Flop Os carros elétricos Pode flopar E pode ser que A indústria Do combustível Fóssil Ainda permaneça Por mais 30 anos Depende somente Do lobby Forte E dos estudos Pra diminuir Esse impacto ambiental E aí a gente Pensa o seguinte Moto A gente já tá com Pô Eu tô com 42 Carlão tem minha idade Você tem Carlão tem 45 Acho que eu tenho 51 Então A gente vai viver ainda Combustível fóssil Então a gente vai viver Cara Ainda combustível fóssil Soda-se Eu tô cagando Eu quero moto elétrica Quero Mas assim Eu gosto de barulho A gente é da geração Eu não quero moto elétrica Eu não quero moto elétrica Vai ter Mas vai ter Não vou ter Não precisa se preocupar Porque você não vai ter que engolir moto elétrica ainda Quando a gente tiver velho Com 80 anos Aí sim A gente vai ter que engolir moto elétrica Mas o Brasil Vai demorar 30 anos Olha o nível aqui Na nossa live 30 anos André Marichini 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 Deve ser seu inscrito É É meu inscrito Retira hidrogênio Beijo Marichini Retira hidrogênio da água E usa carbono Do CO2 Do CO2 E por isso É ecológico Pra fazer um hidrocarboneto sintético Então Existem esses estudos aí Pra fazer o e-fuel É Tá bem avançado E a gente vai ter Veículo A combustão ainda Por muitos anos Mas depende Se não flopar Esse tipo de combustível Mas enfim Existe o lobby muito forte Mas a gente não precisa se preocupar Vamos ter ainda motos elétricas Mas eu quero saber do Carlão Eu concordo com Casa Nova Peraí Dá licença Eu quero uma moto elétrica Pra mim usar de algo Ela de algo Agora Deixa eu só puxar o gancho Carlão Carlão O que que você acha Sobre o Great Reset E desse argumento aí Eu tenho amigos que estão Em pânico Eu tenho um grande amigo meu Que ele está em pânico Dizendo que o Great Reset Está em andamento Agora Neste momento Enquanto nós respiramos Enquanto nós estamos Conversando O Great Reset Está em andamento E Esse Esse Dizer Que teve Inclusive Teve agora Uma reunião Dos caras E Você Não será dono de nada E será feliz por isso Me fale Carlão O que que você acha Essa é a base Do Great Reset Uma das Não é só isso Uma das Ele está tão em andamento E É tão É tão legítimo O Great Reset Que Essa É a segunda vez Que eu estou ouvindo Alguém Cujo eu tenho no meu coração Falar a respeito disso Com alguma seriedade O Great Reset É tipo A terra plana Fala pro teu brother Fala assim Olha Eu tenho um amigo meu Que eu chamo ele Carinhosamente De comunista Socialista Marxista Dos infernos Que ele Ele não leva Isso a sério É tão sério Quanto Sei lá As pessoas Tirarem o Everest De onde ele está E colocar no quintal Da casa da dona Quinha Entendeu Acho que não vai dar Acho que não vai rolar Acho que não Não é bem Por aí Mas Sendo realista Né Carlos É Mas estão falando Que até a vacinação Faz parte do Great Reset Né Essa questão da vacinação Faz parte Os registros Que agora vão ocorrer Lá no Na Europa Cara É muita loucura Eu não concordo Com o Great Reset Eu acho que não vai existir Esse troço Mas tem gente Que está levando a sério Cara É aquele esquema Não é questão De concordar Com o Great Reset Por exemplo Eu não concordo Com o Elefante Cor-de-Rosa Que está sentado Do lado Da minha esposa Agora na sala Assistindo Netflix Opa Espera aí O Elefante Cor-de-Rosa Não existe Sabe Na boa Na boa Calma lá Galera Sabe Vocês estão Vocês estão acreditando Nus bagulhos Muito loucos Que o esquerdista Comunista Socialista Não está levando a sério Boa mesmo De verdade Eu acho que existe sim Um movimento no mundo Onde os governos Ou as populações Elas acabam sentindo Uma necessidade muito grande De que as políticas Sociais Elas sejam um pouco mais Empáticas Restritivas E aplicadas Não só Países desenvolvidos Não é que elas sejam Mais amplas Inclusive uma visão De que elas sejam amplas Para o mundo Imaginando inclusive Uma divisão Do lucro Capital Que se tem ao mundo Consequentemente Se pensa Muito seriamente Em questões relacionadas Ao capitalismo Financeiro Essa fatia Específica Do capitalismo Mas Great Reset Nesse nível De radicalismo Não Não Eu também não acredito Não Não tem Great Reset Não Não Great Reset Ele é tão incrível Quanto o Illuminati Enfim Mas eu sou um reptiliano Viu? O que é isso? Eu não conheço Eu sou Ah Aí você vai ter que procurar No Google Eu sou Eu sou um reptiliano É sério Eu sou um reptiliano Só que as pessoas Não sabem É Então Eu vou Eu estou falando aqui De primeira mão Então Tá O Chico Ele provavelmente Ele tem uma ascendência Que veio De Órion Né E provavelmente Parte da família dele Habitou A terra Que fica dentro Da terra Né E Ele é um reptiliano Ele tem essa Essa cara do Chico Uma cara humana Porque ele usa hologramas Pra 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 Que ele fique Parecendo o Chico Mas na verdade Você tá ligado O Chico Ele parece O Godzilla Né E E mais E mais Que sustenta o Chico E o Chico O Chico vivo É porque Em algumas ocasiões do ano Ele se alimenta de crianças Tá ligado Você tá ligado Velho Você tá ligado Na parte do holograma Você tá ligado Na parte do holograma Eu tô holografando É verdade Ô Thiago Exatamente isso Pra mim Eu tô falando Mal de moto elétrica E fumando cigarro elétrico Enfim De hipotenusa Fumando termômetro Só serve pra isso Serve pra isso Pra gerar energia Aqui no meu computador Tá vendo? Você tá sendo hipócrita Marcão É Ô Marcão Deixa eu só falar Dessa questão política Eu já convidei o Carlão Pra Carlão ano que vem Ele vai ser figura chave No meu canal Eu Eu tenho feito Constantemente Lives políticas No meu canal Eu tenho tido coragem Mesmo de fazer live política Porque eu confesso que Eu tive um pouco de medo No início Porque Tá tudo tão polarizado Que as pessoas Podiam tentar me cancelar Mas como eu sou Incancelável Também Eu sou incancelável Cara Não consigo Nem eu mesmo Me cancelar E Eu tive a coragem De chegar e dizer assim Soda-se Eu vou fazer uma live política E com nome mesmo Live política Vamos falar de política Mas você já falou Já fez isso Não fez? Já Já fiz várias vezes Já fiz mais de cinco lives Ou cinco E quebra pau Quebra pau Ah Vou a cadeira Sai xingamento E eu consegui mediar De uma forma Que as pessoas Não me posicionem Nem como direiteiro Nem como esquerdeiro Nem como diagoneiro Eu não sou nem pra cima Nem pra baixo Eu sou do Hadouken Entendeu? Então E eu falei pro Carlão Carlão vai pro meu canal Só que eu tô esperando Um momento mais propício Porque eu sei que o Carlos Ele vai gerar Um sentimento Muito conturbado Então eu quero trazer o Carlos No momento certo Já falei pra ele Já topou E eu fiz Eu tenho No meu canal Eu tenho muita gente de direita Muita gente de direita E eu tenho algumas pessoas De esquerda Eu confesso que eu vejo Mais gente de direita No meu canal Tem Bolsominion Tem Bolsominion No meu canal Tem Esquerdomínion Tem tudo Ah, tem de tudo E sabe o que eu acho legal, cara? Os caras me respeitam, velho Os caras me entendem Porque eu sou Um social liberal Eu sou Eu tenho essência liberal Mas eu sou um social liberal E aí Eu chamei o Carlão Exatamente E ano que vem Carlão vai ser figura Muito mais presente No meu canal Porque ano que vem Ano eleitoral E eu quero debater muito Sobre política Ano que vem vai pegar fogo Mas pode? Como assim? Em época eleitoral Pode falar de política? Pode Nem os comediantes Podem? Pode A partidária pode A gente pode comentar de política Inclusive Eu sou um dos caras Que tô em dúvida Do que que eu vou fazer Eu não vou votar Na situação Eu não quero Não tô afim Eu não quero mesmo Mas eu tô em dúvida De várias coisas E quando eu trouxe o Carlos Pro meu canal Pra fazer a live Que a gente fez Que foi a minha live De 100 mil inscritos A gente falou muito De política E eu E as pessoas viram O quanto Eu respeito O pensamento De esquerda Porque eu sou Um cara liberal E eu sou pelo O que que eu digo Sempre no meu canal Eu sou a favor Da economia Sempre Eu remo De acordo Com o partido Que está Ou a direção O governo Que tá vigente Eu sempre vou remar a favor Eu vou criticar Eu não vou concordar Com tudo Mas eu prezo sempre A política Econômica E eu tenho Pensamentos progressistas A exemplo Da liberação Das drogas Pra mim Pode liberar tudo Quem quiser fumar O que quiser Picar o que quiser Cheirar o que quiser Eu sou totalmente liberal Em relação a isso Pra mim Eu sou da política De liberação das drogas Isso é um pensamento Progressista Mas eu por exemplo Eu tenho um pensamento De direita De que eu tenho o direito De andar armado E de ter arma Então assim Eu tenho esses pontos E quando eu fiz A minha entrevista Com o Carlão Muita gente Me entendeu Como Esse cara Ele é o que Ele é direita Esquerda O que ele é E foi muito legal Pra mim Essa entrevista Que eu fiz com o Carlos Me deu muita coragem Pra poder falar De política No meu canal E ano que vem Esse ano O Carlos vai lá Pro meu canal Falar de política De novo E ano que vem Ele vai aparecer Várias vezes Porque ele vai ser O representante Da esquerda Isso eu acho legal Nossa Que representante Da esquerda Não É assim Não Fale assim Podia pegar Um representante Da esquerda Mais bem apresentável Você é um cara Muito moderado E você é de esquerda Não cara Assim Na verdade Eu fico Bastante grato Por isso Eu não sei Se vocês souberam Mas eu tive Uma incursão Eu cheguei a criar Um canal De esquerda Mesmo Aquela esquerda Que todo mundo Odeia Tá ligado De propósito E eu E o Felipe O Caverna Onde eu basicamente Vesti A roupa Do Bolsominion Só que do outro lado Tá ligado E pra ver Qual seria A reação Das pessoas A ideia Era levar O canal Adiante E acabou Sendo descontinuado Porque eu tive Que parar De gravar vídeo Pelos mesmos motivos Que eu não gravo vídeo Pro canal Abrir o farol E E foi muito louco Cara Porque Ficou muito claro De que Pra mim Dentro desse momento Caiu 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 Calão caiu Peraí Ele vai voltar Fala de novo Calão Você caiu Você caiu E voltou Por outro lado Tá Uma vez que você Use as mesmas Narrativas Que o outro lado O outro lado Que eu digo É a direita Conservadora Só que Vestindo pra esquerda Que é justamente Aquela De você Falar muito mal Do seu oponente E olha que Eu não lidei Com inverdades Eu lidei Só com dados De fontes Confiáveis Por vez do próprio governo E Mas com a mesma Voracidade Com a mesma raiva Meu Os caras De repente Eu não posso Fazer isso Eu vi que eu não podia Fazer isso Porque eu tava sendo Tudo menos civilizado É Eu acho que Que Tá um pouco complicado Chico E Você tentar Hoje em dia Penso eu Trilhar um caminho No meio Tentar ser um pouco Apaziguador Ter uma fala E eu digo isso Pessoalmente Ter uma fala Um pouco mais A fala que eu tive No seu canal Na entrevista Porque eu percebo Que O outro lado Ele só reage Com Porrada A mesma porrada Que a esquerda Que todos os socialistas Que pra mim É uma piada Mas enfim A mesma porrada Que eles dão No socialista Que funciona com eles Sabe Quando o negócio Libera a ofensa Ou quando não Ofende E é muito Triste Foi uma experiência Legal Mas muito triste Ver que o que Funcionava Como uma força Motriz Transformadora Era a raiva Sabe De verdade Assim Era um canal Que eu olhava Pra pessoa E falava Você é burro Você é uma anta Por causa disso 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 É mesmo Você fazia isso Carlão Sério Não Eu cheguei Eu tenho um canal Ele deve ter O que Uns 20 vídeos E comecei Não Digo Você chegou a ser agressivo Com os caras Pra caramba Pra caramba Agressivo Igual Eles são Por exemplo Eu tenho um vídeo Que foi aquele Que eu voltei A produzir conteúdo No ano passado No Abril Farol Que eu abro o vídeo Falando qual que era O meu posicionamento No início da realidade Que a gente vive hoje E assim A quantidade de gente E de comentário Que eu tenho que excluir Ainda hoje É gigante E são pessoas Que Vêm vídeos Porque tem abertura Aparece minha filha Aparece minha esposa Então é gente Que deseja a morte Da minha filha Coisas nesse sentido É nesse nível Então eu peguei Esse nível Vesti um personagem Do Carlos E fui nesse nível Pra cima das pessoas De repente Começou a funcionar No xingamento Na porrada Sabe E é triste É triste Eu fico Eu fico admirado Eu fico feliz Por você conseguir Seguir um meio de caminho Conseguir ter um diálogo Mas quando existe Uma posição Antagônica real Ou já existe O descrédito Num primeiro momento Ou Tem que ser Porrada com porrada Tipo ringue Tipo ringue Não Mas é ringue Mas é ringue O que que acontece Quando eu chamo Quando eu for te chamar Eu não vou admitir Nenhum tipo de Mas como é que eu faço lá É um ringue E eu sou o juiz E eu não admito Algumas coisas Então assim Eu boto algumas regras E quem não quiser Eu vou lá E bloqueio Aí o cara não participa mais Entendeu? Então ele tem que se controlar Um pouco Pra poder falar Pra mim Pra poder falar Não O cara tem que se controlar Não digo nem Tá tudo bem Não Eu não digo assim Quando eu faço as minhas lives Que eu tô lá É porque assim Eu boto ao vivo Os caras se falando No whatsapp O áudio Então é tiroteio É um falando do outro É isso que eu tô falando Mas quando eu chamo um convidado Aí não A galera tem que respeitar Meu convidado Você vai ter que estar lá Conversando comigo A galera vai interagir com você Mas quem chegar com desrespeito Eu nem boto Tchau Mas quando eu tô fazendo Uma live de política São eles debatendo E eu mediando Cara É tiroteio Eu já bloqueei muita gente Muita gente No meu canal Bloqueado mesmo É uma pena Mas é o que tá acontecendo hoje Essa polaridade As pessoas não tão sabendo dialogar No meu canal Tenta dialogar na tora Na tora Eu acho que é sobre tudo O Chico O Gonza Eu acho que é sobre tudo A polaridade Tá sobre tudo Até quando você fala de moto Até sobre moto Ô Marcão Deixa eu só te perguntar Essa polarização Diga Essa polarização Que é aquele que é Não, cara Ela acaba Ela acaba Ela dá dinheiro também Porque quando você Você sai Sabe Quando você Omite Determinados fatos De uma parcela Das pessoas E omite Determinados fatos De outras pessoas Consequentemente Você tem Um quadro De polarização Mano Quem detém Essa informação Que ganha Pode ser capital social Pode ser grana Os caras Não vão abrir mão Disso aqui Eles viram Eles viram que funciona Eles viram que não só funciona Mas elege Eles não vão abrir mão A gente Não tão cedo A gente vai se livrar Dessa realidade Não vai Se acostumar E ver E ver meios De a gente Conseguir transitar Dentro desse 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 sistema Todo Para mim É bastante difícil Porque para a esquerda Por mais que eu tenha Eu não tenho ideias Super radicais Você me conhece Chico Você me conhece Marco Eu sou Meu Super Não Super Muito Para vocês terem uma ideia Então Está tão radical Que Para as esquerdas Em tese Para muita gente Eu não presto É Você falou isso para mim Sabe Então É E assim E o posicionamento Que eu tenho hoje É o mesmo posicionamento Que eu tinha Sei lá Em 2004 2006 Quando eu Me encontrava Com aquele homem Cheiroso Barbudo De nove dedos Ai Marcão Vou mudar de assunto Aqui de política Vou puxar para você agora Uma parada que Que Nada a ver agora Vou mudar Porque Enfim Tem uma galera aí Que já está Ah Não fala de política Eu não mudei de sexo Continuo mesmo O que você acha Vou fazer agora Uma pergunta para você O que você acha Desse movimento Da galera Que Eu acho que o Carlão Pensa junto comigo Mas Eu acho que você Não vai pensar junto comigo Mas eu acho importante Seu ponto de vista O que você acha Desse movimento Que rolou Durante a pandemia De muitas pessoas Viajando Fazendo matéria Viajando Eu juro que eu não estou Fazendo juízo de causa Nem dizendo Nem dizendo que está certo Está errado Mas o que eu percebo É que muitos canais Bombaram Velho Bombou mesmo Canais de viagem E é óbvio O motivo Viagem de moto Bombou Virou o grande O grande queridinho Do público São os canais Que as pessoas Estão viajando Seja de carro De motorhome De moto Fazendo trip Mesmo Porque está todo mundo Preso em casa Eu Tinha um plano Para esse ano De fazer várias viagens Mas aí Eu Me preservei Eu Abri mão Eu ia para São Paulo Agora Um mês atrás Eu ia para São Paulo Cancelei Eu tinha viagem Da Transamazônica Cancelei Eu tenho uma viagem Para fazer em outubro Setembro, outubro Para o Chuí Está em pé Porque acho que até lá Eu já estarei vacinado Mas O que você acha Dessa situação Das pessoas Que estão viajando Eu não estou falando Isso de juízo De causa Se é certo Se é errado Mas o que você enxergou Disso Dos canais Que fizeram viagens Você acha que rolou Uma sensação De realmente sair Não ficar em casa As pessoas Se colocarem em risco Você acha que isso Foi benéfico Para as pessoas Que viajaram Sei lá Eu não quero também Que você tenha um juízo De causa Mas fala Se você teve Essa mesma percepção Que eu Não Chico Não se preocupe Com que eu Tenho um juízo De causa Não Porque assim Eu tenho assim Dentro do meu canal Eu procuro passar Um marco cabeça Se eu começar A ser um marco Antônio Tem muita gente Que vai se assustar Com o que eu penso E com o que eu falo Eu tenho já Uma 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 atitude Eu não Meço muito As palavras Eu pago muito O preço por isso No meu trabalho Eu paguei por isso Então Eu não tenho Problema com isso Eu vou Ser bem real Pelo que eu penso E sem ser hipócrita Porque não adianta Eu querer julgar O que estão fazendo Sendo que Eu também Viajei ano passado Fiz uma viagem Em agosto Eu não acho Nem julgamento Acho que não é Se é certo ou errado Não Não é Exatamente onde eu quero chegar Não é certo Nem é errado Eu não quero dizer Que isso é certo Ou que é errado Você comentou isso Acho que na live do Sean Os canais que viajam Estão bombando Porque a galera Está em pandemia Está em casa E estão curtindo Como se estivesse Viajando junto Eu estou curtindo Eu estou curtindo também Então E tem gente Que viajou Seis dias E está fazendo vídeo Até agora Tem 80 vídeos De seis dias de viagem E tem gente Que acha que o cara Está viajando até hoje Tem esse detalhe E tem gente Que viaja mesmo Porque é a vida do cara Ele não tem casa Ele viaja mesmo Eu por exemplo Eu sigo um canal Eu não sei se vocês conhecem Eu ouvi em Finda Não sei se vocês já ouviram falar Que é o Eliezer Não Conheço É um garoto Conheço o menino É Eliezer Que é de Brasília E ele começou E ele começou a viajar Aqui na América Latina Ele sempre foi mochileiro Por exemplo Chico Ele foi viajando Na pandemia Quando começou Ele estava viajando Na América Latina Com Um furgão Não era Era um motorhome Vai Era um motorhome Que ele fez Uma Ducato E transformou ela Para viajar E a maneira Como ele viajou Eu achei muito bacana Mesmo em pandemia Inclusive ele teve Que parar no México Ele parou Ficou no México Porque a fronteira Dos Estados Unidos Estava fechada Na época Fechou Fechou de vez O que eu penso Que assim Eu acho que tudo Tem que ser ponderado E tudo tem que ser Com coerência Você não pode ser Insano De mostrar Que não está existindo As coisas Tipo Cara Eu estou indo Porque Eu sou da opinião Que Peru Morre na véspera É o único Que sabe Quando vai morrer Eu escuto muito isso Muita gente Não está acreditando No que está acontecendo Ou não está Botando fé Na coisa que está acontecendo Eu boto fé No que está acontecendo Porque eu tive Familiar Meu tio Que faleceu Por causa disso Conhecidos Que faleceram Por causa disso Gente nova Então eu tenho Essa consciência Só que assim Sobre o conteúdo Que a galera Está fazendo Que eu não estou Assistindo muito Conteúdo Tirando esse Vim Fim Da que eu assisto Os de motos Eu vou ser bem honesto Para você Tem muito cara chato Viu Chico Muito cara chato Que eu sei Inclusive que você gosta Tem cara Que eu não consigo assistir Que eu não consigo assistir O cara começa a falar De planilha De planejamento Cara eu já paro De assistir Eu não suporto Eu não suporto Eu não quero O cara me ensinando A viajar Eu quero que o cara Mostre a viagem Que o cara Diga O que está sentindo O que está Eu gosto dessa vibe Eu sou desse tipo Eu não tenho essa Porque eu já viajo Com planilha No meu trabalho Eu sou obrigado a viajar E já viajo Com planejamento E quando chega Num rolê de moto Eu não quero planejamento Nenhum Cacete Eu quero Curtir a vibe Eu quero sentir o lugar Eu gosto Cara Eu sou um cara Que viaja muito Eu viajo 20 anos Pelo Brasil todo De carro De avião Viajei em 10 países De carro Eu sei O que é Você trabalhar Organizado Viajar organizado Viagem planejada E hoje Eu curto Viajar de moto Em lugares Que eu já viajei De carro Chico Que não tem uma coisa A ver com a outra E essa galera Que eu estou Acompanhando Amigos meus Por exemplo Que nem um Léo Foi para Minas Cara Eu curti pra caralho A viagem dele É Eu acompanho também o Léo Porque ele foi Com garupa Com a mulher dele Tudo fechado Foi com responsabilidade Foi se mantendo Sempre daquilo E ele mostrando Olha lá Olha ali A galera ali Parece que não Porque você vê Uns rolês Que parece que Não está acontecendo nada Então isso também Me incomoda Também E eu me incomodo Às vezes De fazer certas coisas Porque eu faço rolê Hoje Só que eu não Não vou em rolê De monte de moto E Porque Não consigo Então Cara Eu não sei se é esse conteúdo Que você está dizendo Que está bombando Porque você sabe mais do que eu Chico Porque é o que eu te falei Eu não tenho muita gente Não é viagem mesmo Cara Viagem Viagem Os caras que viajam mesmo Está bombado Os caras bombadaço Então Eu não sei Eu não estou Eu não estou Acompanhando muito isso Acompanhando meus amigos Que são poucos Que estão viajando Que é só o Léo Que viajou e voltou Mas eu vejo De conteúdo Que bomba Na internet É a galera Falando de moto Cara Eu não vejo Viagem Eu acabo Estou vendo muito pouco Cara Tem o Alfredo Motochileiro Que o cara está bombado Mas também ele vive Na estrada O que você acha aí Ele vive disso É Mas assim Ah cara É complicado A gente está Está num momento Sério Já tem um tempo Eu acho que Algumas ações Ou algumas decisões Fizeram com que Esse momento Ele se alongasse Mais do que A gente estava preparado Eu acho que hoje Está todo mundo Muito cansado De ficar em casa Quem pode Ficar em casa Hoje Se você tinha vontade De dar rolê Antes de moto Eu acho que hoje Essa vontade Vontade Ela é incontida Eu sou um exemplo Mas é aquele esquema Tal como o Marco Tanta gente querida Do meu entorno Foi embora E não volta mais E tanta gente Que não faz parte Do meu entorno Foi embora E não volta mais Que Aí é uma Uma coisa minha Embora eu tenha A possibilidade De pegar a minha moto Com segurança E ir para a casa Dos meus pais Na região de Jundiaí Eu prefiro não Eu prefiro não E nem de carro Porque dentro de algumas fases Específicas Desse problema Que a gente vive hoje Se tivesse um problema Por exemplo O carro capota na estrada Um mês atrás Eu ia ter problema De achar um leito Para resolver Boa Bem lembrado Carlão Bem lembrado Bem lembrado Que esse é um dado Para quem não sabe Ainda está alto O Está alto Não Não tem vaga De leitos hoje Então se você Cair de moto Hoje Você vai ter problema Em hospital particular Inclusive É Então Eu tenho esse mesmo Pensamento do Carlão Vai Carlão Não Então eu acho Que é isso Eu acho Que vai Além da empatia Pelos que não estão Mais aqui Tem uma coisa Racional Você acreditando Ou não Em situação Pandêmica Dependendo De onde você Se acidentar De motoca Acabou 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 A tua perna A tua fratura exposta Vai te levar Para o caixão Sabe E é É muito Caramba A gente É moto A gente sabe O quanto A gente está Suscetível a isso Então Então Acho Zoado Não faço Então Viu Chico Não sei se você entendeu O que eu quis dizer Entendi Tá problema Mas eu Por exemplo Faço sim De vez em quando Estou fazendo Com plena consciência Que está totalmente Errado Não deve fazer Não está errado Cara Não está errado Não acho que está errado Aí é que está Você tem que Colocar um pouco Marcão Marcão Você está Você está preso Na tua casa Tem um ano Cara Você está privado É preciso a gente entender Nessa fase Que a gente está vivendo É preciso a gente entender também Que meu Tem um bando De ser humano E nós fazemos parte deles Que E tem essa necessidade De sair mesmo Bom Eu e a Dona Patrô A gente ficou um ano aqui 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 nessa casa Que eu Ela e a nossa filha Coisa de um mês atrás A gente Precisava Respirar Outros Ares A gente Colocou um Airbnb E a gente foi Com a nossa família Ficamos lá Um final de semana Só para ver Outra paisagem Porque estava Desesperador Estava A depressão Vamos falar A depressão estava forte Sabe É uma coisa É uma coisa humana É muito tempo É uma situação Que não seja De claus Porque você não Fique na sua casa Mas é uma É uma situação De contenção social Que ela está Perdurando muito tempo Muito mais Do que os Quatro meses Que a gente Que havia Se previsto No início da pandemia Muito mais E pelo que a gente Está vendo E pelo que o Chico Está vendo Talvez em outubro E aquele esquema Talvez em outubro Começar Talvez você Começar É, começar E aquele esquema Resolve entre aspas O problema do Chico Mas o Chico Ainda pode ser vetor Tem essa questão ainda Então Então É isso Eu concordo Com tudo Que o Carlão Está falando Até porque A gente conversou E Primeiro Deixa eu falar Só uma coisa Sobre isso Ano passado Eu passei O ano inteiro Sozinho em casa Eu estava separado Da mãe da minha filha E Carlão Sabe disso O Marcão Sabe disso O Marcão Foi muito carinhoso Comigo Segurou muito Minhas ondas Minhas barras Carlão Foi E eu preciso Deixar claro Para vocês Que estão me assistindo Aqui Ano passado Foi um ano Muito difícil Para mim Porque eu tive Um problema De saúde Eu tinha Catarata Precoce Nos dois olhos Catarata Tá gente Eu não enxergava Porra nenhuma Sabe o que é O Daredevil Como é Em português Como é O Daredevil Demolidor Demolidor Eu era o demolidor Eu dirigia a moto Pelos meus Sentidos Auditivos Eu pilotava Assim As pessoas Como é que você pilotava Eu tinha 8 graus Num olho Chegou a 14 graus Num olho O outro tinha Sei lá 3 Eu enxergava Num olho Somente 90 10% Só No outro olho Eu enxergava Sei lá 50 E eu Pilotava Vamos nessa E O Carlos É preciso falar isso O Carlos Quando eu tava pra fazer cirurgia Eu tava numa situação muito complicada Porque eu tinha saído da empresa Eu tinha sido demitido E eu tinha um Um deadline Pra eu poder fazer cirurgia Né Porque eu ia terminar o meu plano de saúde E eu tinha que fazer tudo isso Tentar achar um cirurgião Tentar achar um lugar que cobrisse meu olho Teve um lugar que me cobrou 15 mil reais De cada olho Até que eu achei um cirurgião Que falou assim Não, cara Você vai colocar uma lente Que você só vai enxergar de longe Você vai pagar 800 reais em cada lente Só? E me ofereceram 15 mil reais De cada olho Eu disse É Porque os caras querem empurrar Coisa que você não precisa Enfim E aí um cara Chamado Carlos Gonzalez Me ligou e fez assim Ó Se você precisar Fale comigo Porque a gente consegue A gente dá um jeito Eu não tenho dinheiro Mas a gente consegue Eu lhe dou o dinheiro Você acredita? Eu tenho até que me segurar Pra não chorar Porque Esse cara ligou pra mim E ele ligou pra falar isso pra mim Ó Chicão Se você Precisar A gente dá um jeito Cara Então É E o outro também Falou comigo Quando eu tava num processo De separação Que é esse cabra aqui Marcão cabeça E segurou as minhas pontas Porque eu tava chorando Cara Triste E ano passado Pra mim foi pauleira Nem meus inscritos sabem disso Que eu tô contando aqui agora É Porque eu não falei pra ninguém Aliás foi o seu canal Que te salvou, né? Foi Foi o meu canal Meu canal Que te levantou Foi Foi fazer todo dia Lá Mandar os inscritos se lascar Eles brincarem comigo Eu abracei a campanha De uma criança Eu abracei a campanha De uma criança Com a Ami Eu chorei muitas vezes Ao vivo Pra tentar conseguir O remédio Conseguimos Ela já está com Um mês De remédio Tá? Um mês A Laurinha Tomou o remédio Já Já tem um mês Cara E a gente conseguiu E depois eu abracei Mais uma criança Que é o João Emanuel Que já está com Duas semanas Quase de tomado O Zojésima E eu agora Abracei uma outra criança Que agora é a minha sina Meu trabalho Minha sina não Minha missão Minha missão Cuidar dessas crianças Que tem Ami Mas enfim Eu quero que vocês Todos saibam Que o Carlos Me ligou Querendo pagar Minha cirurgia E o Marcão Segurou minhas ondas Quando eu estava Na separação Com a mãe Da minha filha Então assim Por isso que eu digo Pra vocês Que eu amo Esses dois caras Não é da boca pra fora Porque eu amo mesmo É amor É amor incondicional A gente ama Pessoas que amam a gente E no dia 31 de dezembro De 2020 As As 11 e 5 Eu recebo Uma ligação De quem Do cara Do meu ídolo Cara Ele liga pra mim E me dá Feliz ano novo Carlos Gonzalez É É pau É pau Então assim Como não amar Esses caras As 11 e 59 De 2020 Pra 2021 Esse cara me liga Me liga Ele me liga Fala assim Ei Feliz ano novo O cara Que é meu ídolo Que eu amo De paixão Então assim É pau É pau Eu não tenho muitos amigos Eu não gosto de gente Não gosto de gente Ah eu não gosto Não gosto de gente Na minha casa Eu não Ah vai Te amo Assim Eu não gosto de gente Na minha casa Eu não tenho muitos amigos Eu não faço questão Eu não vim pro planeta Pra ser amigo de ninguém Mas eu tenho Tem pessoas que me amam E eu amo Então assim Dito isso Até eu perdi Um andamento Mas Falando tudo isso O ano de 2020 Essa pandemia Ela foi muito dura Pra mim Foi a minha libertação Foi a minha Eu consegui ganhar dinheiro Vencer Superar Uma demissão Pagar as minhas contas Vencer como produtor de conteúdo Fazer o que eu amo Desculpa me estender Mas enfim É pra vocês entenderem A contextualização da pandemia Eu me fiz Muito mais na pandemia Na dificuldade Eu consegui Ter um job Que eu sempre quis ter E E eu me preservei Cara Eu fiquei em casa Eu disse pras pessoas Fiquem em casa Exatamente por isso Eu disse Cara Se você sair de moto E você sofrer um acidente Tá tudo registrado Nas lives que eu fiz Então sempre que eu começava a live Eu dizia Evite sair de moto Se você puder Porque se você cair Você não vai ter onde Ser socorrido Você não vai ter como E eu também tava com cagaço Porque eu tinha que ir pro hospital Cara Eu não tive ninguém Pra me levar pro hospital Pra fazer cirurgia Eu também nunca contei isso pra ninguém Quem me levou Foi o Capitão Barbosa Um amigo meu Porque a minha mãe Não podia me levar Eu não tava falando Com o meu irmão mais novo Que é o meu filho Eu fiquei dois anos Sem falar com ele Porque eu briguei com ele Eu tava separado Da mãe da minha filha Tava sozinho Sozinho Aí E o médico falou Você tem que ir acompanhado Com alguém Eu fiz Cara Eu não tenho ninguém Pra ir comigo Aí um amigo meu O Capitão Barbosa Fez Não, eu vou com você Mas ele tava trabalhando Ele era grupo de risco Imagina O cara ir pro hospital Comigo O cara foi Então Gente Gente Se cuidem Eu não peguei Essa josta Eu cheguei a ficar Quatro meses Sem ver minha filha Eu fiquei um ano Sem ver meu filho João E aí eu fui agora Tem dois meses Que eu fui ver o João Depois de um ano Depois de um ano Longe do meu filho Por causa dessa bosta Por causa dessa merda Então assim Eu não tô dizendo Que é certo Que é errado Mas assim Se preservem É só isso Que eu peço pra vocês Não é brincadeira Se cuida Só isso Eu contextualizei tudo isso Porque eu primeiro Eu tinha que agradecer A vocês dois Eu amo vocês dois Por tudo que vocês fizeram E fazem por mim E é isso Eu não faço Praticamente nada Eu simplesmente Não faz Não, você tem Não, não Você Marcão Você tem essa voz gostosa Cheia de marimolência Entendeu Você A sua própria A sua própria voz Já faz muito Pela gente Tô brincando E A distância Não quer dizer nada A distância Não quer dizer nada Não quer dizer nada E eu queria tanto Que as pessoas Conhecessem mais vocês Sabe Vocês Conhecessem mais Eu falo muito De vocês No meu canal Eu queria muito Que as pessoas Conhecessem As pessoas Marco E o Carlos Sabe Queria muito E eu precisava Falar isso Depois eu vou pedir Até pra você Marcão Se você me autorizar Botar essa live No meu canal Eu queria botar Essa live No meu canal Pra as pessoas Saberem disso Porque Eu nunca falei isso Eu queria falar Um dia Publicamente Do que o Carlos Fez por mim E do que você Fez por mim E aí por isso Que alguém Vê assim Eu amo esses dois caras Aí não entende Por que Acho que é porque É da boca pra fora Não é não É Tem muita gente Que acha que é assim Eu O meu carinho Por vocês É Ele é muito silencioso Mas porque eu sou assim Eu sou uma pessoa É Minha mulher mesmo Me cobra Aliás Se não fosse minha mulher Eu não seria Um terço Do que eu sou hoje É Ela que faz Eu ligar pra minha mãe Ela que faz Eu ligar Com meus irmãos Eu tenho esse problema Eu sou uma pessoa Eu não sou uma pessoa Que nem o Chico falou Eu não gosto de gente Não Eu gosto de gente O meu trabalho Faz com que eu conviva Com muita gente Não tem como Eu não gostar Eu gosto de fazer O que eu faço E faço bem por isso Porque eu Eu tenho prazer No meu trabalho E o momento Que eu tô vivendo Assim como O Chico Foi problemático Ano passado Pra mim Não foi problemático Mas foi um Foi uma virada Totalmente Acho que vocês sabem Ano passado Praticamente Eu fiquei parado Só desenvolvendo O meu trabalho De hoje Que eu tenho Na empresa Que eu tenho hoje O projeto Do meu canal Ele ficou parado Eu não consegui Evoluir com ele Porque eu estava Passando por um desenvolvimento Eu deixei Eu tinha um trabalho Um diretor comercial Passou Milhares de pessoas Estão passando E eu acho que tem Sobre o último Foi o penúltimo vídeo Um inscrito chegou Falou assim Marcão Você tá na mesma pegada Do Carlão Ou seja Não precisei nem falar Perguntar Quem é o Carlão Porque eu já sei Quem é o Carlão E o cara E o cara Me falando Marcão Tá com a mesma pegada Do Carlão Aquilo me emocionou Porque A pessoa Ela vê Intimamente O que eu tento Fazer E enxerga O que o Carlos Também faz Entendeu É uma coisa Muito Profunda Não é simplesmente A gente faz Por fazer Eu tava Conversando isso Com o Carlão A gente Eu Pelo menos Eu não tenho A formação Pra falar com as pessoas Sobre psicologia Psicanálise Assim como o Carlão Não tem Ele já falou isso Nos vídeos dele também Mas a gente Tenta Eu sinto falta Do Carlão falando Cara Sinto falta Dos vídeos dele Mas sabe por que O Carlão O Carlão É conhecido por isso Porque ele fala Da experiência dele Da vivência dele E ele fala isso De coração aberto É esse o segredo Que é o que eu tento Fazer no meu canal Porque ali Eu não sou personagem Eu não tô fazendo Um personagem Ali Quando eu mostro Meus amigos Aquela coisa A gente vive aquilo De verdade E eu tento Passar A minha experiência De vida Que eu fui passando Porque a gente faz Cagada pra caralho Na vida toda Que nem o Carlão Quando ele fez lá O O Draw Draw My Life Cara É fantástico Porque Mexeu com muita gente E muita gente Se viu Naquilo ali Sim No momento Quando ele fala Que ele fez cagada Que ele se distanciou Você acha que Nós não fazemos isso Ao longo da vida Ele se expôs muito Ele tá aqui Ele tá aqui com a gente Mas assim A gente tá falando Como se ele não tivesse aqui Mas assim Ele vai falar tudo Mas ele se desnudou demais Cara Ele se expôs muito Com aquele Draw My Life Então Mas o mais bonito O mais importante Que ele fez aquilo Ele desenhou aquilo Pras pessoas Sabe aquela coisa Se eu não tá entendendo Eu vou desenhar pra você Ele desenhou aquilo De uma forma alegre Veja bem Ele não se vitimiu Não fez de vítima Aí é que tá o detalhe Ele não se fez de vítima Ele contou As cagadas A evolução da vida dele E as conquistas E é o que eu tento Passar a mesma coisa Cheio de problemas Porque todos nós Temos problemas A cabeça da gente Eu que trabalho com gente É complicado Eu fugi De ser diretor comercial Aí eu fiz o meu projeto Hoje Eu tô responsável De novo Tô responsável Por Oito famílias Eu sou responsável De novo A minha responsabilidade E eu estava fugindo disso Eu queria viver Uma vida Leve Eu queria viver Uma vida Mais Amena Porque você trabalha Com vendas Você trabalha É pesado É cansativo Cansativo mentalmente Eu tô dizendo Desgasta a gente A gente vive Equilibrando as pessoas Porque não é todo mundo Que tem uma inteligência emocional Pra conviver com a outra E o meu trabalho hoje Praticamente É diferente Antes Que eu tinha que Falar com CEO Tinha que falar Com diretor Tinha que falar Com gerente Com vendedor E com cliente Hoje Eu falo com pessoas Que eu quis Colocar do meu lado Eu escolhi Essas pessoas Todas as pessoas No meu ponto de vista Sonho de consumo De trabalhar junto Mas mesmo assim A gente A gente vive Nessa balança De emoções E controlar o outro Que vocês estavam falando De polarização Por isso que eu É triste Vou usar o que o Carlão falou É triste A gente ver Que a gente não pode Falar de política É triste Que a gente não pode Falar de moto Sem agressão E por isso que eu Larguei o futebol E que a gente Não pode falar De religião É essa a nossa vida São várias coisas Que a gente não pode Falar Mas é triste Não é Que eu estou revoltado Não Eu fico triste Eu fico triste Porque Nós deveríamos Falar sobre política Aí é que está o detalhe É uma obrigação Cívica Do cidadão Para com a comunidade Deveríamos Isso afeta tudo A política Inclusive afeta O que a gente mais gosta Que é moto Se você se importa Com as pessoas Você deveria Sim falar É assim o meu pensamento Sem Eu me estendi Desculpa Eu me estendi também Eu também Antes do Carlão falar Deixa eu só fechar aqui Carlão Você vai ter que falar Carlão Você vai ter que se entregar Em muita coisa E aí Essa generosidade toda Tanto sua Marcão Quanto do Carlão E ele ficou preocupado Mesmo Com o meu estado de saúde E eu fiquei muito emocionado Quando ele se ofereceu Para pagar Era muita grana E eu falei Não Carlão Segura aí as pontas Se eu precisar mesmo Eu vou te falar Eu vou te falar Tá bom Liga para mim Ele ficou super preocupado E aí eu consegui Pelo plano Consegui fazer tudo Pelo plano O valor ficou bem Mas pô Ficou 1.800 conto Para fazer os dois olhos Claro que eu não botei É Mas eu não botei Uma super Eu botei uma lente boa Mas eu só enxergo de longe Para enxergar de perto Eu tenho que usar óculos Virei tio mesmo Mas dane-se Cara Dane-se E deu tudo certo Consegui pagar Consegui fazer tudo No tempo certo E ele me procurou Ainda para saber Como é que eu estava Eu já tinha feito De um olho Ele fez E aí você está bem Cara Ele me acompanhou tudo Cara Você também ficou Me acompanhando Então assim Eu sou um cara De muita gratidão Sabe Com quem Gosta de mim Eu sou um cara Que eu sou reativo Então se alguém Me dá Amor Eu dou duas Três vezes Então vocês são Dois caras E você me fez Você fez Esse link Com o meu ídolo E eu não tenho Problema nenhum De falar isso Carlão É sim Cara É velho É Só deixando claro Eu não fiz Só porque você me pediu Eu fiz porque Conheci o Carlos E conheço você E sabia E sabia Que não ia ter problema nenhum São pessoas Que iam virar O que virou E o cara é meu amigo Hoje Imagina Você gosta da pessoa Você acompanha a pessoa Você tem É fã da pessoa E aí o cara vira teu amigo É louco É realização mesmo E eu não tenho problema De falar Eu sou tiete do Carlos mesmo Carlão Segura que é tua Manda lá gente E assim Eu vou acordar 5 horas da manhã Pronto Vamos fechar essa josta Enfim Eu acho que Vocês dois falaram Como é que foi A passagem Na pandemia A minha passagem Na pandemia Foi naquele começo Que Acho que Bem no começo Eu de fato Ofereci essa ajuda Pro Chico A ajuda Que não foi pro Chico Foi pra outras pessoas Chico Pode ficar tranquilo Acabou aparecendo Outras pessoas Que estavam precisando E precisando De equipamento Pra não fechar a empresa Precisando Então O que eu E a dona patroa A gente pôde fazer A gente fez Acho que teve Todo um movimento Da minha parte também Naquele início Naquele primeiro ano Da condições Das pessoas Que estavam trabalhando Num projeto Meio grande Que eu estava trabalhando Pra que elas ficassem em casa Eu continuei pagando O salário De todo mundo Ao longo do ano E E é isso E basicamente O resto do ano Fui eu Aqui em casa Cuidando Da nossa pequena Sendo pãe Sendo pãe Não que eu Não fosse antes Mas O que aconteceu Foi que Tal como eu Já apontuei uma vez Como esperado Ou desejado Enfim O sonhado Era que Essa situação Durasse No máximo Seis meses O trabalho Da dona patroa Pegou leve Nos primeiros meses E foi quando Eu voltei a produzir Conteúdo Pro canal Talvez Eu acho que Essa seja Uma pergunta De algumas pessoas Que possam estar assistindo Por que eu não estou Produzindo conteúdo Então eu tinha tempo Ela está ainda Ela está no mesmo lugar Carlão Trabalhando? Está no mesmo lugar Então os primeiros Quatro meses Dessa situação Que a gente vive hoje O pessoal pegou Mais leve Imaginando que Haveria uma volta Não houve essa volta E aí ela começou A trabalhar Pesado E trabalhar pesado É trabalhar Oito horas por dia E às vezes Até um pouco mais Em épocas Que a gente não estava Com crise De leitos E os números E os números Eram um pouco Menores Ela por vezes Saia duas vezes Por semana Para trabalhar Para fazer visita técnica Em espaços de arte No caso E isso acabou E isso toma o tempo Full time Da pessoa Então Eu até comentei com ela Eu virei E falei várias vezes Eu falei Nossa Eu estou morrendo De vontade De produzir conteúdo Mas o tempo Que me sobra Para produzir conteúdo Eu quero ficar sentado Tomando café Não porque seja um fardo Cuidar de um pequeno Ou de uma pequena Não, mas cansa Carlão Cansa Cansa sim Cansa 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 A gente sabe Cansa É aquele esquema E cansa mentalmente Porque você está Entregue para a pessoinha Que está em fase De desenvolvimento E se a necessidade dela É assistir Galinha Pintadinha Canal do Joãozinho Palavra Cantada Você fica aí Oito, dez horas Por dia Assistindo essas coisas Brincando com a boneca Fazendo casinha Brincando de correr Brincando de pega-pega E aí quando Eu era liberado A única coisa Que eu queria fazer Era Tomar café E fumar Né? Assim E E nos finais de semana Seria egoísmo Da minha parte Embora a dona Patria Falar Cara Pega o final de semana Entra no teu estúdio Fica full time Faz tudo aquilo Que você queria fazer Durante a semana No final de semana É injusto Né? Sabe por quê? Porque ela está trempando Oito, nove horas por dia Todo dia Né? E Diga-se de passagem Home office Estão trabalhando Mais do que Fisicamente Sim 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 Então é É muita sacanagem Né? Nos dois dias Que ela tem Para descansar De fato Ela Não consegue Não tem a possibilidade De dar uma espalhecida Não dá Né? E para ferrar um pouco Uma coisa que todo mundo Admira em mim Que é Nossa O Carlos consegue Fazer tudo Né? O Carlos consegue Fazer vida sonora O Carlos consegue Fazer roteiro O Carlos consegue Fazer umas Boas captações De imagem O Carlos consegue Editar O Carlos consegue Pós-produzir um vídeo Então Tudo isso Agrotirando Numa única pessoa só E ela tendo Quatro horas Oito horas Disponíveis Durante a semana É impossível Não tem como Sair algo Muito aquém Daquilo que eu gostaria De soltar E E aí Nesse sentido Eu resolvi Tirar o pé Mesmo E falar Não Não é a hora Não é Por conta De fatores externos Não é a hora Até tinha comentado Com o Marcão Antes da gente entrar É uma necessidade Que eu tenho E vou continuar tendo Essa necessidade De poder falar Sem nenhum tipo De filtro Que é uma coisa Que eu sempre tive No meu canal Que é uma coisa Que eu sempre tive Com a minha produção Artística Whatever Mas não é O momento Não é o meu momento É por conta De fatores externos E basicamente O ano de 2020 Foi isso Foi O Carlão Que é essa pessoa Que vos fala Lutando Para Para se manter São Represando Todos os meus projetos E tentando Me adequar A uma Uma realidade Que é a realidade Possível Eu sei que é muito Difícil Para muita gente Se adequar A uma realidade Possível Por exemplo Vamos citar Uma realidade Possível Muito pesada Aqui gente Alguém que você Ama muito Está com câncer Você O que é possível Dentro dessa Relação afetiva Sabe E você precisa É interessante Que você se conecte A essas possibilidades E tente extrair O melhor delas E basicamente Foi isso Que eu acabei fazendo Do meio do ano Para frente Entendi O que era A minha vida O que ela estava sendo E falei Não, beleza Vou tentar Viver da melhor Forma possível A melhor forma Possível É quando eu tiver Alguma folga Eu vou tomar café Para caramba Vou ver vídeo Do Jason Momoa Andando com as motos Rabo Duro Que está produzindo Um pouco Vou cultivar o sonho De pegar Sim Vou cultivar o sonho De quando De quando acabar Essa pandemia Comprar uma esporte Em 2008 O senhor Vai com o quadro dela Fazer Rabo Duro E fazer uma viagem Então é isso Eu vou poder te acompanhar Eu posso te acompanhar Claro Claro Minha moto Ela vai quebrar A cada 500 km Não tem problema Não tem problema Para você Está tudo bem A gente leva a barraca Para ficar do lado dela Eu espero Poder dar um cheiro E um beijo em vocês Aí no final do ano Eu já falei Para o Carlão Que a gente vai ficar No Alpender E tomando café E você vai também Demorou E eu vou ficar Beijando vocês Dá um beijo Carlão Olha que engraçado O dia que eu fui Para Salvador A trabalho Eu marquei Com o Chandler E o Chico Aí o Chandler Ou o Chico Não lembro mais quem Marcou numa churrascaria Foi Aí eu fui lá E eu falei Marca numa churrascaria Ou num restaurante Que eu vou pagar E falei Levem suas esposas Que eu vou pagar Para todo mundo Eu não A empresa ia pagar Bom O que que aconteceu Foi Chandler Me buscar Lá no hotel E fomos lá Para a churrascaria Aí chega Chico De carro Não de moto Foi No telão No telão Ele chegou Me abraçou Ele deu um pulo Para me abraçar Porque ele é Um pouquinho Mais baixo Ele deu um pulo Para me abraçar Me beijou Me beijou Eu senti Que eu estava Encontrando uma pessoa Que eu conheci Há 10 anos 15 anos Nós entramos Sentamos na churrascaria Eu aqui Ele aqui na frente E Chan aqui do lado É que você não conhece Chan Chan é uma moça O Chandler É o amor E ele Daquele jeito dele Marcão E aí E tal E Chico Daqui De frente Comigo Começou Que nem ele faz Nas lives dele E eu Quando eu olhei Faziam duas horas Que a gente Fechamos a churrascaria Fechamos a churrascaria E ninguém levantou Para comer Aí o Chico Solta Eu não Aí o Chico Só Ah Marcão Eu não como carne Eu falei Que porra Que é essa mano Os caras me marcam Numa churrascaria Eu não bebo também Não bebe Eu pedi para o Marcão Para não marcar Num bar Porque eu não queria Num bar Eu queria Num restaurante Mas marca Numa churrascaria Acho que foi o Chandler Só pode E o Chandler E o Chandler Só comendo O Chandler aqui do lado Ele olhando E levantava Comigo É que eu não como carne Eu não bebo Eu sou um porre Eu tomo café Eu falei Caraca Mas foram Mais de duas horas Sensacionais Ali Como se a gente Se conhecesse Ali Dez Quinze anos Por isso que Quando a gente se encontrar A gente precisa de tempo Tempo Muito tempo Para a gente ficar Aí Tomando café Isso Colocando As ideias Falando Mas Eu quero finalizar Eu vou ter que finalizar Que deu quatro horas e vinte Já são Uma e vinte e dois Cinco horas da manhã Não vou conseguir acordar O que que acontece Gente Eu agradeço Não O motociclismo Para mim foi importante Extremamente Aqui O pessoal fala muito Em liberdade Vento na cara Para mim liberdade Não foi isso Eu me libertei De muitas coisas Para mim Isso foi liberdade Andando de moto Muita gente Não acredita Não acredita Mas eu falo Eu descrevo Para vocês Mudou meu lifestyle De verdade A maneira de como Eu viajo A trabalho Inclusive Mas o youtube Cara Pior que a galera Reclama Me trouxe isso daqui Me trouxe isso daqui Várias pessoas Não Várias pessoas Não que eu estava Atrás de amigo Tá gente Tem gente que Ah Quero fazer isso Que eu preciso arrumar amigo Não Não era isso Eu tenho Não enche uma mão A quantidade de amigos Que eu tenho Desde a minha infância Assim que Igual o Carlão Eu conheci Acho que dois amigos dele Na casa dele Amigo Amigo Cara Mas eu agradeço A oportunidade De conhecer Pessoas Que eu escolhi Para conhecer também Como vocês O youtube Me trouxe Essa oportunidade Porque eu gosto De me relacionar Com pessoas Mais inteligentes Do que eu Primeiro As pessoas Têm que ser Mais inteligentes Que eu O Chico Dá um jeito No Marco Por favor É Vou dar Acho que ele Tá enganado Acho que ele Bebeu Eu falo isso Eu tô com a minha mulher Há 30 anos Porque ela é muito Mais inteligente Que eu E as pessoas Com que eu me relaciono Realmente Eu tenho que ver Tem que ser especiais Vocês são Mais duas pessoas Muito mais Do que especial Para mim Exatamente Pela maneira Como vocês Vocês Vem a vida E como vocês Levam a vida Cada um De uma maneira É isso Eu só agradeço De coração Mesmo Assim Eu só sinto muito Que eu tô longe De vocês Que eu não posso Pegar a moto E dar um beijo De vocês Agora Mas isso Eu espero Que no futuro Eu consiga morar No interior de São Paulo É minha vontade Meu desejo São Paulo Capital Nunca Mas Eu já morei Aí Não quero Mas no interior De São Paulo Já falei pra vocês Que eu tenho Tem vários Jundiaí Vinhedo Valinhos Eu farei isso Tudo aqui perto Agora não dá Agora não tenho como Mas eu quero E Bom Já pra fechar Então deixa eu Mandar um beijo Pra vocês Amo vocês dois É Eu Em breve estarei Em São Paulo Eu desejo Que vocês se cuidem Tá Se cuidem A parada ainda não acabou Tá quase Tá quase Pra gente tomar Essa josta Dessa vacina Que ameniza Assim Salva Diminui o risco Diminui o risco E não vira jacaré E não vira jacaré E Homem com homem Não vira lobisomem E mulher com mulher Não vira jacaré Não Nunca Eu sempre digo isso No meu canal É E é uma satisfação Cara Um amor que eu tenho Por vocês Obrigado É pouco Isso aqui é pouco Pra mim Cara Isso aqui é pouco É só o começo E Carlão Eu queria fazer uma pergunta Pra você Diga Quantas colheres de café Você faz o seu café Deixa eu ver Pra 600ml São Dá umas 4 colheres De sopa e meia Aquela jarrinha Tipo essa aqui Aquela jarrinha de metal Você usa Com aquele coador de meia Ah Isso Isso Exatamente 600ml De água Fervendo Pra umas 4 colheres Cheias De sopa A italiana Você tá falando Não Ele faz no 4 É Eu faço A italiana Eu faço até o nível O nível possível Porque eu quero Quando eu faço No café italiano Eu quero o café do demor Aquela outra Da prensa Aquela outra Da prensa É 10% De café E 300ml De água E qual o melhor café É o café Feito no No coador de meia Ou da prensa italiana É a minha pergunta Ah Tá Café É coador de meia Eu prefiro E eu te amo Viu velho Eu te amo De verdade Obrigado por existir E você Marco Eu te amo também Puta que pariu Amo você Vai Marco Vai Carlos Fala aí Bom gente Eu sempre comento isso Já em muitos vídeos E falei Pra eles Inclusive A internet Eu tô bastante tempo Na internet Já E a internet Ela Sempre foi muito Doce Né Porque Em vários períodos Da minha vida Ela Me trouxe Pessoas muito Importantes Né Pessoas Que eu Muito bem Pessoas Que eu amo Pessoas Que eu me preocupo Hoje Eu acho que 90% Dos meus amigos São aqueles Que eu conheci Na internet Não pelo Tinder Claro né Mas pelo Internet E Essas duas Pessoinhas Que estão aqui Uma em cada Tela Sabe Se vocês tiveram A oportunidade De cruzarem Com essas pessoas Na vida Reservo um tempinho Pra eles Porque Pelo menos Pra mim Foi aquele esquema De O santo Bateu Muito Rápido Muito Rápido Assim Por vezes A frase Ainda não havia Sido finalizada E o santo Já tinha batido São pessoas Que Tanto o Marco Quanto o Chico E olha que o Chico Ao vivo Então Eu acho que Você vai me beijar Eu vou beijar Vai ser precoce Vai ser precoce Porque ele é Fofinho Inclusive Eu sou gostoso Tá Entendi Então São São Pessoas Que tem Um carisma Muito grande E não é Só de carisma Que eles são feitos Eles são feitos De carisma De empatia De Incrivelmente Falando do Chico De temperança São dois caras Que eu admiro Muito 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 Admiro a trajetória Do Chico No Youtube Admiro a trajetória Do Marcão Na vida pessoal E por que não No Youtube Gosto Do Fuzerão Falando Quando você pega Uma estrada Você tem Até me arrepio A voz grossa Ui A voz grossa A voz grossa Do capacete E são pessoas Que Se eu falar Que eu quero Quero muito bem Eu tô sendo Leviano São pessoas Que tal como O Chico E o Marco Eu amo mesmo Enfim E o Youtube Ele me trouxe isso Ele me traz Esses amores Esses amores Que usam barba É Que a gente Espalhe isso Né gente Pras pessoas Amar Amar Não custa caro Não É bom Eu costumo dizer Alimente o amor Alimente a alegria Alimente Alimente o que é bom O que é melhor Pra cada um Eu acho que é mais fácil É certo a gente É É certo a gente saber Por vezes a gente Tá lá com o peito aberto E toma umas porradas No queixo Que pelo amor de Deus Né Mas faz parte da vida Essa é a graça Né C'est la vie Essa é a roleta russa É a roleta russa C'est la vie Exato C'est la vie Bom gente Eu agradeço aqui a galera Quase 40 pessoas ainda Maluco aqui É lógico Que se fosse no canal do Chico Tinha 300 Tô um monte de maluco ali Tudo Tudo se Espernendo Tudo lascado ali Mas eu Agradeço aqui O meu amigo Punch Tá dando boa Boas noites Beijo Punch É outra pessoa Que se vocês conhecerem Se apaixonam também Porque Primeiro que ele não é porteio Ele é Do interior da Argentina Então por isso que ele é decente Eu já fiz entrevista com o Punch Ele tem a rala mais bonita do Brasil Ele tem a rala mais bonita É o ser humano Que só pensa ajudar as pessoas É Bom Eu sou grato por isso Ele O pessoal que eu ando hoje Eu tenho a Eu sou muito iluminado A verdade é essa Eu sou muito iluminado As pessoas que passaram Aquelas pessoas que Nem deveriam ter passado Foi rápido Passou Pum Pum Pá Já era Mas aí Que nem um calão Nós estamos aí Acho que Nós estamos em 2021 Foi em 2017 Né calão Que a gente se conheceu 2017 2017 E a gente tá aí até hoje Tá distante Tá A gente não conversa toda hora Mas É o que eu digo sempre O amigo Você não precisa Tá toda hora falando O amigo não é aquele Que fica toda hora Lambendo o outro Amigo Não tem que falar O que você quer ouvir E sim O que você precisa ouvir Coloquem isso na cabeça Amigo é esse É aquele cara Que fala O que você precisa ouvir Te dá um tapa Né Fala Ô seu merda Tá fazendo bosta Amigo é esse Amigo É aquele que Se você sentir vontade Vai atrás E veja o que ele precisa Não Por falar Simplesmente Mas Faça isso Como foi a história Que eles contaram aqui E Eu só tenho a agradecer A vocês A toda a galera Que ficou até aí Ed Flying Toaster Nem vi passar o tempo Ed Eu vou continuar Levando minha moto Na Mamutes Não se preocupe É outra pessoa Doce Aliás Eu só Me dou com pessoas Doce As pessoas Tem que ter um doce Tem que ser realmente Carinhosa Eu tava falando Pra minha mulher Que até meu gato Que pensa que é cachorro Gosta mais de gente Ele gosta mais de gente Do que de outro gato Por quê? Porque aqui em casa Cara Cara Não tem Não tem guerra Não tem briga A gente só trata as coisas Com amor aqui Tem bronca Lógico que tem bronca Você acaba Tendo Mas é isso Que eu penso Na minha vida Pra meus amigos Cara Liberta-se Fala que você Ama a pessoa Fala que você Gosta da pessoa Caraca É isso Abraça Beija Você não gosta de beijar? Então abraça Faz o que você tem que fazer Cara É É isso que faz a gente Ficar bem Ficar bem Saúde mental Ela faz com que Seu corpo Fique melhor É a minha opinião Eu não sou especialista Então Eu só tenho a agradecer A vocês Meus Amores Obrigado mesmo De coração Vocês Abrilhantaram Mais um pouco Aqui Eu vou Finalizar Todos vocês Aí Um beijo Muito obrigado Um beijo Um beijo É Peraí que eu não sou tão doce O Pant Você é um alfajor Meu amigo Beijo Beijo